O povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa nº 123 de 2025. 2020 fica dispensada a leitura da ato da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Projeto, antes de passar a ordem do dia, eu vou conceder um minuto à deputada Talíria. Pois não, deputada? Obrigada, presidente. Presidente, eu preciso fazer uma denúncia. Na verdade, é uma denúncia e um apelo. Nesse momento, na ocupação com dezenas de famílias, ali atrás de CCBB, aqui em Brasília, no centro da política brasileira, está a tropa de choque da Polícia Militar do DF, que está a serviço do DF Legal, que também se encontra lá. E a informação que temos é que, por ordem do governador, o restante das famílias que lá se encontram, famílias constituídas por profissionais que são catadoras de materiais recicláveis, gente que não tem para onde ir, Lá está de pé uma escolinha que, inclusive, tem autorização da Secretaria de Educação para funcionar como retaguarda para as crianças ali. Só 30 segundos para concluir, presidente. Por gentileza. Obrigada. E, nesse momento, eu estou recebendo vídeos aqui de que, de forma truculenta, as pessoas estão sendo despejadas daquele local, a escolinha do Cerrado está sendo destruída e derrubada, com possibilidade de ter pessoas feridas que estão lá na resistência para possibilitar esse espaço das crianças estudarem. Isso, presidente, num cenário em que tem fila para a UTI no Distrito Federal, num cenário de crise sanitária aguda, o governo do Distrito Federal está, ao mesmo tempo, com uma denúncia e um apelo para que se interrompa essa ação que está sendo dada por ordem do governador do Distrito Federal, presidente. Obrigada. Obrigado, deputado. Obrigado. Projeto de lei nº 948 de 2021 do senhor Eudo Rocha. Continuação da votação em turno único do projeto de lei nº 948 de 2021, que altera a redação do artigo 2º da lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta. Requer nos termos do parágrafo único, inciso 2, alínea C, do artigo 83 do regimento interno, a retirada do projeto de lei nº 948 de 2021 da pauta da presente sessão, PSOL e PT, para encaminhar o requerimento. A favor, deputada Talília Petrone. Obrigada, presidente. Bem, deixa eu tentar me recompor para a pauta que está na mesa, porque, infelizmente, a deputada Érica está na sessão também, deputada aqui do Instituto Federal. É difícil falar de outra coisa, se não da operação que está acontecendo nesse momento. Lá, presidente, tem pessoas com deficiência, encadeirantes, tem mulheres grávidas, tem crianças. E, infelizmente, é desesperador nesse cenário de crise civilizatória que a gente está vivenciando, com mais de 330 mil mortos, com filas. 7 mil pessoas no Brasil esperam vaga no UTI para não morrerem sufocadas. E agora, nesse momento, a gente está, infelizmente, do nosso ponto de vista, consolidando a criação de uma fila dupla para acesso à vacina, num cenário em que há escassez de insumos, num cenário em que nem mesmo o governo, porque não quis comprar a vacina lá atrás, tem vacinas para oferecer para o povo brasileiro. Então, temos a possibilidade, nesse momento, de romper com o Plano Nacional de Imunização, de vacinar a gente sem critérios epidemiológicos. E, no meio disso tudo, aqui, o Distrito Federal, no centro da política brasileira, está em curso com a operação do governo do Distrito Federal, em conjunto com o suporte da Polícia Militar do Distrito Federal, para a derrubada de uma escola, para despejo de famílias, em uma pandemia. Então, é um negócio que eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um gestor, senhor presidente. O que se passa na cabeça de pessoas que despejam gente das suas casas em época de pandemia. A gente teve, durante a pandemia, mais de quase 10 mil despejos. Tem quase 70 mil pessoas ameaçadas de perder suas casas. E agora, enquanto estamos aqui, discutindo esse projeto, que, para nós, não é a solução para a crise sanitária que está em curso. Infelizmente, ele é a instituição de um furo à fila. Enquanto estamos discutindo aqui, aqui no remoto e aí no plenário, a gente tem uma operação em curso que está derrubando uma escolinha, uma operação em curso que está derrubando casas de trabalhadoras que trabalham com materiais recicláveis. E eu só tenho a lamentar, a implorar, para que interrompa-se esse, que é também um genocídio. Porque se a gente não quer privatizar a vacina, se a gente não quer que siga-se com a política de morte, no que se refere à saúde pública, despejar pessoas das suas casas, em época de pandemia, é também genocídio. E não pode esse parlamento ficar em silêncio, ficar omisso, porque isso é seconivente com o genocídio. Obrigado. Contra, deputado Coronel Tadeu. Senhor presidente, boa tarde ao senhor e boa tarde a todos os colegas. Nós estamos num período muito difícil, todos nós sabemos muito bem os números, todos nós sabemos o que isso está significando para o país inteiro, mas algumas coisas, alguns discursos acabam não se sustentando por algumas interpretações, às vezes, erradas. E em relação a esse projeto, o primeiro deles é alguma coisa que me deixa até bastante preocupado, é que o projeto fala de comprar vacinas, que empresas privadas poderiam comprar vacinas e distribuir aos seus funcionários. Primeiro, vai comprar vacina onde? Onde o mundo inteiro está à procura de vacinas. O mundo inteiro precisa vacinar. O mundo inteiro está precisando cada vez mais dessas ampolas, dessas ampolas mágicas, que hoje vem trazer um alento de vida para todos nós. O Brasil, o governo Bolsonaro, já conseguiu 560 milhões, mas isso não vai chover de uma hora para outra no nosso país. Isso virá ao longo do tempo. Sabemos que agora, nós sabemos que nós vamos sair dessa pandemia mais cedo ou mais tarde, esperamos que seja breve. Mas o projeto diz exatamente que quem quiser comprar essas vacinas vai ter que esperar os governos serem atendidos. Então, é uma coisa muito óbvia que está na lei. É uma coisa muito óbvia que qualquer um que queira comprar uma vacina ou terá que ser uma vacina nova, onde o produto não está comprometido com nenhum governo, com ninguém que esteja na frente solicitando essa compra, ou vai ter que ir para o final da fila mesmo. Isso é muito óbvio. Agora, não me é óbvio, em nenhum momento eu consigo entender como é que o governo que já entregou 43 milhões de vacinas tem apenas 20, 21, 22 milhões de pessoas vacinadas. Onde é que estão 20 milhões de doses de vacinas que deveria obrigatoriamente estar nos braços dos brasileiros? Então, estão matando-se. Os governadores que jogam contra a essa solução da pandemia, os governadores que jogam contra qualquer solução que queira se dar para essa pandemia, estão escondendo vacinas. Isso é um crime que precisa ser apurado imediatamente, porque não dá para conceber estoque de vacina por parte dos governadores. Obrigado. Orientação. PSL. O PSL e o bloco, esse assunto já foi bastante debatido, está na hora de nós enfrentarmos a votação. Então, solicito que, independente da orientação dos demais integrantes do bloco, nós possamos ser contra a retirada de pauta. PSL não, para o bloco e governo. PT. Eu gostaria de encaminhar também. Deputada Daíta. PT, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, entende que esta matéria não é prioritária para o momento que nós estamos vivendo. ela não aumenta uma dose a mais no plano nacional de imunização, até porque todos dizem aqui que só depois que o plano for atendido é que você poderá fazer a aquisição. Significa dizer, senhor presidente, que se isto é verdade, não é necessário este projeto de lei. Se não é verdade, nós estaremos criando e institucionalizando o fura-fila. Exatamente por isso, nós somos contra este projeto e entendemos que ele não atende a urgência que o momento requer. Por isso, encaminhamos favoravelmente a retirada de pauta. Obrigado. PSB. PSB, sim, presidente, sim. PSB, sim. PDT. PDT, sim, presidente. PDT, sim. Solidariedade. Pessoal. O pessoal orienta sim, presidente, porque entende que essa não é a solução para a crise sanitária que está em curso no momento. A gente precisa garantir que as vacinas cheguem o mais rápido possível, obviamente, mas que cheguem garantindo o Plano Nacional de Imunização. É fundamental que aqueles que têm mais riscos diante dessa grave pandemia sejam os primeiros e primeiras a serem vacinados, senhor presidente. Infelizmente, num cenário de falta de insumos, num cenário em que, infelizmente, o governo federal abriu mão de comprar as vacinas lá atrás e agora estamos sofrendo com falta de vacina, abrir um mercado paralelo, uma fila que não respeite o Plano Municipal, o Plano Nacional de Imunização, não é o caminho que nós entendemos que seja um caminho muito mais a serviço da lista econômica que domina o país do que a serviço do povo brasileiro. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Valília. Novo. Presidente, nós somos contra a restidade de pauta, esse assunto já foi longamente esclarecido ontem, não há como se defender uma justificativa de fura fila em virtude da literalidade, repito, do parágrafo 6º do artigo 2º da lei que votamos ontem, porque somente poderão ser entregues, contratados na iniciativa privada, vacinas após as que contratadas pelo Poder Público já tenham sido entregues. Então, nós somos contra a retirada, vamos votar logo esses três destaques que faltam. Obrigado. Obrigado. PC do B. PC do B. Cidadania. PV. Rede. Deputada Joene. Boa tarde, seu presidente. A rede é a favor da retirada de pauta, justamente porque nós estamos protegendo o Plano Nacional de Imunização, os grupos prioritários, justamente para que atendam ele nessa linha, por haver uma vulnerabilidade bastante grande e preocupante. Já ultrapassa o número de 4 mil mortos e a gente precisa avançar e seguir os critérios do cientista, especialista e principalmente do que a gente já debateu e aprovou nessa casa. A rede é a favor da retirada. Maioria. Presidente Marcelo, PV. PV. Partido Verde, oriento, voto não à retirada de pauta para que continuemos a apreciação da matéria hoje. PV, não. maioria, minoria. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas, deputados, deputadas, boa tarde ao povo brasileiro. Esse projeto, presidente, é uma vergonha mundial para o Brasil. É um projeto para privilegiar poucos num esquema de fura-fila que vai desestruturar o Plano Nacional de Imunização e vai colocar vacinas privilegiadamente à disposição de pessoas com menos risco, enquanto pessoas com mais risco continuarão sem vacina. A verdade, diferente do que disse o deputado Coronel Tadeu, é que o governo Bolsonaro entregou até o momento apenas 26 milhões de vacinas no Brasil. Promete 25 milhões para abril, isto é pouquíssimo para o que o país precisa. então chega de mentir e iludir neste Parlamento falando em 560 milhões, 600 milhões de vacina. O governo Bolsonaro não comprou as vacinas que deveria ter comprado. Senhor presidente, eu quero encaminhar também. Já passo, deputado Serini. Oposição. Ok. PL. O PL, senhor presidente, encaminhar não. Eu quero mais uma vez fazer um registro e um pedido muito especial. Ontem, nós ficamos até tarde da noite e ouvindo sempre os mesmos discursos. O maior respeito que eu tenho a todos. Agora, todos queriam mais vacinas. o governo federal já distribuiu 43 milhões de doses de vacina no Brasil e foram imunizados 29 milhões de brasileiros. Número do Ministério da Saúde. 43 milhões de doses. Foram imunizados 29 milhões até agora. em torno de 50% só daquilo que foi distribuído. Então, os empresários que vão prestar um grande serviço para o país colocando a economia para andar. Então, esse projeto é fundamental para a nossa economia e para a nossa saúde. Vamos votar não agora e depois a favor do projeto. Obrigado. A presidência solicita as senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg parlamentar. Está iniciada a votação. Eu acho que no início dos trabalhos a deputada Érica Cocay eu acho que tentou pedir a palavra se a deputada Érica Cocay estiver online eu... Presidente Marcelo também deputado Bom Gás um minuto por favor. Ok, eu vou iniciar pela deputada Érica Cocay até porque eu imagino que tem a relação com o acontecido agora aqui no Distrito Federal. Vassa Excelência tem a palavra deputada Érica e eu peço desculpa por ter por não ter aberto a fala naquele momento. Não por isso presidente é sobre realmente a denúncia que faz a deputada Talíria. Nós temos uma ocupação que são pessoas que vivem de materiais reciclados estão com catadores de materiais recicláveis e que ficam ali porque é próximo do lugar onde elas tiram seu sustento e que foram vítimas de uma derrubada muito violenta tem até bebês sabe? Bebês e ali foi construída uma escola e essa escola foi construída a alcoolização inclusive com aval eu diria da própria Secretaria de Educação como reforço àquelas crianças que ali estão e o governo quer destruir inclusive a escola nesse momento houve uma ação em um primeiro momento para suspender a derrubada que o governo fez todo o esforço para poder caçar essa liminar mas o porquê que peço a palavra para ver a possibilidade presidente de nós termos uma posição uma posição da presidência da casa da mesa diretora para que solicitar o governo do Distrito Federal para interromper esse processo para estabelecer um processo negocial porque apenas para concluir porque é primeiro essas famílias estão sem receber qualquer tipo de auxílio não necessariamente não recebemos qualquer tipo de auxílio inclusive o auxílio que foi aprovado pela Câmara Digital de 400 reais e é preciso negociar as condições de incluí-las em programas habitacionais de assegurar alguma forma de sobrevivência então gostaria de solicitar a vossa excelência a possibilidade da direção da presidência da casa entrar em contato com o governo do Distrito Federal fazendo essa solicitação para que nós possamos uma comissão de parlamentares aqui da Câmara pode ser capaz eu peço que abra para a deputada Erika concluir só um pouquinho deputada Erika não apenas isso é para que nós possamos tentar suspender esse processo de derrubada que é um desespero um sofrimento de uma população que está sofrendo muito aqui no Distrito Federal nós estamos como disse a deputada Talíria numa realidade que não é diferente da realidade brasileira com muitas mortes ao mesmo tempo com muito esgotamento e colapso do sistema de saúde e essas pessoas entregues a nada jogadas como se coisas fossem e então portanto eu gostaria de solicitar a vossa excelência a possibilidade de uma comunicação com o governador do Distrito Federal para suspender e tentar receber uma comissão de parlamentares para que a gente possa tentar construir uma solução que não seja esse sofrimento tão profundo que está se impondo nessas pessoas Obrigado deputada Érica até por respeito a nossa hierarquia interna da casa eu vou fazer contato agora com o presidente Arthur Lira e dialogar com ele um mecanismo que a gente possa intermediar esse diálogo com o governo do Distrito Federal Deputado Bongás Deputado Bongás só um pouco Deputado Jorge Sola Deputado Bongás Deputado Jorge Sola e eu vou encerrar a votação Presidente eu queria na mesma linha que a deputada Talíria já fez a manifestação da denúncia em relação ao despejo o encaminhamento que a senhora já aceitou encaminhar da deputada Érica eu quero dizer que nós temos a solicitação de votarmos projetos nesse período um dos projetos é da deputada Natália do nosso partido que diz o seguinte é proibir despejos desocupações ou remoções forçadas de antiterrídio da pandemia esse projeto da deputada Natália está pronto para ser votado a deputada para ser votada está pronto para ser votada eu quero impunir com os encaminhamentos que essa casa se deduz sobre esse problema que votemos o mais rápido possível esse projeto para proibir despejos desocupações forçadas que estão acontecendo pelo Brasil afora como é o caso específico aqui do DF peço urgência para que votemos o mais rápido possível esse projeto obrigado deputado fala obrigado presidente nós estamos vivendo tempos realmente muito difíceis além desses despejos do Distrito Federal nós estamos aqui na Bahia com a refinaria Landufo Alves a primeira do Brasil entregue a preços vice e presidente o Tribunal de Contas da União deu um prazo para analisar se irá reverter ou não essa entrega com preços que a XP investimentos diversas instituições da área de crédito diversas instituições da área de avaliação patrimonial já deram parecer contrário ao preço que está sendo entregue para o fundo árabe a maior a segunda maior refinaria e a primeira do Brasil não quero pedir a Câmara Federal que se alie nos esforços para apoiar a ação que está sendo feita para reverter essa decisão porque nós não podemos continuar perdente alô pois não deputado não eu pedi o apoio de vossa excelência com o presidente dessa casa de todos os parlamentares para que suspenda as ações de represália as greves dos petroleiros são 30 dias de luta contra a entrega do patrimônio público nacional o Tribunal de Contas da União deu um prazo para analisar a reversão dessa entrega a preços vice então pedi que a gente possa conseguir intermediar o apoio à luta dos petroleiros possa intermediar a suspensão da represália que está sendo feita a greve de 30 dias já que está trabalhando para tentar reverter essa entrega da nossa refinaria pedir o apoio para que a gente consiga apoiar os petroleiros defender o patrimônio nacional defender o petróleo e a refinaria Andufo Alves no momento em que está sendo entregue daqui a alguns dias a direção da Petrobras está sendo mudada e eles estão fazendo os extertores da sua gestão uma ação lesiva ao patrimônio nacional então me alio aqui presidente ao pedido de apoio na defesa do patrimônio da população brasileira na defesa da refinaria Andufo Alves no apoio à greve dos petroleiros da Relam obrigado Encerrada a votação Deputado Daniel Daqui a pouco Deputado Daniel Na próxima votação O PCdoB gostaria de encaminhar essa votação que não teve oportunidade O Cidadania encaminha não e eu passo a palavra ao PCdoB É só que eu vou Agradecendo a Vossa Excelência que o PCdoB naturalmente encaminha sim a retirada de pauta considerando que não há nenhuma justificativa para votarmos essa matéria que está caracterizada como fura-fila E também para registrar Sr. Presidente a alegria de o município de Capela do Alto Alegre aqui no interior da Bahia governado por um prefeito do PCdoB o doutor Ney registrou desde domingo que está livre de pessoas com o coronavírus ativo é um feito extraordinário no controle epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia não consta nenhum cidadão de Capela do Alto Alegre com coronavírus ativo e isso é em função das medidas levando em conta as ciências que foram adotadas lá parabéns Obrigado deputado Daniel encerrada a votação Agora 3 e 29 encerrada a votação do requerimento de retirada de pauta desse projeto de lei 948 votos não o requerimento está rejeitado passa-se a continuação da votação destaque de bancada número 1 requer nos termos do artigo 161 inciso 2 e parágrafo 2 do regimento interno destaque para a votação da emenda de plenário número 2 PT para encaminhar o requerimento PT deputado Bongás Deputado Bongás Deputado Alexandre Padilha Senhor presidente eu ouvi atentamente a dificuldade de alguns parlamentares que tentam iludir o povo brasileiro dizendo que estão trazendo mais vacinas com essa medida a dificuldade que estão tendo por serem questionados serem cobrados daqui a pouco vão dizer que mudaram de opinião estão tendo que explicar até para apresentador de TV e digam mais se preparem porque essa dificuldade vai só aumentar porque ontem hoje fizeram palavras não leram exatamente o que está no texto mas daqui a pouco quando a realidade começar a mostrar banqueiros sendo vacinados antes de idosos de 65 anos banqueiros sendo vacinados antes de pessoas com 50 anos que tenham doença pulmonar doença cardíaca não tem palavra que esconda aliás quero dizer que o parlamentar que disse que está garantido que nenhuma vacina será comprada antes de ser entregue todas as vacinas no setor público está faltando com a verdade não é isso que diz o texto o que diz o texto é que as vacinas já compradas pelo Ministério da Saúde que não poderão ser compradas pelas empresas mas sabe por que não poderão? porque quem vendeu para o Ministério da Saúde já disse publicamente que não vende para empresário nem aqui no Brasil nem na Europa nem nos Estados Unidos porque são empresas sérias que não se submetem a essa ação inescrupulosa que infelizmente está sendo aprovada que vai furar a fila da vacina no nosso país já disseram que não vendem que não fazem negócio e não fazem porque sabe da insegurança que é essa ação sabe inclusive que isso que está no texto da lei que a autoridade da OMS não está exigindo a certificação de nível 4 que é o que estava na lei anterior ou são parlamentares estão aprovando algo que vai permitir a importação de vacinas de baixa qualidade e o nosso destaque senhor presidente é para impedir que de qualquer forma as empresas que comprem essas vacinas façam algum tipo de desconto no imposto de renda ou desconto em alguns tributos utilizando isso dizendo que é gasto de saúde para os trabalhadores nós não podemos permitir que o dinheiro do povo brasileiro dos impostos pagos pelos cidadãos financiem um fura-fila vergonhoso diante da maior pandemia da nossa história senhor presidente orientação PSL governo e bloco PT 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 presidente por não deputado fala PT está mais uma vez registrando a preocupação com o desastre com a tragédia com o genocídio que acontece no Brasil hoje 21 capitais estão com as UTIs completamente lotadas e aqui continuamos votando um projeto para furar a fila das vacinas a maioria das capitais já está sem estoque para garantir a continuidade da vacinação presidente e aqui continuamos votando para que os poucos botes salvavidas as poucas vacinas que puderem ser compradas em vez de serem destinadas a população que mais precisa aos idosos as pessoas com doenças crônicas serem destinadas à elite aos donos do poder aos donos do dinheiro não podemos aceitar aprovar esse projeto fura fila presidente muito menos que ele seja usado para lançar no imposto de renda contra esse projeto PSB PSB PL deputado Scherini o PL orienta pelo bloco deputado Scherini por favor posso encaminhar pelo bloco por favor nós encaminhamos não a esse requerimento temos a convicção de que o Brasil está caminhando no rumo certo em relação à vacinação já foram distribuídas 43 milhões de doses 29 milhões que foram colocados para a população até agora temos hoje até o final do mês todas as pessoas com mais de 60 anos no Brasil estarão vacinadas então nós não podemos aumentar mais a pandemia ainda do tamanho que ela é porque nós líderes responsáveis temos que levar uma palavra de alento para as pessoas e não só a desgraça e não só esse caos que infelizmente alguns gostam de pintar tudo pensando nas eleições do ano que vem vamos pensar no Brasil agora vamos votar esse projeto que ele vai ajudar muito para aumentar a vacinação no Brasil PSB PDT deputado Volney presidente muito boa tarde boa tarde senhoras e senhores parlamentares senhores e senhores líderes presidente eu peço que vossa excelência agregue meu tempo de líder essa minha fala de encaminhamento dessa votação ok deputado Volney peço que muito obrigado muito obrigado presidente esse assunto tem moralizado a imprensa os grupos de whatsapp e a discussão nas casas nas famílias de todo o Brasil afinal de contas é bom ou é ruim abrir para que a iniciativa privada possa comprar e distribuir suas próprias vacinas para os seus empresários para os seus funcionários e eu acho que é importante deixar aqui claro é clara a posição do PDT a minha posição pessoal nesse assunto e eu quero começar fazendo a seguinte indagação existe vacina para todo mundo tem vacina para todo mundo e a resposta é não porque se tivesse o governo teria feito a vacinação de forma rápida como era a vacinação da H1N1 não tem vacina para todo mundo e o que é que acontece como não tem vacina para todo mundo a gente assiste a um único critério que é o critério de idade poucos outros critérios que são fora disso mas o critério básico é o critério de idade então o sujeito que tem dinheiro no Brasil ele é acostumado a arrumar uma maneira de chegar na frente dos outros de colocar os outros para trás de garantir o seu de garantir a sua família então o dinheiro encontra seus caminhos e o dinheiro encontrou o caminho do PL 948 que é o empresário que não tem a idade que não está incluído nos critérios do plano nacional de imunização ele agora vai poder comprar a vacina para si para sua família e para os seus funcionários mas olha o que é que vai acontecer se o SUS compra uma vacina por 10 dólares o sujeito do banco o banqueiro ele vai oferecer 100 dólares nessa vacina o empresário do grande grupo da grande empresa e eu sou empresário e sei que é isso que vai acontecer eu poderia estar calado aqui e me beneficiar compro para mim compro para minha empresa me vacino tenho 48 anos de idade e vou tomar minha vacina na frente dos idosos dos que tem doenças dos vulneráveis mas eu quero defender aqui o SUS e eu acho que essa fila do SUS ela é muito democrática transparente didática é muito importante a gente ver Silvio Santos a gente ver Jô Soares Faustão Roberto Carlos no postinho lá esperando a sua dose de vacina dada pelo SUS pelo critério de idade nós com esse projeto vamos abrir o leilão no Brasil vai ter vacina quem tiver mais dinheiro para gastar e óbvio na hora que os empresários mostrarem o seu dinheiro mostrarem um monte de dinheiro para quem tem vacina para oferecer esses vão deixar de entregar o SUS é óbvio que vai acontecer isso as desculpas serão as maiores e as mais mirabolantes não chegou para o Brasil por isso não chegou por aquilo o insumo tal está faltando mas na verdade é porque agora vai ser muito mais lucrativo vai ser muito mais importante vai ser muito mais vantajoso vender para a iniciativa privada do que vender para o governo brasileiro vender para o SUS e eu aqui falo com a moral digamos assim de quem era adepto dessa ideia eu achava que realmente quanto mais tivesse vacina gente comprando vacina espalhado era melhor porque ajudava a vacinar até que fui ouvir os especialistas fui ouvir os médicos fui ouvir as pessoas que são entendidas do SUS que são estudiosos do SUS que vivem na ponta no SUS e hoje eu sou radicalmente contrário a esse projeto 948 eu acho que a Câmara dos Deputados está cometendo um erro um erro grave e é por isso que eu uso o tempo de líder como líder do PDT para fazer esse alerta a essa casa não quero ter meu voto vinculado a esse 948 vou divulgar amplamente nas minhas redes sociais para que o meu eleitor saiba que o deputado federal Vôme Queiroz do PDT de Pernambuco votou não ao projeto 948 se opôs veementemente fez discurso contra alertou os deputados que isso é um absurdo e é isso que eu quero deixar patente nessa tarde o que é que vai acontecer os preços vão disparar o custo da vacina que podia ser 10 dólares para o SUS vai ser vendido vai ser ofertado a 100 dólares pela iniciativa privada e isso é nada mais nada menos do que o fura fila com dinheiro quem tiver dinheiro vai gastar mais vai se imunizar na frente dos que não tem e o SUS vai ficar no rabo da gata como se diz aqui em Pernambuco vai ficar para o fim vai ficar para o que sobrar depois de todo mundo que tem dinheiro comprar sua vacina então para que esse projeto fura fila com dinheiro seja rejeitada preciso ter o voto dos parlamentares e eu faço aqui encarecidamente esse apelo para que nós derrotemos esse projeto para que nós modifiquemos esse projeto para que nós voltemos atrás porque os deputados já estão arrependidos ora eu vi um parlamentar dizendo que o governo já comprou doses para toda sua população e os senhores e minhas senhoras quem aqui nessa casa aposta uma pataca nessa palavra do governo federal do governo Bolsonaro quem aposta sua vida numa informação dada pelo governo federal ninguém então nós temos que obedecer o plano nacional de imunização os critérios tem que ser os critérios do plano nacional de imunização é isso que eu defendo vamos deixar o dinheiro para outra oportunidade o governo brasileiro precisa disponibilizar as doses para os vulneráveis para aqueles que estão cumprindo as idades definidas no plano nacional de imunização e isso tem que ser um mutirão e os empresários tem que ajudar o governo é investindo dinheiro no governo é ajudando o governo a cumprir essas metas e não espalhando para que cada um por si possa resolver o seu problema então a nossa posição que eu queria deixar claro aqui nesta tarde é que o PDT é contra esse PL 948 e eu pessoalmente quero deixar aqui a... Obrigado deputado Vône Obrigado deputado Vône PDT sim Solidariedade não Presidente Solidariedade não Pessoal Presidente Peço ao sim e eu hoje não tem jeito vou insistir aqui no tema do despejo infelizmente a escola foi derrubada as casas foram derrubadas não sei se se tem pessoas machucadas ou não o que eu vi de notícia seu presidente é que há pessoas detidas sendo nesse momento a princípio pelo que eu peguei de informação levadas para a delegacia foi uma ação extremamente truculenta que derrubou a Escolinha do Cerrado que derrubou lugares de moradia de profissionais de trabalhadoras de materiais recicláveis e o que eu acho importante falar aqui mais uma vez sobre esse tema é para que as pessoas cheguem em segurança ao menos na delegacia lamentável o DT manifestante que está lutando por moradia mas é inadmissível que haja qualquer violência além da que já foi feita com quem luta por moradia novo novo é não ao requerimento presidente novo não PC do B presidente o PC do B encaminha pode prosseguir deputado Daniel pode prosseguir deputado Daniel pode prosseguir dê o tempo seu presidente o PC do B seu presidente quer encaminhar sim a esse destaque nós não podemos permitir o fura-fila e muito menos permitir que se utilize de recursos públicos das deduções tributárias para estimular que se fure a fila da o SUS da imunização do plano nacional de imunização é um absurdo nós acompanhamos no Brasil que ao não ouvir a ciência nós levamos o país a esse caos que está aí mais uma vez todos os cientistas todos os que entendem da matéria afirmam que o caminho da apertura da compra de vacinas pelo mercado é um caos é aumentar o caos por isso o PC do B é sim ao destaque PC do B sim cidadania PV senhor presidente o cidadania desculpe aí o lápis pois não deputado Arnaldo mas nós encaminharemos senhor presidente bem objetivamente contrário ao requerimento e faço duas menções rápidas que tem a ver com a matéria primeiro saudar aquilo que foi o início hoje da vacinação feita em São Paulo pelo governador Doria dos profissionais da área de segurança pública assim como nós teremos também a vacinação dos profissionais ligados à educação um bom passo dado por São Paulo que merece nosso total apoio e que nós festejamos porque com isso qualificamos esses dois setores para poderem cumprir melhor as suas atribuições e dizer também de uma moção que eu apresentei que peço apoio de colegas todos parlamentares dessa casa que é uma moção de apoio ao Instituto Butantan aquilo que fez o governador quando prestigiou o Instituto Butantan aquilo que nós fizemos na votação da medida provisória 1003 também buscando garantir que o Butantan pudesse integrar e fornecer ao plano nacional de imunização e a pressão que fizemos para que o governo pudesse o governo federal manter os contratos com o Butantan porque por surpreender de que pareça estava ameaçado isso tem sido garantidor hoje mais de 85% das vacinas que se aplicam no Brasil Obrigado deputado P.V. P.V. Eu gostaria de corrigir a orientação do novo presidente nós orientamos sim para dividir o custo da compra das vacinas é eficaz então mudar a orientação para sim por favor novo sim P.V. O partido verde em caminho voto sim ao destaque Presidente a rede é sim a emenda esse é o destaque do PT que proíbe a isenção tributária de empresas que comprarem e aplicarem a vacina contra o Covid eu quero nessa oportunidade presidente Marcelo vamos saudar os povos indígenas em todo o país que se encontram em mobilizações de reuniões virtuais que hoje a pandemia impede mas iniciam uma jornada de discussões sobre a situação dos povos indígenas no Brasil esse mês de abril é considerado o mês da resistência dos povos indígenas onde em tempos anteriores a pandemia os povos indígenas viram em Brasília discutiam suas demandas e apresentavam as autoridades brasileiras então quero saudar a todos os povos indígenas por essa resistência pela luta sempre de respeito e dignidade à vida dos povos indígenas a rede orienta assim a imensa presidente maioria senhor presidente nós queremos mais uma vez chamar a atenção do povo brasileiro neste momento nós estamos aqui há mais de uma semana tentando voltar um projeto de lei que vai facilitar o processo de vacinação no Brasil e que vai colocar mais atores nesse processo de vacinação vacinar uma nação como o Brasil não é fácil mais de 200 milhões de pessoas nós precisamos da ajuda de todos dos municípios dos estados da união do setor privado das ONGs das igrejas e o setor privado se apresentou para ajudar no processo de vacinação além da carga tributária altíssima que o setor privado já paga no Brasil se apresentou para comprar vacina para vacinar os seus funcionários que 90% ou mais são usuários do SUS já estão prestando um grande serviço e nós temos que aprovar esse proveito senhor presidente por isso nós vamos ser não Obrigado Minoria Presidente eu ouvi com atenção o líder da maioria o Brasil não precisa de mais atores para enfrentar o desafio de vacinar com dignidade toda a população brasileira se esses atores presidente Marcelo Ramos querem entrar para furar a fila deputado Sol esses atores querem usar o poder econômico para furar a fila e garantir vacina privilegiada para talvez 500 mil pessoas 1 milhão de pessoas quem é que me garante deputada Natália que um banco extremamente poderoso não vai chamar os seus clientes VIP para vaciná-los com essas vacinas e aonde eles vão comprar essas vacinas vão comprar no mesmo lugar onde falta para fornecer para o Brasil hoje o Brasil precisa de 350 milhões de doses de vacina por que que autorizaram a compra de vacina não autorizada pela Anvisa é porque eles querem buscar a vacina da Sputnik que não querem entregar para o consórcio do Nordeste para vacinar pelo SUS esta que é a verdade presidente proposição a proposição vota sim vota sim é o destaque é um absurdo que nós estejamos discutindo aqui furar a fila furar a fila ou se comprar um lugar privilegiado na fila isso é um absurdo no país que tem tantas desigualdades e absurdo maior é que se furar a fila é que se furar a lista presidente só para recompor o meu tempo é que se furar a fila ele se dê com recurso público ou seja que você isenta impostos de empresários para que eles possam ter um lugar privilegiado na fila com relação a vacinação isso é um absurdo que nós estamos discutindo aqui por isso não há nenhuma dúvida sobre a oportunidade deste emenda e aproveito apenas presidente para fazer mais um apelo para que a presidência da casa possa ligar para o governador do Distrito Federal nós temos a prova de choque dezenas de policiais jovens em cima do teto da escola para protegê-la e mesmo assim a determinação de derrubar a escola e derrubar as casas deputada Érico o presidente Artuliro acabou de chegar aqui na casa e como eu já tinha avisado a vossa excelência vou já tratar com ele sobre esse assunto em votação a presidência solicita as senhoras deputadas aos senhores deputados que registrem seus votos no Infoleg parlamentar está iniciada a votação pela ordem do deputado Lucas Vigília senhor presidente o próximo destaque é um destaque de minha autoria e conversando com a nobre relatora deputada Celina Leão a gente viu que não haverá prejuízo no texto que o destaque que eu fiz seria mais um preciosismo para dar uma uma clareza melhor mas que não haveria prejuízo pela intenção então eu gostaria aqui de retirar o destaque senhor presidente qual é o destaque deputado é o destaque número 10 destaque número 10 obrigado presidente pediria um minuto por favor antes só antes de passar para a deputada Natália só um pouquinho deputado antes de passar para a deputada Natália vou passar o deputado Léo de Brito que me fez uma solicitação aqui pelo celular deputado Léo de Brito depois deputado da Natália Bonavide deputado Léo de Brito presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados quero comunicar aqui ao congresso nacional e também a todo o Brasil que aqui no estado do Acre nós recebemos mais de 160 mil vacinas e só pouco mais de 60 mil pessoas foram vacinadas então eu entrei no Ministério Federal ontem aqui para que seja investigada onde é que foram parar essas 100 mil vacinas mais e quero aqui externar também a minha preocupação em relação a crise social que se abate no Brasil ontem a Petrobras anunciou um aumento de 39% no gás natural que vai acontecer agora no meio de maio as pessoas estão passando fome a carne está cara alimentação está cara combustível está caro e o Ministério da Saúde inclusive agora vai aumentar os medicamentos em 10% e reduzir o programa farmácia popular por isso que nós convocamos o ministro na comissão de fiscalização e controle peço o registro na voz do Brasil senhor presidente obrigado deputado deputado Léo deputada Natália Bonavides obrigada presidente eu queria aqui fazer coro a deputada Érica a deputada Talíria ao deputado Bogás enfim a todos os parlamentares que estão vindo aqui se manifestar sobre esse tema dos despejos no meio da pandemia está acontecendo agora aqui em Brasília a derrubada de uma escola com parte de uma dessas ações que constituem um crime presidente nós estamos no meio da pandemia as pessoas estão passando fome elas não estão conseguindo ter acesso às condições mais básicas de sobrevivência e aí vamos tirar dessas pessoas do teto quando tudo que se fala é que nesse momento as pessoas precisam o quanto puderem o máximo possível se resguardarem em casa presidente nós temos aqui nessa casa um projeto de lei que está pensado a vários outros tem a urgência aprovada se trata do projeto de lei 1975 apensado a projeto 827 eu gostaria de reforçar todos os pedidos que foram feitos aqui o projeto de suspensão dos desprezinhos na pandemia precisa ser pautado com urgência é questão de vida das pessoas presidente muito obrigada presidente eu tinha pedido um minuto por favor tinha sido concedido foi o deputado Jorge depois de deputada Natália deputado Jorge Sola por favor obrigado presidente eu queria duas observações presidente primeiro é que o destaque do PT que está sendo votado ele garante que não repassarão o custo das vacinas compradas pelo setor privado para o conjunto da população tiraram o bode na sala que era isenção do imposto de renda só que nada impede que os empresários joguem essa despesa como despesa de atenção à saúde dos funcionários a gente sabe que vão fazer porque eles não fazem não dão um prego sem estopa não fazem nada por filantropia então é importante esse destaque segundo que o destaque retirado agora o destaque 10 é o que garantiria que não apenas os ricos pudessem comprar a vacina também associações de carroceiros também associações de sindicatos como a relatora disse que não é esse projeto não é para associação de carroceiro não é para pobre não é para remediado é para rico por isso que foi importante o destaque que foi retirado infelizmente o destaque saiu o Solidariedade retirou o destaque mas era um destaque que garantiria que não fosse só para milionário esse projeto que pudesse também podemos encerrar em pauta um destaque apresentado pelo PT que proíbe qualquer tipo de isenção tributária sobre o valor gasto pela iniciativa privada para a compra de vacinas pois não deputado Bibo deputado Bibo Nunes do PSL do Rio Grande do Sul pediu a palavra daqui a pouco o deputado Arthur Lira presidente da Câmara deve encerrar a votação deste destaque apresentado pelo PT Obrigado não presidente eu queria destacar que hoje é o dia do jornalista minha profissão e é o dia do jornalista mais triste dos últimos anos porque estamos vivendo o jornalismo de imprensa marrom no Brasil como nunca vivemos jornalismo marrom é aquele aonde elogia apoia se recebe dinheiro se recebe verba é o jornalismo venal que não tem opinião crítica não houve lado A nem lado B o que vale é o dinheiro infelizmente os governos anteriores davam bilhões para a imprensa elogiar enquanto o Brasil era roubado no governo Bolsonaro não se paga a imprensa para elogiar imprensa séria elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar esse é o jornalismo sério deveríamos ter grato presidente um minuto senhor presidente consegue mais um minuto por favor obrigado presidente Arthur Lira hoje também é o dia mundial da saúde e é muito importante que a gente faça algumas considerações primeiro o que é saúde saúde é um estado físico espiritual mental e emocional a saúde tem que ter uma visão holística integrativa do ser humano nós precisamos cuidar mais e melhor a nossa população desde as causas das doenças cuidando da água que as pessoas bebem da alimentação o teu alimento é o teu remédio do sono e como as pessoas estão dormindo e também do estresse através do exercício físico nós podemos melhorar a saúde da nossa população mudar esse paradigma da doença da indústria da doença da indústria do remédio para a indústria da saúde Deus nos deu a indústria da saúde que é a natureza seu presidente eu gostaria de pedir o tempo de líder do bloco do partido progressista está encerrada a votação encerrada a votação do destaque apresentado pelo PT 144 não 285 total 490 171 430 está rejeitado o destaque destaque número 6 requeram os termos do artigo 161 segundo parágrafo segundo regimento interno destaque da votação da emenda de plenário número 12 PSB para encaminhamento do requerimento autor do destaque do PSB deputado Danilo deputado Danilo orientação como orienta o PSL PSL deputado Peter Nelly o PSL nessa emenda do plenário do PSB orienta não e orienta também junto pelo bloco para ganharmos tempo presidente como orienta o PT PT presidente orienta a favor do destaque não o texto e já está virando motivo de piada essa votação da vacina privada estão chamando que o maior puxão de orelha que os sabujos do empresariado nacional do grande empresariado dos banqueiros do rentista já tomaram no congresso nacional foram para votar um projeto a pedido do grande capital dos banqueiros dos rentistas aprovaram aqui e deram um prazo para comprar vacina privada depois que vacinasse a população que mais precisa os grupos de risco 15 dias depois tomaram puxão de orelha não é assim não galera não é assim não está pensando o que nós temos que ser vacinado antes dos idosos antes dos doentes antes dos grupos de risco antes daqueles que podem morrer nós não podemos ficar para depois não vão lá votem de novo altere puxão de orelha feio vocês tomaram viu é brincadeira fura a fila tomando puxão onde é o que é o que é o PSB presidente PSB orienta sim esse destaque foi apresentado inclusive a sementa pelo deputado Bira do Pindaré na verdade no sentido de corrigir uma lacuna que ficou ainda do projeto do 948 referente aos grupos prioritários de acesso a vacina que não contemplou os quilombolas e que pese a relatora ter acatado incluído os indígenas mas os quilombolas não foram contemplados naquela proposta como também aqueles que são os trabalhadores da agricultura familiar um grupo também importante da economia brasileira aquele que faz chegar a alimentação na vida do povo 70% do alimento do povo brasileiro vem dos trabalhadores da agricultura familiar e nós entendemos que é importante que esses dois grupos sejam contemplados e aí é uma forma de através dessa proposta a gente recompor uma lacuna que ficou ainda do projeto 1011 vamos orientar o PDT presidente boa tarde o PDT encaminha o voto sim eu aproveito aqui presidente para nesse dia de hoje que é o dia do jornalista dizer que no dia de ontem quatro homens invadiram a rádio aqui em Cernambuco na rádio em Santa Cruz do Capibaribe e ameaçaram o radialista Júnior Albuquerque depois que o mesmo fez críticas à política sanitária do governo Bolsonaro então essa é a realidade dos jornalistas do Brasil hoje segundo o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa os ataques e ameaças aos jornalistas dobraram de 2019 para 2020 então a nossa solidariedade e a nossa denúncia aqui da tribuna da Câmara e o nosso alerta para que nós nessa casa defendamos sempre a liberdade de imprensa e os jornalistas do Brasil obrigado PSDB 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 não senhor presidente eu só quero usar um minuto para parabenizar hoje os jornalistas pelo seu dia lembrar que a liberdade de imprensa é pilar fundamental da democracia jornalista chapa branca jornalista mal intencionado sempre vai haver jornalistas que na verdade trabalham com contrapartida de dinheiro isso sempre vai haver mas isso é uma minoria e como é que se combate isso? com mais liberdade jornalista investigativo independente isso é importante para a democracia e você com liberdade você sabe diferenciar aquele jornalista mal intencionado aquela imprensa mal intencionada daquele jornalista independente que ajuda a construir a sociedade parabéns a todos os jornalistas independentes que constroem a nossa democracia como orienta solidariedade vamos orientar o pessoal presidente eu gostaria de registrar meu pedido para falar em nome da liderança do PSDB pode ser na hora da votação né deputado macristo sim quem vai orientar pelo pessoal é a deputada Luísa Erundina não é o caso né deputado Estou pedindo uma gentileza só como gentileza recompone o tempo da deputada Luísa Erundina senhor presidente está com a palavra vossa excelência abre o microfone por favor deputada Luísa Erundina aberto senhor presidente boa tarde boa tarde excelência aos demais presentes aí na sessão a quem nos acompanha nessa sessão de hoje e o pessoal orienta favoravelmente a essa emenda a esse destaque senhor presidente e aproveito para dizer o quanto a aprovação da matéria no dia de ontem justamente o dia em que mais de quatro mil ou seja mais precisamente quatro mil duzentos e onze brasileiros e brasileiras morreram sob o efeito do vírus covid-19 senhor presidente a aprovação dessa matéria no dia de hoje se de fato chegar ao final dela é uma prova da cumplicidade da câmara dos deputados com a tragédia que se abate sobre a população a deputada o pessoal encaminha favoravelmente ao destaque e aproveito para dizer da indignação que a aprovação da matéria desse projeto de lei nove quatro oito no dia de ontem e que se conclui hoje com a aprovação desses destaques está gerando uma enorme indignação na sociedade brasileira e o pior senhor presidente é que essa essa lei esse projeto de lei comprova a cumplicidade da câmara dos deputados com a tragédia que se abate sobre o povo brasileiro no dia de ontem 24 horas morreram 4.211 brasileiros e brasileiras e mais é uma iniciativa da própria câmara é um deputado que encaminhou essa matéria então é preciso perceber que o povo brasileiro não está devidamente representado nessa casa porque privatizar a vacinação no momento trágico da vida brasileira é algo inaceitável num legislativo que se diz a casa do povo isso não é razoável isso não é aceitável isso é muito obrigado deputado como orienta o novo presidente primeiro eu queria contrapor o argumento de que em virtude da concorrência das vacinas o poder público vai ter menos vacinas a comprar não existe uma concorrência entre público privado a concorrência ela é mundial o mundo inteiro como é sabido está atrás de vacinas então a concorrência é entre estados é entre países com todas as suas forças o Brasil representa 3% da população mundial será que os outros 97% vão estar preocupados ou vão estar em desequilíbrio a oferta e a demanda em virtude da iniciativa privada desses 3% poderem estar autorizados a comprar não faz sentido com relação a esse destaque nós vamos votar não porque ele ingesta o PNI e inflaciona as prioridades como orienta o PC do B presidente senhor presidente vai lá rendeu quer encaminhar líder deputado Daniel eu estava encaminhando mas agora vai você claro se você tem prioridade presidente acho que o presidente Bolsonaro não devia ter cancelado a compra de vacinas feitas pelo ministro Pazuello na ordem de 80 milhões de vacinas essas vacinas estariam chegando agora o presidente da república cancelou a compra das vacinas e agora ficamos aqui todos nós discutindo quem botar na frente em algo que não pode existir há uma necessidade de fortalecermos o plano nacional de imunização quem quer ser beneficiado logo pela vacina e tem muito dinheiro tem que ajudar no esforço do SUS isso é o que tem que ser feito como orienta a cidadania senhor presidente Arthur Lira nós queríamos considerar que esta matéria não é atinente ao projeto que nós estamos discutindo essa matéria que versa sobre prioridades nas vacinas foi tratado em um outro projeto de lei não agora neste que nós estamos deliberando quando da discussão anterior em nome do cidadania eu lá alertei para o fato de que interesses setoriais corporativos são cheios de padrinhos e muitas vezes o interesse público fica órfão que nós deveríamos manter a integridade dos princípios e critérios do plano nacional de imunização não é a hora de debater isso aqui razão pela qual somos contrários à emenda senhor presidente como orienta o PV a rede senhor presidente boa tarde a rede vai orientar a sua emenda e seu destaque justamente para incluir as comunidades quilombolas e agricultores familiares nos grupos prioritários na vacinação essa é uma realidade do nosso país onde os mais vulneráveis estão em lugares mais longíquos no interior dos estados de difícil acesso nem muitos conhecem a realidade dos quilombolas eu já tive a oportunidade de fazer intercâmbio de visitar as comunidades indígenas aliás quilombolas e eu sei que vivem no mesmo sistema que as comunidades indígenas vivem no sistema coletivo com muita dificuldade inclusive de acesso então pela essa vulnerabilidade a rede vai orientar sim a emenda e sim o destaque senhor presidente eu peço que no momento apropriado o senhor possa dar o meu termo de livre da rede por favor não tem mais maioria minoria maioria encaminha não presidente minoria senhor presidente a minoria vai encaminhar sim porque o que faz o destaque do PSB é fazer com que essa essa atitude tão benevolente do setor privado respeite minimamente critérios de prioridade do plano nacional de imunização esse fura-fila dos milionários ou bilionários ou dos que querem de fato contribuir precisa contribuir segundo um critério técnico pelo menos e na verdade quem está dizendo não está negando a ideia de que o setor privado quer contribuir com o SUS quer contribuir com os mais vulneráveis quer contribuir com os que estão mais expostos ao risco da doença então esse destaque tenta minimizar ou reduzir os danos de uma furada de fila tão escandalosa como é esse projeto portanto o destaque do PSB merece o nosso apoio e nós votamos sim ao destaque que repõe os critérios do PNI no país e eu peço ao senhor a vossa excelência que me deu tempo de líder durante a votação liderança da minoria como orienta a oposição posição vota favorável ao destaque porque ele recompõe realmente pedaços de uma prioridade que está sendo dilacerada nós sabemos que a desigualdade social ela é uma comorbidade na covid-19 e aqui está se tecendo um aprofundamento da desigualdade social ao estabelecer que aqueles que podem pagar empresários possam ter prioridade na própria vacinação aqui está se dizendo que a prioridade não é o quilombola por isso nós votamos favorável a que os quilombolas estejam na prioridade mas que a prioridade é os banqueiros é quem pode pagar ou o grande empresariado os empresários e a iniciativa privada já podem contribuir com o SUS já podem contribuir desde que se respeite as prioridades que ali estão postas e que possam fazer as doações necessárias para o SUS mas nós não estamos discutindo isso neste projeto o que estamos aqui é o dindo o isolamento e fazendo uma corrupção de prioridades favorecendo a quem pode pagar o governo orienta não a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação com a palavra o deputado Macris pela liderança do PSDB o presidente do momento oportuno pode me conceder um minuto deputado Érica Cocay é da liderança deputada eu concedo a excelência o deputado Denis Bezerra votou com o partido na votação anterior ele não conseguiu registrar Denis Bezerra do PSDB Senhor presidente e senhores deputados aqui estamos obedecendo o protocolo de distanciamento social desta tribuna e quero dizer que o que me traz aqui é uma indignação indignação com o que acontece em nosso país basta perdemos 4.211 vidas nessas últimas 24 horas é um absurdo senhor presidente nós nos acostumarmos com esses números quase todo mundo está abismado com o número de mortes que nós temos tido como informação do novo coronavírus só no dia de ontem 4.211 brasileiros perderam suas vidas não estamos em guerra não estamos no período medieval e não estamos isolados de cooperação quando no início desse pronunciamento disse que quase todo mundo está abismado com esses números de mortes quer dizer que tem uma pessoa que parece estar na contramão desse processo Jair Messias Bolsonaro acorda presidente Bolsonaro acorda para o que está acontecendo no nosso país nós queremos que o presidente tenha a consciência de que em 24 horas perdemos 4.211 vidas no nosso país precisamos ter consciência de que esses números vão continuar crescendo neste mês de abril conforme dizem os especialistas acorda presidente Jair Messias Bolsonaro é sua responsabilidade com 57 milhões de votos que teve é preciso um basta e esse basta está sob sua responsabilidade de coordenar uma ação conjunta de todos os brasileiros e essa ação conjunta se faz necessária 4.211 mortes nós tivemos nas últimas 24 horas número de pessoas maior do que muitas cidades brasileiras centenas de cidades brasileiras é como se nós tivéssemos dizimado uma cidade em apenas 24 horas acorda presidente Jair Bolsonaro é necessário assumir suas responsabilidades sim diga a todos os brasileiros que tem as suas convicções aceita cloroquina acha que não tem que usar máscara mas neste momento senhor presidente Jair Messias Bolsonaro é necessário a sua presença para coordenar uma ação conjunta de todos nós brasileiros que esperamos a sua responsabilidade pelos 57 milhões de votos que teve chame os governadores chame os prefeitos empresários chefes de poder partidos de oposição sim todos para sentar na mesa e dizer eu abro mão neste momento das minhas convicções pessoais mas vou atuar em favor do Brasil e tomar decisões pesadas sim difíceis se tiver que fazer um lockdown neste país que o faça apoiado por todas essas forças sociais que estamos falando neste momento o que que vamos esperar para acontecer o que que vamos esperar como tivemos na segunda guerra mundial copos sendo jogados por moto niveladoras nos nas covas comuns vamos esperar acontecer isso aqui no Brasil quatro mil mortes cinco mil mortes e assim sucessivamente não senhor presidente Jair Messias Bolsonaro chegou a hora de o senhor mudar esse discurso chegou a hora de pensar no Brasil chegou a hora de pensar nos brasileiros e chamar as forças vivas dessa nação para efetivamente construir uma solução para esse grave problema que o Brasil está enfrentando nós não podemos nos acostumar com os números esses números são aviltantes não é possível passar aqui no Congresso Nacional apesar dos meus 71 anos quase 71 irão trazer aqui a minha indignação eu já tomei minha vacina na primeira dose por sinal agradeço muito ao governador de São Paulo que permitiu que eu e tantas outras pessoas nessa idade pudéssemos ter acesso à vacina mas agora é a hora do presidente assumir as suas responsabilidades chega e basta senhor presidente Jair Messias Bolsonaro pegue os seus 45 57 milhões de votos chame a sociedade brasileira e diga deixo de lado as minhas convicções pessoais para pensar nas convicções do país daqueles que querem a mudança não podemos e vou repetir esperar que moto niveladoras empurrem corpos para valas comuns não podemos esperar isso e vossa excelência tem responsabilidade de não deixar acontecer porque exatamente seus 57 milhões de votos que lhe dão a legitimidade necessária para transformar e mudar de rumo o caminho que esse país está tomando todos inclusive de oposição gostariam de dar suas opiniões e construir um projeto comum projeto de chefe de estado projeto de quem tem responsabilidade com a nossa nação e quem fala aqui é um deputado que em 87% dos seus votos deu em favor do governo dos projetos do governo e não sou da base do governo sou de um partido independente que é o meu PSDB mas venho aqui senhor presidente Jair Bensias Bolsonaro fazer um apelo que vossa excelência assume as suas assuma as suas responsabilidades chame o país e mude o rumo dessa tragédia que estamos nos emetendo muito obrigado está encerrada a votação 124 sim 287 não total 512 com artigo 17 está rejeitado o destaque rejeitado o destaque de uma emenda apresentada pelo PSB falta apenas um destaque emenda de plenário número 16 para encaminhar o requerimento autor do destaque partido liberal deputado Mota pois não senhor presidente pois não senhor presidente uma palavra a vossa excelência deputado Mota senhor presidente agradecer o senhor gostaria de cumprimentar os demais colegas é justamente sabendo que o congresso nacional possui integral compromisso com tais pautas ainda mais no cenário em que nos encontramos com a retratação econômica agravada pela pandemia e certos de que o caminho a ser trilhado é a imunização célere e universal que apresentamos o presente projeto que poderá sem custos adicionais alternativa de designação de recursos do sistema S para ampliação da vacinação em massa no nosso país o sistema S é formado por organizações e instituições todas referentes ao setor produtivo tais como indústria comércio agricultura transportes e cooperativas que tem como objetivo melhorar e promover o bem-estar de seus funcionários na saúde e no lazer como por exemplo disponibilizar uma boa educação profissional atualmente fazem parte do sistema S serviço nacional de aprendizagem e indústria o SENAI serviço social do comércio SESC serviço social da indústria o SESI serviço nacional de aprendizagem do comércio SENAI enfim outros serviços esses que estão em atividades e que estão sendo contempladas pois bem as atividades econômicas definidas são do SENAI 2.0 desde o início da pandemia de covid-19 as autoridades públicas têm buscado alternativas viáveis para minimizar os efeitos nevastos dessa doença diante do que essa alternativa apontada pelas autoridades internacionais e pela comunidade científica é a conjugação de medidas preventivas como o uso de máscaras a higienização com álcool distanciamento e isolamento social e a imunização coletiva ocorre no entanto isolamento social além de não caracterizar como medida resolutiva definitiva para o problema acarreta em impactos vultuosos na economia impedindo o desenvolvimento do setor produtivo e o pleno desempenho das atividades laborais o que por sua vez fomenta crises de relações de trabalho aumentando os índices de desemprego e portanto implicando em intensificação de quadros de miséria e vulnerabilidades em consideração às problemáticas expostas a vacinação se constitui enquanto a principal ferramenta para debelar a crise econômica e sanitária ocasionada pela covid-19 nesse sentido é imprescindível e urgente a viabilização de medidas que permitam a imunização do maior número de pessoas no menor espaço de tempo a fim de evitar o aumento no contágio e o colapso do sistema de saúde e o agravamento da crise econômica e trabalhistas decorrente da pandemia nesse sentido com vistas a possibilizar de maneira tempestiva a vacinação das categorias do setor produtivo e retomar o crescimento econômico sem impactar no orçamento do estado objetiva-se através orientação de bancadas com orienta o PSL presidente o PSL o destaque do próprio bloco a divergência no bloco sobre o entendimento dessa colocação é desses 10% para a área da vacina no comércio é muito válida mas dentro do PSL não pelo bloco a orientação é não como encaminha o PT orienta o PT presidente é contrário a esse destaque e olha que coisa interessante presidente falam tanto de ajudar filantropia no entanto derrubaram o destaque anterior que era garantia que os empresários não poderiam utilizar essas despesas para bater no imposto de renda justificando gastos com saúde dos servidores e agora presidente querem meter a mão no sistema S para pagar as vacinas para vacinar os empresários os familiares os amigos os parlamentares amigos dos amigos os parlamentares amigos dos empresários querem tirar o dinheiro do sistema S essa elite brasileira chega a ser ridícula porque não querem nunca metem a mão no bolso estão acostumados com o povo pagando tudo para eles o povo paga o plano de saúde deles o povo paga o lucro deles até o imposto eles não pagam e agora querem que a vacina seja paga pelos outros é uma coisa absurda esse país como orienta o PL PL PP o senhor presidente PL PL senhor presidente o PL orienta com a palavra vossa excelência deputado o PL orienta sim senhor presidente e ao contrário do que está dizendo o colega que usou a palavra anteriormente o sistema S é do setor do comércio e serviço e a proposta nossa é que se use esse dinheiro da contribuição social dos empresários para vacinar os seus próprios empregados e logicamente que 50% a mais como nós aprovamos ontem na lei 948 e sim vacinar esses empregados que estão na linha de frente os funcionários de supermercado o açude os frentistas de postos e sem custo nenhum para o estado e sem custo nenhum para os empresários que fazem parte do sistema S então não é fura-fila é simplesmente vacinar outros funcionários que estão na linha de frente nesse momento da pandemia então o PL orienta sim senhor presidente como orienta o progressista presidente não há consenso na nossa bancada sobre esse destaque há parlamentares que defendem o destaque apresentado pelo partido liberal e tem outros parlamentares que são contrários a esse tema então o progressista libera a bancada nesse caso como orienta o PSD PSD também libera a bancada senhor presidente como orienta o MDB o MDB não senhor presidente como orienta o PSDB PSDB não senhor presidente o destaque porque entendemos que vai ter um impacto muito grande ao sistema S embora meritório uma forma de compensar mas acho que a fonte de financiamento está equivocada por isso nós somos contra o destaque como orienta o republicano senhor presidente o republicano tem divergência na bancada portanto vai liberar a bancada agora eu considero que essa questão de permitir que as empresas privadas adquiram vacinas eu não estou conseguindo ver que isso causa um prejuízo ao programa nacional de imunização minha preocupação é a seguinte se nós permitirmos que as empresas privadas consiga comprar vacina e consiga vacinar os seus funcionários em que que isso vai dificultar o andamento que já está sendo colocado em prática da vacinação por estados e municípios eu não vejo prejuízo nisso muito pelo contrário eu vejo que nós vamos ampliar a possibilidade de vacinação por que que nós vamos impedir nós estamos impedindo que se amplie a vacinação no Brasil portanto eu acredito que nós vamos dessa forma avançar mais e diminuir o número de mortes nesse destaque o republicano libera a bancada senhor presidente PSB PSB não presidente vem PDT fala meu amigo presidente o PDT vai ser encaminhado pelo deputado Chico D'Angelo por favor obrigado está sem som deputado Chico D'Angelo por não está ouvindo presidente por não deputado Chico D'Angelo o PDT vai encaminhar não entendendo que esse projeto ele representa sim um projeto pura fila é um atalho que está se criando para em certa forma enganar a população Bolsonaro criou todas as condições da tempestade perfeita para a disseminação da covid no Brasil negando o uso de máscara negando a própria pandemia negando a vacinação negando o distanciamento social e agora com os milhares de mortos determinados parlamentares apresentam um projeto que ao fim e ao cabo é sim um projeto para burlar o plano nacional de imunização privilegiando segmentos da sociedade então não tem condição a aprovação dessa emenda e desse projeto que propõe na verdade o cercado como encaminha solidariedade solidariedade prós prós psc presidente o psc vai orientar sim ao destaque acho importante o sistema s hoje que dispõe de mais de 25 bi em caixa façam nesse momento também um gesto em prol do país em prol das pessoas necessitadas e colaborem na aquisição de vacinas o psc orienta sim como orienta o ptb o podemos presidente o podemos entende que chegou a hora de todo mundo da sua contribuição que o sistema s tem que se inserir com 25 bi em caixa não custa nada liberar 10% para auxiliar na aquisição de vacinas para vacinar nossa população podemos orienta sim presidente o orienta bem deputado Luiz Miranda bem orienta não senhor presidente nós iremos acompanhar o texto do relator como orienta o pessoal senhor presidente o pessoal vai orientar a não essa proposta eu queria dialogar com os parlamentares e dizer assim na vacina da gripe 95% estão vacinados pelo SUS quem quer ir no particular paga mais isso não dá nem 5% só que aqui tem uma coisa chamada letalidade e outra coisa chamada falta de vacinas então uma corrida vacina aqui nós temos que obedecer o plano nacional de imunização o que existe aqui agora é um mega fura fila para competir com os próprios governos para comprar a vacina então quem está subestimando a indignação popular essa vacina já está apelidada de vacina camarote premier estilo e personalité isso aqui é uma vergonha é um fura fila que vai ser denunciado ao povo brasileiro como orienta o novo presidente nós vamos votar sim ao destaque porque não vemos nada mais prioritário importante e urgente do que usar recursos para comprar vacinas acho estranho vários parlamentares que dizem preocupados e que o dinheiro de empresários não está sendo utilizado enfim e na hora de utilizar poder utilizar o dinheiro dos recursos dos empresários do sistema S votam o contrário para justamente comprar as vacinas então obviamente o novo vai votar sim porque todos os recursos disponíveis tem que ser sim utilizados para comprar vacinas para chegarmos antes nessa corrida que o deputado que me antecedeu comentou portanto sim presidente MDB libera senhor presidente como orienta o avante PC do B Presidente Artulira senhoras e senhores deputados o presidente Jair Bolsonaro não devia ter cancelado a compra das vacinas feitas pelo Ministério da Saúde cancelou por quê? porque não gosta da China? cancelou por quê? porque não gosta da Índia? cancelou por quê? porque não gosta da Rússia mas ele não gosta ao menos do povo brasileiro porque a vacina é para o povo brasileiro é para o cidadão brasileiro ah mas o presidente prefere os países que ele gosta e qual é o país que ele gosta? ele gosta dos Estados Unidos? então compra as vacinas nos Estados Unidos? ah mas os Estados Unidos tem uma lei que a vacina feita lá só será vendida depois que todo norte-americano será imunizado e agora? e o presidente vai fazer o quê? é uma irresponsabilidade o que o governo fez o PCN como orienta a cidadania senhor presidente eu quero manifestar o nosso respeito a minha particular consideração ao autor dessa proposta o deputado Luiz Carlos Mota sindicalista líder dos comerciários longe de ser o representante da elite como foi dito aqui é um homem forjado nas lutas sindicais e tem a nosso respeito a nossa admiração achamos porém inoportuna essa proposta ela rediscute destinação dos recursos do sistema S achamos até que esta casa já tentou fazer em outros momentos deve fazer esse debate mas agora sopetão nós simplesmente pegarmos 10% dos recursos destinar a essa compra sem se precisar quem faria e que condições seriam feitas nos parece inoportuna razão pela qual somos contrário a proposta senhor presidente segue a orientação das bancadas para o destaque apresentado pelo PL patriota PV presidente o partido verde orienta o voto não a emenda rede a rede orienta não a emenda e não o destaque e só reforçando o meu pedido de líder senhor presidente já já deputada Joênia maioria presidente a maioria vai pelo texto original da relatora e caminho voto não minoria boa tarde presidente Arthur Lira vou forçar o pedido para seguir a deputada Jandira Fegal e usar o nosso tempo de liderança e conversar com o deputado Luizão Goulart e com o deputado Gilson que eu ouvi com atenção agora sabe por que que não está certo esse projeto deputados porque se tiver disponível para semana que vem 10 milhões de doses da vacina Sputnik por exemplo se esta vacina for comprada por 10 grandes empresas que vão vacinar os seus funcionários os amigos que eles escolherem vão faltar 10 milhões de doses para vacinar as pessoas mais vulneráveis os idosos os que tem comorbidade isso é o que se chama de fura-fila com o uso do dinheiro o uso do dinheiro para furar a fila da vacinação é algo vergonhoso a ordem de vacinação deputado Luizão Goulart só pode ser de quem mais precisa daquele que corre maior risco de morrer tem que ser vacinado antes esta é a ética humanitária que nós defendemos por isso que nós somos contra o projeto fura-fila como orienta a minoria a oposição a oposição vai se posicionar contra a emenda e ao mesmo tempo contra esta discussão que está sendo feita a impressão que tenho é que está sendo urdida uma corrupção de prioridades com relação a vacina que vai aprofundar as desigualdades desse país que vai pôr o povo brasileiro no final da fila de uma vacinação o que nós estamos venciando eu penso não são duas filas é uma única fila mas os primeiros dessa fila serão aqueles que vão poder apagar e o povo com as suas prioridades a prioridade dos que tem maior risco as prioridades do que exercem profissões que são profissões expostas ao próprio vírus estas prioridades nós a Câmara está rasgando nesse momento e está dizendo que bate continência para o setor empresarial que bate continência para o vil metal e não bate continência para o povo brasileiro por isso está sendo urdida aqui no dia de hoje uma corrupção de prioridades como orienta o governo essa presidência convoca os senhores deputados e as senhoras deputadas a registrar esses votos pelo infolec parlamentar está iniciada a votação com a palavra pela liderança do partido progressista deputado falso pinato pode me dar um minuto quando oportuno presidente deputado época cocai na sequência deputada cocai tem a liderança da minoria vossa excelência na sequência presidente senhor presidente presidente ator presidente ator senhor presidente gostaria só um minutinho com a palavra o deputado fausto pinato pela liderança dos progressistas senhor presidente nobres deputados e deputadas brasileiros e brasileiras que nos acompanham nesse momento através da tv câmara da rádio câmara e da internet o crescimento da pandemia da convite dezenove impôs a população mundial por meio de suas lideranças governamentais o isolamento social como estratégia de contenção do avanço da doença não obstante seja o mecanismo possível da atual conjuntura fato é que a desativação de boa parte da economia mundial desafia enormemente as nações a encontrarem soluções econômicas e sociais para resguardar a vida e a ordem seu presidente a ordem social no caso do Brasil as perspectivas de crise econômica social e política social e política que tem como fundamento os impactos da pandemia devem ser enfrentadas com forte capacidade econômica do estado mas infelizmente não é isso que estamos vendo o nosso país está precisando de uma estratégia consistente e consciente para enfrentar a crise econômica gerada pela pandemia estamos todos aqui no parlamento num confinamento de vergonha eu como deputado eleito do povo com 119 mil votos já não sei mais o que falar para as pessoas para os amigos e para a família e para a minha região estamos perdendo os amigos parentes famílias sendo destruídas pela covid e o Brasil seu presidente deverá chegar a 5 mil mortes por dia e eu estou pedindo um plano de estratégia pois sou um que mais cobrei a questão do governo para enfrentar o vírus é necessário deixar as pessoas em casa uma estratégia para evitar a contaminação para que as pessoas fiquem em casa mas elas precisam de comida e para comprar comida precisam de dinheiro todos os países estão fazendo isso tirando da onde não tem para que as pessoas não morram de fome e para que as economias não se faleçam esse é o papel do Estado o que a França Estados Unidos Alemanha e Itália fizeram emitiram títulos públicos e imprimiram dinheiro seu presidente precisamos de coragem enfrentar o problema pois o país é grande e tem condições de enfrentar a crise da fome e da miséria de cabeça erguida e salvar o maior número possível de pessoas e brasileiros e visando o interesse interno do nosso país mas para isso é preciso de capacidade presidente vontade e coragem vamos parar de demagogia ideologia seja ela de esquerda de centro ou de direita e de conversa afiada e vamos agir já e agora no ano passado o que segurou a economia e controlou a pandemia foi o auxílio emergencial lembrando que o poder executivo mandou para essa medida provisória para o congresso nacional com um valor mínimo de 300 reais mas foi essa casa que com muita coragem passou para 600 reais foi pouco sim mas ajudou milhões de brasileiros a garantir a sobrevivência porque o Brasil teve arrecadação recorde de impostos federais em dezembro e janeiro seu presidente isso ninguém fala porque só falamos em risco fiscal endividamento público e essa ladainha que só interessa o mercado financeiro é a ladainha que o mercado financeiro adora e eu respondo a arrecadação foi recorde porque o povo comeu a economia girou o dinheiro circulou não precisa ser um gênio para entenderem nem economista então eu repito precisamos de capacidade vontade e coragem quanto custa o botijão de gás senhores deputados quanto custa um quilo de carne senhor deputados quanto custa um quilo de feijão quanto de nós faz tanto tempo que não vai no mercado e nós temos pessoas para fazer estou com vergonha de propor um auxílio emergencial de 250 reais em lugares onde no Brasil onde o botijão de gás senhor presidente está custando 110 reais e o povo voltou a cozinhar usando lenha ou latinha de etanol o número de queimaduras os acidentes não para de subir o povo não come mais carne e nem frango daqui a pouco nem ovo o Brasil não vai mais conseguir comer senhor presidente porque tudo triplicou de preço saudade do controle da infração não adianta vir com essa conversa de que em seis meses a economia vai reaquecer porque não vai senhor presidente nós sabemos que não vai não sou pessimista sou realista enquanto tivermos enquanto não tivermos 70% da população economicamente ativa imunizada com a vacina no braço seja ela de onde for a economia não vai decolar enquanto isso precisaremos de ações efetivas de combate a fome a miséria e ao desemprego desde o começo da pandemia eu venho alertando que isso não é uma prova de 100 metros livres mas uma maratona de ser percorrida por todos nós bom mas vamos lá eu não vim aqui só para criticar porque essa guerra é de nós nos últimos 30 dias eu apresentei três propostas seus deputados gostaria que vossas excelências atentassem a essas propostas legislativas estruturantes para a recuperação da nossa economia proteção dos empregos proteção das micos e pequenas empresas e a geração de caixa para o estado custear o auxílio emergencial o primeiro projeto é de número 87 2021 que trata do programa excepcional de regularização tributária o PET atividade empresarial no Brasil foi impactada foi impactada significativamente pela pandemia havendo o fechamento definitivo de milhares de empresas e elevada a pressão negativa sobre o empreendimento de todos os portes em setores industriais especialmente serviços esse projeto traz alternativa para que as empresas possam regularizar as obrigações tributárias com a União em razão da crise econômica gerada pela pandemia a maioria das empresas empreendedoras não pagou os impostos federais porque priorizaram naquele momento que não sabíamos como é que era essa pandemia os salários dos funcionários o segundo projeto de lei seu presidente número 1204 de 2021 disciplina cobrança e recolhimento de imposto sobre renda incidente sobre rendimentos de aplicações em fundos de investimento fechados e os fundos de investimento sem participações resumindo seu presidente não adianta esticar a corna para nós vencer chegou a hora dos ricos pagarem imposto nesse país pasmem novos parlamentares os fundos de investimentos especiais não pagam imposto como os brasileiros normais que colocam suas economias na poupança dos fundos de investimentos convencionais nos CDBs e CDIs os ricos só pagam imposto quando realizam lucro ou seja quando saca o dinheiro do fundo especial vamos lá senhoras e senhores já viram ricos sacarem dinheiro os ricos trocam cotas de fundo entre si esse projeto acaba com essa mamata os milionários brasileiros vão pagar imposto igual a classe trabalhadora concluir deputado por favor a expectativa a expectativa de arrecadação da tributação de estoque desse fundo é de 90 milhões senhor presidente o terceiro projeto presidente é o número 1291 propõe que os resultados positivos do Banco Central resultante das operações de reservas cambiais e as operações diretivas realizadas no mercado possam ser destinadas ao tesouro nacional enquanto durar a pandemia com prioridade mensal com destinação específica de outros para custear vamos lá senhor presidente o primeiro semestre 2020 esse lucro somou 478 bilhões querido presidente Artur Lira por causa do tempo eu vou encurtar meu recurso já passamos do momento do diálogo o momento agora é de agir o parlamento brasileiro precisamos assumir a responsabilidade para lutar pela vida das pessoas que nos colocaram aqui o povo brasileiro espera isso de nós podem contar comigo senhor presidente o solidariedade libera a bancada para concluir senhor presidente gostaria de agradecer vossa excelência parabenizar vossa excelência pelo esforço na questão de conversar com as embaixadas da China Índia Rússia parabenizar também o presidente Bolsonaro é hora de humildade Bolsonaro se nós não podemos se unir pelo amor ou pelas ideologias vamos unir em prol do país da solidariedade nós sabemos que essa pandemia vai no mínimo mais um ano e precisamos ter responsabilidade de começar a agir aqui e agora muito obrigado senhor presidente só um minuto está encerrada a votação presidente eu quero fazer um minuto sobre a votação pois não eu não apertei ainda no botão não senhor presidente é o seguinte esse destaque ele é um destaque muito sensível que ele trata sobre o sistema S nós não fizemos um debate aprofundado sobre isso nós estamos tirando recursos do sistema S que tem sim uma função social para comprar vacinas ora nós já permitimos que todo mundo compre e doe ao SUS e o privado compre inclusive o próprio sistema S eu faço um apelo aqui aos líderes que são do nosso da nossa aula que estão liberando as bancadas para que pudesse manter o texto original do projeto a gente pode até fazer uma discussão eles estão dispostos a fazer mas não nesse projeto nessa forma muito obrigado senhor presidente adiantar porque eu vou encerrar a sessão não vai dar presidente eu aprendi lá em casa que manda quem pode obedece quem tem juízo então progressistas muda a orientação para não eu me devo mudar não presidente eu vou dar eu vou atropelar a deputada a deputada Jandira e o deputado André para dar um minuto a deputada Érica e nesse minuto quem quiser votar mudando a orientação é a chance que tem depois de um minuto da deputada Érica eu encerro a votação eu só me atropelar duas vezes presidente duas votações não independente de votação deputada Jandira eu vou parar as votações para dar tempo de lida a vossa excelência eu agradeço presidente apenas para relatar aqui o que já foi objeto de intervenção tanto da minha parte da deputada Natália Bonavis como da deputada Faliria sobre o que aconteceu em Brasília com uma desocupação extremamente vinculenta feita pela polícia de choque de uma comunidade que estava em um local atrás do CCBB aqui em Brasília porque ali ficava próximo das condições para prover o seu sustento nós estamos falando de famílias que trabalham com a reciclagem de resíduos sólidos então portanto ali foi construída uma escola uma escola que atendia e acolhia os meninos e meninas da comunidade uma escola com alta qualidade foi construída por educadores voluntários e essa escola foi destruída foram destruídas todas as casas com exceção de duas que foram protegidas por decisão judicial o que nós solicitamos ao deputado Marcelo Lopes que presidia a sessão e agora passo diretamente a vossa excelência é se vossa excelência pode entrar em contato com o governo do Distrito Federal para que seja recebida uma comissão de parlamentares desta casa para que nós possamos discutir soluções para esta comunidade aqui em Brasília foi aprovada uma lei sancionada pelo governador é uma lei de caráter semelhante a lei de deputada Natália que nós deveríamos estar apreciando que impede derrubadas durante a pandemia foi aprovado isso aqui em Brasília e mesmo assim o governo não hesitou destruir sonhos e dignidade por isso presidente apenas solicitar você para concluir presidente solicitar vossa excelência é possível que vossa excelência possa solicitar uma interlocução de um grupo de parlamentares desta casa através da comissão de direitos humanos com o governador do Distrito Federal para se discutir a dignidade e a recomposição de direitos dessa comunidade que foi tão atentada era isso presidente muito obrigado está encerrada a votação encerrada a votação do último destaque apresentado ao projeto de lei 948 322 total 457 artigo 171 está rejeitado o destaque em votação a redação final aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham aprovada a matéria vai ao Senado Federal da liderança da minoria deputada Jandira Feghali pelo tempo de 10 minutos quando oportuno queria falar pela liderança do pessoal também senhor presidente e o tempo da rede não esquece presidente eu agradeço hoje é o dia mundial da saúde e nós acabamos de aprovar o substitutivo da deputada Celina da lei do projeto de lei 948 eu quero abrir falando de um dado que me parece um tanto quanto importante para o nosso debate da saúde quero agradecer ao líder Marcelo Freixo a sessão do tempo veja senhor presidente a revista Forbes anuncia que no ano da pandemia que inicia a pandemia em 2020 o Brasil ganhou 20 bilionários desses 20 bilionários o primeiro deles é o senhor Jorge Paulo Leman que o Brasil está em sétimo como o que adiciona mais pessoas nessa lista do ano de 2020 e o Brasil segundo o IBGE está entre os 10 países que mais concentram renda esse é um dado muito importante entre os países que mais concentram renda e segundo o Tribunal de Contas da União mais de 30% da população ou seja 68 milhões de brasileiros precisaram do auxílio emergencial em 2020 e aí a gente se pergunta para quem este projeto 948 está direcionado para os 68 milhões de pessoas que estão desempregadas precarizadas morando nas ruas ou famílias que não tem nem cesta básica ou para os 11 bilionários da revista Fortes e essa é a pergunta que se faz nesse momento para quem o Congresso brasileiro está legislando depois de aprovar um auxílio emergencial de 150 reais quando o gás de cozinha aumenta 40% para quem nós estamos legislando para os 11 bilionários dos seus amigos ou para quem ele escolhe ou para 68 milhões de pessoas que aguardam esta vacina na fila do SUS e não tem vacina me parece que o Congresso brasileiro nesta votação fez uma opção para os 20 bilionários e os 11 que moram no Brasil que tiveram a chance de comprar a vacina e doar ao SUS e não fizeram apesar de serem bilionários de terem patrimônios de 20 bilhões de dólares nas suas contas veja seu presidente a constituição brasileira já colocou no seu artigo sexto como direito humano direito à alimentação o Brasil voltou ao mapa da fome de onde ele saiu em 2014 na constituição brasileira no seu artigo 196 está lá escrito e hoje repito é o dia mundial da saúde que a saúde é direito de todos dever do Estado mediante ações sociais e econômicas que reduzam o risco à doença no seu artigo 218 lá está dito o compromisso do Estado com a ciência e o Brasil por este governo já descumpriu a constituição nos três artigos este governo já negou a constituição e já cometeu crimes de responsabilidade repetidamente este governo estimulou a aglomeração esse governo e este presidente em particular cometendo crimes de responsabilidade negou todas as orientações da Organização Mundial de Saúde atentando contra a vida mandou tirar a máscara este governo negou a vacina e agora nesta semana quando foi o momento do senhor presidente tomar a vacina ele se recusou sequer tirou uma foto para dizer as pessoas tomem a vacina como todos os chefes de Estado fizeram ele suprimiu a autonomia dos ministros de saúde ele que não entende nada do ponto de vista acadêmico de saúde receitou remédios do tratamento precoce que além de não ter nenhuma comprovação científica ele obrigou o ministro general que também não tem nenhum acadêmico conhecimento acadêmico de saúde a também receitar remédios e colocar um protocolo no ministério da saúde e agora alguns jovens e algumas pessoas deste país estão fazendo transplante de fígado com graves lesões renais por conta desse tratamento precoce desse chamado kit covid este senhor chamado Jair Messias Bolsonaro debochou deu gargalhadas disse que a chororô e mimimi não teve nenhuma compaixão nenhuma solidariedade quanto as centenas de milhares de mortes das famílias e do povo brasileiro ele ao mesmo tempo em que as pessoas morrem ele despreza ele distribui armas ele desqualifica as forças armadas e as desrespeita viola e ameaça a democracia esse presidente da república precisa estar impedido por este congresso e se o congresso acha que é pouco devia no mínimo instalar a comissão parlamentar de inquérito este presidente usou estruturas do estado para proteger os seus filhos das acusações de investigações de ligação com as milícias com as rachadinhas e com todas as investigações que estão em curso dos crimes dos seus filhos dos quais são acusados este presidente briga e afronta os governadores e prefeitos este presidente descordena aquilo que foi implantado desde a década de 70 que é o plano nacional de imunização ele não comprou as vacinas da Pfizer inclusive do Butantan em agosto quando lhe foram oferecidas 60 milhões de doses do Butantan e 70 milhões de doses da Pfizer ele deixou de comprar 130 milhões de doses de vacinas para o povo brasileiro 130 milhões de doses repito aqui em agosto do ano passado quando lhe foram oferecidas e cancelou de novo quando o ministro da saúde fez a compra do Butantan ele negou a qualidade da vacina que veio da China e que se não fosse o Butantan até o escritório em Xangai não teríamos nem as ifas aqui para a produção do Instituto Butantan e nesse momento nós estamos com falta de vacina muito por incompetência e inapetência deste governo do outro lado temos maioria de governadores e prefeitos incansavelmente trabalhando para comprar as vacinas temos centenas de milhares de famílias chorando a perda dos seus entes queridos temos profissionais de saúde esgotados na ponta desse sistema e o que faz este congresso este congresso aprova o auxílio emergencial de 150 reais para a maioria das famílias que não chegam hoje a dois terços dos que receberam em 2020 este congresso deveria neste momento chamar os governadores para ver o que eles precisam para assumir as medidas de restrição dos 21 dias indicados pela OMS este congresso deveria aprovar o orçamento de guerra para garantir mais recursos ao SUS mais recursos aos estados e municípios este congresso deveria fazer o que o governo não faz entrar em articulação internacional para ampliar imediatamente a compra das vacinas para o SUS este congresso deveria fazer o que o governo não faz fazer com que os planos de restrição pudesse acontecer para que o isolamento social acontecesse nós deveríamos aumentar o financiamento dos leitos de UTI a partir da discussão com os estados e municípios este governo é criminoso e como tal deveria ser tratado por este congresso nós deveríamos aprovar o orçamento de guerra para aumentar o auxílio emergencial para os 600 reais nós deveríamos garantir o que se chama o AVI auxílio vacina e isolamento esse é o pedido da frente pela vida entregue ontem ao congresso essa é a decisão que o Supremo Tribunal Federal nos pede que assumamos nós não queremos judicializar os processos se o congresso atuasse corretamente o congresso não pode ficar de costas da sociedade brasileira nós precisamos agir e agir como representantes da sociedade brasileira não podemos mais colocar em pauta projetos desse tipo não podemos mais fazer medidas fiscalistas os Estados Unidos fizeram um plano de desenvolvimento agora de 20 trilhões de dólares é um terço do seu PNB para infraestrutura tecnologia e 1,9 trilhão de transferência direta de renda isso o mundo inteiro está fazendo só o senhor Paulo Guedes e Bolsonaro querem cortar despesas para matar o povo de fome de covid nós não podemos ser cúmplices da morte não podemos ser cúmplices desses assassinos precisamos tomar medidas imediatas para salvar as vidas precisamos investigar esse presidente e impedi-lo de governar é impeachment que nós precisamos fazer nós precisamos impedir o Brasil não aguenta este governo até janeiro de 2023 nós precisamos oxigenar esse país ele está tendo desembarque de muitos setores da sociedade e nós precisamos desembarcar também este congresso não pode mais dar a maioria ao crime e aos assassinatos que se cometem nesse país vamos tomar o lado do povo brasileiro dos 68 milhões que precisaram do auxílio e não dos 11 bilionários que vão fular fila da vacina como prevê o projeto 948 muito obrigado senhor presidente projeto de lei número 5638 de 20 é um projeto do senhor Felipe Carreiras e outros discussão em turno único do substitutivo do senado federal projeto de lei número 5638 de 20 que dispõe sobre as ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da convite dezenove e altera as leis número 13 756 de dezembro de 18 14 mil e vinte de julho de 20 pendente dos pareceres das comissões de desenvolvimento econômico indústria comércio serviço finanças tributação constituição justiça e de cidadania para oferecer parecer o substitutivo do senado federal pelas comissões de desenvolvimento econômico indústria comércio serviço finanças tributação constituição justiça de cidadania concedo a palavra a deputada Renata Abreu Boa tarde senhor presidente nobres colegas primeiro eu queria agradecer a todos os líderes e deputados pela sensibilidade de aprovação desse projeto aqui na Câmara Federal que seguiu para o senado e teve algumas pequenas alterações necessárias para a aprovação do projeto mas que atende ao setor de eventos tão prejudicado pela pandemia como nós sabemos foi o primeiro setor que parou no país e sem dúvida será o último a ser retomado o setor mais prejudicado no país que afeta inclusive diversos outros como o setor de serviço limpeza segurança som iluminação e nós precisamos como legisladores atuar para garantir a sobrevivência do setor por isso que o projeto do PERS é importantíssimo para a construção desse movimento em defesa do setor turístico e do setor cultural do nosso país portanto eu vou dar o meu voto neste relatório ao deliberar sobre o projeto de lei 5.638 de 2020 o senado federal aprovou um conjunto de medidas consentâneas com os objetivos da referida proposição adotando o substitutivo que em resumo inclui as pessoas jurídicas prestadoras de serviço de bufês sociais e infantis como pertencentes ao setor de eventos para fins de utilização do PERS com a extinção do PEC propõe outros programas de acesso ao crédito suprime o dispositivo sobre o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda importante dizer aqui que foi um acordo para que fosse incluído na medida provisória que o governo já enviou ao Congresso com a retomada do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e somente por isso ele foi suprimido no relatório do Senado faz ajustes no texto na parte que trata da dispensa de garantias a serem exigidas dos devedores participantes dos parâmetros para aceitação da transação ou mensuração do grau de recuperabilidade e da atuação das associações nesses pedidos de transação fixa o prazo de validade de CNDs bem como prorroga os efeitos de certidões vencidas durante a pandemia da Covid-19 institui uma indenização para empresas do setor de eventos que tiveram prejuízos permitindo que disponham de algum recurso para a retomada de suas atividades e propõe a instituição do programa de garantia aos setores críticos a ser operacionalizado por meio do FGI administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e terá como objetivo a garantia do risco em operações de crédito com efeito tais medidas aprimoram o texto aprovado por esta Casa em 3 de março de 2021 sendo portanto meritório e oportuno substitutivo do Senado Federal a despeito disso relativamente ao artigo 4º do texto aprovado pelo Senado Federal e que corresponde ao artigo 5º da redação final encaminhada pela Câmara dos Deputados daquela Casa estamos apresentando pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania uma emenda de redação pelas seguintes razões ao desmembrar o caput do artigo 5º original incisos a expressão incidente sobre o resultado oferido pelas pessoas jurídicas de que trata o artigo 2º desta lei e que ser referida apenas a contribuição social sobre o lucro líquido foi mantida no texto do caput pelo Senado Federal mas o mesmo procedimento não foi feito em relação à expressão incidente sobre as receitas decorrentes das atividades de eventos que constou apenas do inciso terceiro na nova redação do dispositivo assim é preciso conciliar os dois textos ainda em relação a esse artigo temos a observar que concordamos com o desmembramento e incisos dos tributos e contribuições constantes do texto que apresentamos e que foi aprovado pelo plenário dessa casa com a supressão do parágrafo único do artigo tal como realizado pelo Senado Federal e também com a inclusão do inciso quinto relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica ante o exposto no âmbito da comissão de desenvolvimento econômico indústria comércio e serviço somos pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constante do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei 5.638 de 2020 pela comissão de finanças e tributação somos pela adequação financeira e orçamentária da matéria e no mérito pela aprovação nos termos do parecer da comissão de desenvolvimento econômico indústria comércio e serviço pela comissão de constituição justiça e cidadania somos pela constitucionalidade juridicidade boa técnica legislativa do substitutivo do Senado Federal projeto de lei 5.638 com a adoção da emenda de redação que horas apresentamos quero parabenizar aqui o autor do projeto deputado Felipe Carreiras pedir o apoio dos nobres parlamentares para que esse projeto seja aprovado finalmente hoje na Câmara dos Deputados e que nós possamos ajudar a sobrevivência de um setor tão importante para o nosso país parabéns e muito obrigado passa-se a discussão eu queria fazer aqui uma proposta nós temos num projeto praticamente consensuado não tem nenhum tipo de divergência não tem obstrução nós temos várias pautas ainda para discutir hoje nós temos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze quinze oradores todos para falar a favor vamos ver se a gente consegue abrir mão dessas falas ou cada um fala um minuto rapidinho aí muita perda de tempo num projeto que nós só precisamos corrigir a mudança de texto que houve no Senado pode ser? a minoria ele apoia presidente de passarmos rápido por esse acordo muito obrigado deputado de papira os outros a maioria também meu presidente muito obrigado a todos declaro encerrada a discussão passa-se a votação tudo sim orientação tudo sim tudo sim mas não acostumo aproveita bem presidente você está vendo como a gente funciona melhor assim ouvir o sorriso aqui vendo o sorriso da Thaline auxílio emergencial é é uma possibilidade vamos ver como é que a gente faz aproveita porque passa rápido bom em votação a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que resistem seus votos do sistema Infoleg ou quem for que concordar permaneça como se encontra aprovado melhor presidente calma deputado já falou tanto como autor desse projeto aprovado em votação substitutivo do senado federal em pauta o substitutivo do senado federal ao projeto de lei 5638 de 2020 que já tinha sido aprovado na câmara que dispõe sobre ações emergenciais e temporárias para o setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia de covid-19 a relatora na câmara é a deputada Renata Abreu do Podemos de São Paulo esse projeto já havia sido aprovado na câmara seguiu para o senado sofreu alterações lá a senadora Daniela Ribeiro do Progressistas da Paraíba foi a relatora e agora o texto aprovado no senado está em análise na câmara do artigo 161 primeiro parágrafo segundo do regimento interno destaque para votação separada do artigo 60 do texto aprovado pela câmara do PL 5638 de 2020 para que seja encherido no substitutivo do senado para encaminhar a favor do requerimento a deputada Talíria Petroni Obrigada presidente vou tentar ser rápida e objetiva o que estrutura esse PL que aprovamos anteriormente era a possibilidade de trazer garantias sociais e econômicas aos trabalhadores do setor de eventos e depois em decorrência disso por derivação do segmento cultural então assim o artigo 6 da proposta da câmara que foi enviada para o senado ele estabelecia a prorrogação até 31 de dezembro de 2021 para as empresas de evento os efeitos da lei 14.020 que institui o programa emergencial de manutenção do emprego e renda e dispõe também sobre medidas complementares para o enfrentamento de calamidade pública e o texto do senado seu presidente retirou esse artigo nosso destaque se dá no sentido de trazer esse artigo de volta seu presidente porque a gente está falando por exemplo de uma micro empreendedora que por exemplo organiza festas de criança e porventura está com seus trabalhos interrompidos e precisa de renda nesse momento estamos falando daquela mulher que tem por exemplo uma empresa de doces de bolo e que precisa dessa 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 de estar inserida nesse programa emergencial de manutenção do emprego e renda então em alguma medida no nosso entendimento a mudança feita no senado ela dificulta que a lei aqui aprovada chegue a essas a essas a esse tipo de empreendedores então queria fazer um apelo aqui para que a gente retomasse a nossa proposta é simplesmente retomar o texto da mesma forma que foi aprovado aqui aqui na Câmara que entendemos que abarca um conjunto maior de profissionais é que nesse momento estão precisando de renda um cenário trágico de desemprego um cenário de inclusive alta de preços de itens alimentares que pode impactar algumas dessas pequenas dessas empreendedoras então é um apelo para que a gente volte a votação do texto original obrigada presidente para encaminhar contra o requerimento o deputado coronel Tadeu presidente pode chamar o próximo eu vou abrir o deputado Bibo Nunes bem digníssimo novo presidente somos contrários mas olha eu também estou aqui na correria eu vou passar e vou colaborar com o tempo aí pulo deputado Carreira então quer fazer um esclarecimento aqui deputada Talíria vossa excelência ao plenário deputada estou na escuta estou na escuta esse texto esse item foi retirado de acordo com a negociação da senadora Daniela Ribeiro do senado com o compromisso do governo de reeditar duas medidas provisórias isso foi feito a medida provisória 1036 e a 14020 ou seja na nossa visão de acordo com o compromisso da relatura e validada pela associação brasileira de empresa de eventos e pelo setor turístico também foi contemplado e com a reedição das medidas provisórias citadas eu pediria que perderia o objeto esse destaque que a gente pudesse acelerar e que vocês pudessem ter essa sensibilidade da gente não estar votando esse destaque posso pedir um oferecimento relator que eu não entendi bem essas MPs já foram reeditadas já foram reeditadas a MP 14 020 e a MP 1036 não a MP deve ser 1036 o outro deve ser um PL não não tem MP 14 diz aí Gabriel é 1036 a MP está aqui conosco cadê a MP aquela quadra da MP a 1036 que provocou a 10 prorrogou a 1036 ela trata do cancelamento dos setores de turismo cultura emergência e da saúde pública decorrente do coronavírus 19 inclusive já está com o relator não com a solicitação do deputado Bacelar da Bahia para ser relator dessa matéria a 1036 está aqui essa 14 20 deve ser um PL um PLP sim presidente mas a medida provisória saber se a medida provisória contempla o destaque feito pelo PSOL que é um destaque meritório deixa um minuto por favor um minuto só por favor antes do deputado Jorge Sola rapidinho deputado que no entendimento da nossa assessoria o programa emergencial de renda emprego com auxílio não está garantido não está reeditado então nesse sentido a gente gostaria de manter o destaque a não ser que cheguemos aqui ao entendimento comum e estamos abertos a isso presidente presidente um minutinho por favor deputado Sola obrigado presidente eu queria destacar que esse setor é um setor que não foi contemplado anteriormente não já foi destacado foi o primeiro a parar e será o último a voltar e a medida mais importante para os trabalhadores do setor foi essa que foi retirada porque garante emprego garante a manutenção dos postos de trabalho então independentemente desse compromisso do governo eu queria pedir a vossa excelência aos companheiros do pessoal e a todos os parlamentares que não tivessem a possibilidade de reconforarmos essa decisão é muito importante para os trabalhadores desse setor é um segmento que está em uma situação extremamente combalida não tem alternativa não tem outra opção não tem nenhuma outra medida que tenha atendido então eu acho que é importantíssimo e reitero o pedido aqui para que a gente retome e retome o projeto aprovado na Câmara muito obrigado presidente eu vou eu vou pedir a orientação de bancada porque nós não vamos chegar aqui num consenso vamos só perder mais tempo presidente como orienta o PSL o PSL tendo em vista o que já foi explicado fala pela manutenção do texto assim nesse caso a manutenção do texto é assim como orienta o PT o PT orienta não ao texto e a favor do destaque do PSOL o bloco todo reiterando a posição de que esse setor foi um setor abandonado pelo governo foi um setor completamente negligenciado eu vivo num estado que o segmento cultural artístico de eventos está sofrendo extremamente extremamente grave e isso é no país inteiro nós não podemos negligenciar numa situação dessa os postos de trabalho foram abandonados os trabalhadores desse segmento estão hoje sem nenhuma alternativa então não é possível que o projeto que foi aprovado nessa Câmara foi ao Senado não deram alternativa não deram solução essa proposta aí não resolve o problema de forma imediata eu acho que é muito importante e reitero o pedido a todos os parlamentares e apoio a retomada do texto original para permitir para possibilitar que os trabalhadores mantenham o seu posto de trabalho e que o setor possa respirar pelo menos um pouco nessa pandemia muito obrigado presidente presidente pela ordem presidente aqui presidente pois não bem rápido presidente em socorro do projeto esse projeto foi amplamente apoiado aqui na casa foi feita uma modificação no Senado onde a relatora alegou que havia entendimentos avançados com o governo e onde este artigo estaria representado em uma medida provisória que seria editada mais adiante é assim foi feito o acordo no Senado a medida provisória saiu hoje eu creio se foi a 1036 ela é anterior essa é a informação que recebemos eu creio que se for dado alguns minutos para que as lideranças leiam o texto da medida provisória nós podemos esclarecer o assunto para não sermos surpreendidos por um resultado adverso no plenário e que jogue fora tudo que se fez até agora em atenção ao texto ao projeto eu atendo o pedido de vossa excelência concedo o tempo de liderança da oposição ao deputado André Figueiredo e eu espero que ao final dos 10 minutos nós tenhamos uma posição consensuada ou não para seguirmos com a orientação de painel senhor presidente Arthur Lira caros colegas parlamentares que estão aqui no plenário a grande maioria que está nos acompanhando virtualmente eu venho aqui à tribuna para mais uma vez agradecer todo o espaço de diálogo que nós tivemos de debates que nós tivemos no ano de 2020 agora nessas primeiras semanas de 2021 onde tive a honrosa missão de liderar a oposição aqui na Câmara dos Deputados foram momentos difíceis em virtude dessa pandemia que nós nos deparamos de forma absolutamente inédita para quem é da nossa geração para quem evidentemente não viveu a gripe espanhola talvez são poucos os sobreviventes que tenham vivenciado momento tão difícil na humanidade há mais de 100 anos mas nós temos aqui a convicção de que essa casa conseguiu em vários momentos mitigar tanto sofrimento que a população brasileira vem passando quero aqui quero agradecer aos meus colegas que eu tive a honra de partilhar os encargos de enfrentar um governo completamente desnorteado um governo que mudou quatro vezes de ministro da saúde em plena pandemia um governo que é o grande responsável por centenas de milhares de mortos do nosso país 335 mil mortos hoje dia 6 de abril e a gente não sabe onde vamos parar porque a negligência na aquisição de vacinas a irresponsabilidade no incentivo a que as pessoas não respeitassem regras de isolamento que tão bem os governadores na sua grande maioria o fizeram quero aqui dizer meu caro líder Molon a quem tive a honra de suceder e quem terei a honra de ser sucedido nesse encargo nessa missão aliás nessa brilhante missão de liderança da oposição que eu tenho absoluta convicção que você fará com a grande maestria que também o fez na liderança do PSB e que nós tivemos a honra de conviver a minha querida líder perpétua líder do PCdoB em 2020 da mesma forma minha querida líder Fernanda Melchiona líder do PSOL assim como a líder Sâmia Bonfim que hoje é a líder Talíria meu querido amigo líder do PCdoB Renildo Calheiros meus queridos Enio Verri que foi o líder em 2020 do PT e o Bom Gás que é o líder em 2021 minha querida Joênia líder da rede de essa guerreira e meu querido amigo meu líder deputado Valer Queiroz líder do PDT que eu tenho absoluta convicção estaremos juntos independente de estarmos ou não nessas missões que as nossas bancadas os nossos companheiros nos delegam quero dizer presidente Artulira que o nosso diálogo com vossa excelência quando foi líder dos partidos do chamado centro democrático foi extremamente exitoso para que essa casa pudesse por exemplo aprovar o auxílio emergencial de 600 reais lamentavelmente agora a população brasileira padece esperando há quatro meses por algum tipo de auxílio e vai chegar a 150 reais quero dizer que nós tivemos no grande diálogo com os partidos de centro a possibilidade de aprovar a lei Aldi Blanc tão brilhantemente relatada pela deputada Jandira Feghali que fez com que o setor da cultura não padecesse de vez nós tivemos aqui nessa construção a PEC do Fundeb que o tornou permanente agora mesmo esse projeto que estamos terminando de apresentar aliás de aprovar que é o PERS que vai socorrer um setor tão importante em termos de geração de emprego para o Brasil que é o setor de eventos nós tivemos a medida provisória 936 que foi uma medida que socorreu empresas e empregos nós tivemos aí milhões de desempregados ainda estamos convivendo com esses milhões de desempregados que lamentavelmente não vemos nenhuma solução por parte do governo até agora e precisamos presidente Artulira fazer com que essa casa pelo menos paute um projeto que vise reeditar os termos daquela medida provisória em forma de projeto de lei com origem nessa casa tivemos momentos difíceis a autonomia do Banco Central efetivamente foi um retrocesso para o nosso país porque a gente vê que na primeira reunião do Copom já subiu 0,75 na taxa de juros como se a nossa inflação fosse de demanda não fosse oriunda da alta dos preços do petróleo os nossos combustíveis subiram a bagatela de 46% só em 2021 o gás de cozinha 22,7% e agora um anúncio do gás que tudo bem não é o gás de cozinha mas é o gás encanado que chega nas indústrias é o gás encanado que chega nas casas de 39% momentos difíceis que essa casa vai ter a missão com certeza de lutar muito para barrar todo tipo de retrocesso nós temos presidente Artulira 107 pedidos de impeachment protocolados nessa casa lamentavelmente o ex-presidente Rodrigo Maia e vossa excelência é um direito evidentemente do presidente não constitui a comissão para averiguar nós essa casa já impeachmou um presidente por um Fiat Elba e uma presidente eu não vou usar os mais quatro não só tinha me dado seis minutos mas eu quero dizer presidente que essa casa já tirou dois presidentes um evidentemente deveria ter sido retirado mas outra de uma forma muito injusta por suposto crime de responsabilidade quando a gente vê que o presidente da república já está ele já cometeu todos os crimes de responsabilidade previsto na constituição e ele já virou um páreo internacional aliás o nosso país está muito próximo disso evidentemente que solicitar aqui um ato de dignidade desse presidente seria inócuo mas não custa que a gente dizer presidente Jair Bolsonaro se algum pingo de dignidade ainda lhe resta renuncie e que o Brasil todo comece se não vamos avaliar impeachment vamos demandar empresários trabalhadores o povo brasileiro Bolsonaro tem a dignidade renuncie presidente um minuto para ser coerente um minuto o deputado Freixo presidente posso só fazer um esclarecimento com relação a medida já já deputada deputado Freixo um minuto na sequência chegou-se a um consenso aqui com relação deputado Freixo depois a gente chega para a solução do problema deputado Freixo por favor senhor presidente é só um alerta sobre os números publicados essa semana sobre a situação da fome no Brasil e eu conversei com vossa excelência sobre isso esse congresso evidentemente tem que se posicionar são 116 milhões de brasileiros deputado Renil mais da metade da população com insegurança alimentar ou seja a alimentação não é suficiente o número de famintos de famintos é de 9% da população essa é uma situação dramática e esse congresso não dá para ficar esperando o presidente da república tomar alguma medida a gente precisa trazer o debate da fome e da miséria porque também o debate da desigualdade deputado Arthur Lira presidente dessa casa o número de bilionários aumentou neste quadro de tragédia a nossa população com fome é duas vezes e meia a população da Argentina é disso que a gente está falando é o país da desigualdade mas agora é o país da fome que a gente possa trazer com responsabilidade superando as nossas diferenças esse tema obrigado presidente me permitam só que a gente tenha aqui o encaminhamento dos 10 minutos que eu dei para que se acerte se ouve se tem se não tem prosseguirmos o não com a orientação do painel presidente foi resolvido eu peço desculpa a nossa assessoria informou que já tinha sido reeditada a MP 14.020 a lei do bem não foi ainda eu conversei agora com o general Peternelli com o deputado Sanderson da base do governo e a orientação aqui para ter um consenso é nós mantermos o texto da câmara ou seja é dizer sim ao destaque porque esse projeto não é de governo nem de oposição é um projeto que foi votado por unanimidade aqui praticamente na câmara no senado também é sim ao destaque ou sim ao destaque sim ao destaque a orientação é não sim ao texto da câmara preste atenção se for sim ao texto da câmara a orientação é sim não a emenda vamos deixar claro quem quiser manter o texto por favor por favor por favor quem quiser manter o texto da câmara orienta sim quem quiser presidente a emenda supressiva mantém o texto da câmara a emenda supressiva reforça o texto da câmara a gente bota sim não você tem o texto da câmara quem quer votar com a câmara vota não em pauta um destaque apresentado pelo pessoal para votação separado de um artigo do texto aprovado pela câmara presidente acho que a gente vota não eu preciso que a senhora me espere um pouquinho deputada érica só um pouquinho enquanto isso pode dar um minuto para contribuir acho que vota não a emenda do senado presidente da câmara e os líderes partidários estão definindo se quem quer manter o texto da câmara vota sim ou vota não porque agora pouco foi aprovado o substitutivo do senado federal que não contém esse artigo citado pelo pessoal que deseja recuperar um artigo do projeto de lei na forma do substitutivo aprovado pela câmara ao projeto de lei 5638 esse projeto de lei dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia de covid-19 enquanto enquanto os colegas terminam de de orientar e de procurar o consenso eu peço a palavra apenas para cumprimentar o líder André Figueiredo pelo ano de combativa gestão de liderança dizer que foi uma honra para todos nós da oposição sermos liderados por vossa excelência e é uma honra sucedê-lo e eu quero pedir ajuda de vossa excelência para o ano que temos pela frente pela sua experiência pela sua luta pela sua tranquilidade equilíbrio por todas as qualidades que vossa excelência tem nós vamos precisar muito da sua ajuda e da sua orientação para que a gente continue levando adiante aquilo que vossa excelência conduziu até aqui é uma honra sucedê-lo e contamos com vossa excelência é indispensável para o que temos pela frente parabéns deputado André Figueiredo obrigado presidente um minuto para se despedir do deputado André a despedida da liderança presidente eu queria aproveitar esse um minuto aí que resta antes da negociação saudar o presidente o líder André agora 5h42 a deputada Perpetua Almeida do PCdoB do Acre estava com a palavra em pauta o projeto de lei 5648 que institui o programa emergencial do setor de eventos de retomada do setor de eventos institui também o programa de garantia aos setores críticos esse projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados seguiu para o Senado foi alterado lá no Senado onde foi relatado pela senadora Daniela Ribeiro do Progressistas da Paraíba e de volta à Câmara já foi aprovado o substitutivo do Senado relatado aqui na Câmara pela deputada Renata Abreu do Podemos de São Paulo o único destaque apresentado a única tentativa de alterar o substitutivo que veio do Senado foi apresentado pelo PSOL que pretende resgatar um artigo do projeto aprovado originalmente na Câmara e a dúvida é se quem deseja resgatar esse projeto concordando com o PSOL deve votar sim ou não antes de votar esse projeto de lei 5638 de 2020 que trata das medidas emergenciais e temporárias para socorrer o setor de eventos a Câmara dos Deputados o Plenário da Câmara já havia aprovado o projeto de lei 948 de 2021 que trata da aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado por empresas esse projeto 948 é de autoria do deputado Hildo Rocha do MDB do Maranhão você que nos acompanha pela TV Câmara observa que o deputado Felipe Carreiras está no plenário conversando com o presidente da Câmara deputado Arthur Lira do Progressistas de Alagoas o deputado Felipe Carreiras é o autor desse projeto 5638 que trata do socorro ao setor de eventos o programa emergencial de recuperação do setor de eventos é um conjunto de medidas que objetivam garantir a sobrevivência do setor que precisa seguir honrando suas despesas até que suas atividades sejam retomadas sem restrições além de gerar a capacidade econômica para que assim volte a operar repetindo é o projeto 5638 do deputado Felipe Carreiras do PSB de Pernambuco esse projeto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados seguiu para o Senado foi alterado lá no Senado e o texto aprovado pelo Senado retornou à Câmara e foi aprovado agora há pouco o substitutivo do Senado mas há um destaque uma tentativa de alterar esse texto aprovado no Senado destaque que foi apresentado pelo PSOL e defendido na tribuna na sessão pela deputada Talíria Petrone o deputado então orienta como deve ser feita a votação sim ou não o PSL orienta como o PSL como orienta o PSL orienta não o senhor presidente vamos seguir o acordo então todo mundo não não presidente não orientação todo mundo não o presidente solicita o novo é sim o novo é sim o novo é sim ok o novo sim os senhores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado presidente o governo aprovado o governo já foi o governo o governo e orientar não para manter o texto do Senado ou então sim porque a manutenção a matéria é precurada a gente está há 20 minutos para votar esse destaque em votação a emenda de redação número 1 aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham aprovado em votação a redação final aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham aprovada a matéria vai à sanção está aprovado portanto o projeto de lei 5638 2020 que trata de ações emergenciais e temporárias para o setor de eventos segue agora para a sanção do presidente da república representante do distrito federal eleito pela coligação PSDB PR DEM que tomará posse em virtude do afastamento do titular convido vossa excelência a prestar o compromisso regimental com o plenário e as galerias em posição de respeito agora o deputado Laerte Bessa do distrito federal assume o mandato defender e cumprir a constituição observar as leis promover o bem geral do povo brasileiro sustentar a união a integridade da independência do Brasil Laerte Bessa assume o mandato com a com a ida da deputada Flávia Arruda do PL do distrito federal para a secretaria de governo no palácio do Planalto requerimento número 60721 da comissão parlamentar de inquérito com finalidade de investigar as origens das manchas de óleo que se espalharam pelo litoral do Nordeste bem como avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelos órgãos competentes apurar responsabilidades pelo vazamento e propor ações que mitiguem ou cessem os atuais danos e a ocorrência de novos acidentes que requer a prorrogação do prazo de funcionamento desta CPI por 60 dias agora são 5h49 Sr. Presidente quando há requerimento sobre a mesa deputada um minuto só requerimento de retirada de pauta Presidente do requerimento para falar a favor do requerimento de retirada de pauta deputado Ricardo Barros para falar contra presidente eu peço inscrição por favor para falar contra deputado Henrique Fontana Presidente eu acho primeiro importante prorrogar este período necessário para concluir os trabalhos desta comissão parlamentar de quere mas eu quero aproveitar presidente e pelo fato de estarmos abordando o tema de uma CPI pedir a vossa excelência que acolha o pedido de CPI que tem as assinaturas está aguardando instalação na casa para que nós possamos investigar todos os desmandos que estão ocorrendo durante a pandemia de coronavírus nós estamos vivendo uma situação dramática no país hoje nós temos em torno de 4 mil mortes por dia tem sido a média dos últimos dias em torno de 3 mil ontem foram 4 mil 200 mortes o Brasil cancelou compras de vacinas que estavam à disposição o ministro havia inclusive comprado as vacinas no caso me refiro aqui especificamente as vacinas da coronavac do tantã como falou há pouco a deputada jandira fegada e também em agosto ano passado a Pfizer ofereceu deputada érica cocai 70 milhões de doses de vacinas para o Brasil e por uma questão ideológica de uma visão atrasada do presidente da república de um negacionismo deputado Alexis ele mandou cancelar a compra desses vacinas veja o impacto que isso tem para a vida dos brasileiros para a economia do nosso país que o presidente fazia aquele falso debate entre defesa da vida deputado eu vim no bom gás ou defesa da economia e na realidade o país hoje está fundado nas duas crises a crise sanitária a crise econômica uma agrava a outra e o país está cada vez pior e existem responsáveis por esse genocídio que está acontecendo no país e o parlamento brasileiro precisa instalar uma CPI porque esta proteção interminável do presidente Bolsonaro que nós temos como falou há pouco o líder André Figueiredo mais de 100 pedidos de impeachment do presidente nenhum deles tramita então há presidente Arthur Lira um processo de proteção ao presidente Bolsonaro inexplicável o Brasil tem o direito de investigar o parlamento não pode abrir mão da ferramenta de uma CPI que aliás é um direito de minoria quando se consegue as 170 assinaturas tem que instalar a CPI e o Brasil quer ver uma CPI sim que investigue a ponte responsabilidades e a ponte alternativas para sairmos da crise por exemplo não este projeto vergonhoso de fura-fila para algumas grandes empresas por área-fila de vacinação mas uma ação efetiva de um Brasil unido atrás de mais vacinas para todo o povo brasileiro então presidente eu aproveito ao encaminhar contra a retirada de pauta pedindo a imediata a instalação de uma CPI para investigar a crise sanitária no país como orienta o PSL o PSL é contra a retirada de pauta como orienta o PT PT presidente orienta para podermos dar a prorrogação contra a retirada de pauta por que isso é importante o Brasil está envergonhado no mundo por causa dos temas ambientais nós temos o problema das comissões nós temos o problema do desmatamento da Amazônia nós temos o problema das queimadas nós temos uma retirada de recursos orçamentários nos órgãos de fiscalização e controle sobre os temas ambientais nós temos menos recursos por parte do governo Bolsonaro para essas áreas de proteção ambiental e isso está inclusive envergonhando e colocando o Brasil numa situação lastimada em nível internacional nós estamos perdendo recursos em relação ao tema do maltratamento em relação ao meio ambiente do Brasil então é fundamental que tenha continuidade a CPI sobre esse tema que trata do tema ambiental no nosso país como orienta o PL presidente só para alterar a orientação do PSL ele é contra a prorrogação e é favorável a retirada de pauta como orienta o PL ele é sim a retirada de pauta do pedido de prorrogação senhor presidente como orienta o progressistas progressistas orienta sim presidente como orienta o PSD o PSD senhor presidente quer vacina já para o povo brasileiro e é a favor da retirada de pauta porque esse tema está totalmente fora do contexto como orienta o MDB o MDB orienta sim presidente como orienta o PSDB o PSDB orienta não senhor presidente como orienta os republicanos republicanos recomenda sim a retirada de pauta senhor presidente embora considera necessário que algum esclarecimento venha a público sobre essas manchas de óleos que ficaram muito obscuras tanto quanto o óleo derramado como orienta o PSB o PSB não a retirada de pauta vem PDT solidariedade solidariedade sim senhor presidente prós e aproveitar para registrar aqui que o deputado Gastão nas votações iniciais sem dificuldade com o infoleg votou com o partido PSC PSD sim senhor presidente PSD já está aqui sim PSC PTB Podemos Pessoal Podemos orienta sim presidente Podemos sim pessoal Pessoal orienta não presidente a gestão da pauta que envolve a questão ambiental do governo inclusive muitas vezes com conivência do congresso é lamentável a gente tem desfinanciamento aparelhamento de órgãos ambientais corte orçamentário de órgãos ambientais além de um negacionismo vergonhoso que nega inclusive que está em curso mudanças climáticas vivemos um colapso ambiental por exemplo então não tem como a gente votar pela rede de palco dessa matéria é fundamental que a câmara se debruce sobre esse tema é fundamental e outros temas que envolvem um colapso ambiental em curso então o pessoal orienta não presidente presidente pelo PDT 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 não novo sim senhor presidente novo sim avante PC do B presidente isso não é uma pauta contra ninguém não deve separar governo e oposição isso é uma pauta pelo esclarecimento da origem de um acidente ecológico grave que não deve se repetir então precisamos conhecer qual foi a origem real e que medidas o país precisa tomar para que isso não se repita não é contra ninguém nós precisamos de um esclarecimento de um acidente ecológico grave que ocorreu aqui apenas é a prorrogação do prazo de funcionamento de uma CPI que está em fase final de esclarecimento do assunto não é contra ninguém é em favor do meio ambiente em favor da ecologia em favor da natureza em favor de uma vida melhor o PC do B vota não orienta cidadania cidadania presidente orienta o voto sim creio que é um tema relevante mas que já houve tempo da comissão fazer o seu processo por isso somos a favor da retirada de pauta patriota PV o PV o PV presidente orienta o voto não rede a rede é não a retirada do requerimento é importante o funcionamento dessa comissão tem que dar uma resposta para a sociedade brasileira é o nosso papel como parlamentar eu aproveito o senhor presidente para novamente requerer o meu tempo de fala de líder pela rede sustentabilidade eu não sei como é que estão as anotações aí na sua lista mas eu já solicitei algum tempo atrás então a gente vai orientar não a retirada maioria maioria sim minoria oposição governo nós somos contra a retirada nós somos contra a retirada porque nós precisamos concluir o trabalho que foi iniciado nós estamos neste momento no Brasil com uma política no Ministério do Meio Ambiente uma política antiambiental uma política que busca enfraquecer os órgãos de controle ou de fiscalização e ao mesmo tempo uma política que quer retirar do orçamento um compromisso com o direito que é um direito fundamental que é o direito ao meio ambiente é cuidar do que nós temos para que entendamos que fazemos parte de uma trama de vida que tem que ser preservada nós tivemos um escândalo nesse país o óleo entrando dentro das praias o óleo matando os animais o óleo prejudicando a natureza de forma muito intensa e esta casa começa a investigar a comissão pede mais tempo para concluir a sua investigação e essa casa quer retirar de pauta quer retirar de pauta essa casa deveria estar prorrogando essa CPI criando a CPI da pandemia para que nós possamos apresentar resultados a sociedade presidente minoria 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 presidente minoria presidente eu lembro que esse derramamento de óleo teve um grande impacto na costa do nordeste na sua terra na terra de tantos parlamentares da casa foi uma CPI pedida pelo ex-deputado atual prefeito João Campos e foi uma CPI importante de apurar a situação ocorrida e está no final dos seus trabalhos não tem por que impedir a conclusão não sei qual é o medo qual é o temor é apenas para concluir uma CPI que se desenvolveu e que teve dificuldades no ano passado para concluir então é correto que se mantenha a prorrogação e aproveito para nesse momento dar os dados do painel do Conais foram mais 3.829 óbitos nas últimas 24 horas 92,6 mil novos casos pelo amor de Deus precisamos apurar sim esses crimes também para a CPI da pandemia minoria encaminha sim presidente a manutenção da CPI do Norte presidente presidente governo governo passados quase dois anos desse evento presidente nós estamos aqui fazendo o chamamento para que o nosso foco seja absoluto e integral no enfrentamento da pandemia então por isso apresentamos esse requerimento de retirada de retirada de pauta do requerimento de prorrogação votamos sim pelo requerimento porque o nosso foco nosso objetivo tem que ser absoluto e 100% no enfrentamento da pandemia como de fato estamos enfrentando presidente o MDB muda a orientação e orienta não deputado Cury o PSDB vai mudar a orientação contrariamente ao MDB tinha orientado não e agora é sim senhor presidente MDB não o PSDB sim aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham aprovado requerimento número 571 de 21 dos senhores líderes que requer nos termos do artigo 155 do regimento interno regime de urgência para apreciação do projeto de lei número 1026 de 21 que determina o índice de correção dos contratos de locação residencial e comercial que não poderá ser superior ao índice oficial de inflação do país IPCA para encaminhar a favor do requerimento deputado Vinícius Carvalho para encaminhar a favor do requerimento deputado Hildo Rocha orientação como orienta o PSL PSL orienta favorável a urgência como orienta o PT como orienta o PL PL favorável também é importante que o painel apareça ali para que os líderes saibam como é que está a orientação PSL sim o PT não orientou ainda o PL orienta sim sim como orienta o progressistas sim como orienta o PSD sim o MDB presidente o MDB orienta sim é muito importante estabelecer esse parâmetro principalmente nesse momento de pandemia o PSDB pelo PT PSDB não senhor presidente PSDB não Republicanos pelo PT presidente aguarda deputada Erika foi chamado três vezes Republicanos senhor presidente o Republicanos encaminha assim a um projeto do deputado Vinícius Carvalho do Republicanos de São Paulo e ele se compromete já se comprometeu com alguns líderes para não votar esse projeto imediatamente mas só a partir de maio para dar tempo de ajustar conforme as observações que ele já recebeu ele não pode estar na defesa do projeto dele hoje mas ele pede aos senhores líderes que votem sim ao regime de urgência e depois ele se dispõe a compor com os demais líderes uma redação que seja adequada e de consenso obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente bem presidente Arthur Lira permita-me falar como autor do requerimento eu parei que eu carro na estrada nesse instante eu estou no meio da orientação daqui a pouco se tiver nominado eu concedo a palavra a vossa excelência pode ser muito obrigado presidente PSB DEM PDT PDT vota sim presidente sim solidariedade PROS PSC sim presidente PTB PROS deputado Wagner sim solidariedade sim posso orientar pelo PT presidente vai orientar quando eu terminar aqui a chamada deputada Erika podemos podemos orientar sim presidente pessoal presidente pessoal orienta sim esse projeto do deputado Vinícius é muito meritório para que a gente possa garantir que não haja um aumento a mais do índice oficial de inflação nos reajustes dos aluguéis isso é uma realidade para milhões de brasileiros que são locatários é muito importante votar sim a urgência hoje e o quanto antes o mérito quero aproveitar esses 40 segundos para criticar veementemente a ação autoritária e arbitrária do governo ibanês que fez um verdadeiro massacre aos trabalhadores e trabalhadoras durante um processo ilegal de despejo no CCBB e prendeu quatro ativistas incluindo nosso companheiro Tiago Ávila aqui do Distrito Federal e mais três ativistas nosso deputado distrital Fábio Félix está lá nossos advogados estão lá e o senhor acredite que infelizmente quem luta pelo direito a escolha e o direito a moradia estão presos enquanto tem um genocida criminoso presidente e um monte de ladrão solto é uma vergonha um repudivelmente ao governador ibanês novo no ex-20 o novo é contrário a essa urgência lamentável a interferência nas relações contratuais privadas que o gabinete centralizado de Brasília quer se fazer nós temos um país onde se prevê a liberdade a voluntariedade o pacto a subservanda que país que investidor que locador vai estar motivado e estimulado a fazer mais residências populares por exemplo se os contratos não vão ser respeitados em Berlim na Alemanha já não deu certo tabelar preço na verdade vai faltar imóvel ou pior vão fazer o despejo das pessoas porque não pode renovar os aluguéis com reajuste e aí nós vamos ter contratos mais curtos eu entendo que a intenção é boa mas as consequências são drásticas locadores e locatários já conseguem negociar os seus contratos durante a pandemia e já existem vamos orientar o avante o avante o avante o PCdoB democrata o presidente já volta deputado quem foi ficando para trás eu volto na sequência o PCdoB deputado Renildo o PCdoB é favorável à urgência e vai também votar favorável ao mérito nesse ambiente econômico que vivemos de pandemia não pode o Brasil conviver com os reajustes que estamos vivendo não podemos presidente o projeto tem o mérito ao menos de colocar uma referência razoável o debate no mérito nós vamos fazer ainda no plenário a urgência nós já antecipamos o PCdoB vota sim cidadania cidadania presidente oriento voto não porque nós não entendemos que é maduro o suficiente para poder apreciar esse mérito que é um projeto que merece um amplo debate que regula relações privadas e no nosso entendimento é necessário nós amadurecermos mais para colocar em pauta patriota presidente o partido verde vai orientar o voto sim a essa urgência mas sem compromisso com o mérito e acreditando realmente que o relator designado a essa matéria deverá fazer um amplo debate com a sociedade porque como o deputado Alex Manente disse líder e disse com razão é uma matéria que diz respeito a relações privadas relações jurídicas privadas e que tem um impacto profundo na relação de milhões e milhões de pessoas e empresas portanto nós votamos sim a urgência condicionada a esse debate aprofundado com a sociedade nos próximos dias como orienta a rede a rede ela é assim a urgência senhor presidente nós estamos vivendo num período difícil para todos inclusive para a maioria da população que precisa de pagar o aluguel nesse momento esse requerimento ele visa justamente limitar o reajuste de aluguel pela inflação isso a gente pode considerar que o índice usado teve um aumento de 30% no ano passado então a rede é a favor da urgência e a favor do pedido em relação a esse reajuste de limite você que está nos acompanhando pela TV pela Rádio Câmara também na internet os deputados agora apreciam um pedido de urgência para o projeto de lei número 1026 2021 que limita índice de correção de aluguéis ao valor do IPCA que é um índice de medição da inflação o deputado também o deputado o deputado o deputado o deputado o deputado que existe em relação privada que existe relação de mercado mas o estado surgiu ao longo da história para regular e diminuir e enfrentar as assimetrias que relações de mercado impõem muitas vezes ao lado mais fraco veja essa situação o IPCA deu 5,20 o IGPM nos últimos 12 meses deputado Sola deu 29,95% como é que um cidadão que teve um reajuste do seu salário de 2% vai pagar um reajuste de 30% no aluguel do imóvel onde ele mora então isso é isso sim empurrar o cidadão para fora do seu imóvel quando a ganância busca um lucro exagerado tem que o estado regular e intervir a favor dos mais fracos por isso vota sim como orienta a oposição oposição é favorável a urgência é favorável ao médico inclusive esse projeto ele tenta corrigir uma distorção nós temos o IGPM que está calculado alguns falam 29% eu atribuo mais de 31% o reajuste ou o que representa o IGPM que reajusta os aluguéis ora isso significa que é um índice que é composto inclusive com um impacto sobre a variação do próprio dólar em um país que tem uma moeda extremamente desvalorizada acreditar que há uma racionalidade autônoma do mercado é negar o que nós vivenciamos no último período no mundo inteiro é negar a crise de 2008 que atacou tantos Estados Unidos e tantas outras crises o Estado precisa ter um processo de regulação das relações mas ao mesmo tempo precisa ter uma lógica de proteção social por isso o projeto é meritório aprovamos a urgência e queremos o mais rapidamente possível discutir o mérito o mérito presidente PT o PT o PT presidente vai votar favorável a urgência no país da cloroquina nós tivemos por exemplo aumento de 558% do uso inadequado de cloroquina um país com tanta fome nós temos por volta de 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome e temos 116 milhões de pessoas neste país com insegurança alimentar neste país onde esta Câmara acabou de aprovar que os empresários que são minoritários vão poder pagar a sua prioridade na fila na fila da vacinação você precisa ter relações que reconheçam que há desigualdades esse país construiu o Código de Defesa do Consumidor com essa lógica a Lei Maria da Penha com essa lógica e agora está se posicionando e deve se posicionar esta casa na perspectiva de entender que é preciso proteger proteger os que são mais vulneráveis em relações de forças tão desiguais por isso o PT volta PT sim PSB presidente Arthur presidente Arthur Maia PSB PSB deputado presidente PSB uma solicitação que antecede essa votação presidente se for possível desde que você desde que você retire o Maia está tudo certo e ele medou com Guimarães ainda ainda medou com Guimarães na coleção votou para o fim da fila Zé Danilo Cabral depois você vem tá bom presidente o PSB vai orientar sim a urgência e também queremos discutir e avançar no método dessa proposta por duas questões a primeira porque de fato nós precisamos também adotar como temos feito aqui em diversas medidas algum encaminhamento que de alguma forma proteja o cidadão que está passando por alguma dificuldade nesse momento estamos com 20 milhões de brasileiros que estão na miséria nós estamos aí com quase 110 milhões de brasileiros que estão com segurança alimentar e a gente precisa também garantir que as pessoas tenham minimamente direito à moradia para isso a gente precisa ajustar também esses critérios que estão postos hoje em cima de correção pelo IGPM que corresponde a quase seis vezes aquilo que deve ser se for corrigido pelo IPCA então é uma medida que precisa de fato ser adotada e nós queremos também discutir senhor presidente a suspensão dos atos de desocupação de moradias é uma questão muito importante que o PSB também quer discutir nessa pauta governo presidente presidente seguindo a ordem bem presidente democrata é contra essa urgência sabemos que a matéria é meritória porém entendemos que ela precisa ser mais bem debatida exaurido o tema para que não causemos um dano ainda maior do que a solução da proposição então nesse entendimento acreditamos que o caminho correto seria passar pelas comissões e a urgência não seria o fato nesse momento PTB está aí patriota não maioria não governo o governo presidente vai orientar sim na urgência mas no mérito ele diz que o projeto necessita de aperfeiçoamentos obrigado deputado Zé Guimarães já era alguma consideração antes de votar em votação é presidente desculpa presidente desculpa ter incluído o seu nome o ex-presidente não é nada contra a presidência de vossa excelência é o ato de cinco anos mas presidente é uma solicitação nós encaminhamos o requerimento para que fosse apensado a esse projeto um projeto de minha autoria que é um anterior a esse e estaria na mesa de vossa excelência para um requerimento pedindo um apensamento a esse projeto que é o PL meu 962 com o mesmo teó o mesmo teó parece até que foi copiado o meu projeto é o 962 que trata exatamente o mesmo tempo eu havia feito o requerimento de solicitação de apensamento queria que vossa excelência pudesse definir e o meu projeto o 962 fosse apensado a esse projeto que estamos votando a urgência que é muito importante obrigado ok deputado a assessoria daqui a SGM já anotou o pedido e como esse projeto pelo que já foi dito pelo próprio deputado Luizão esse projeto só deve vir a pauta em maio dá tempo do apensamento de vossa excelência e o aprimoramento do texto obrigado PDT sim quem PDT sim PDT já está deputado já está a orientação lá obrigado a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação tempo de liderança o deputado Augusto Coutinho pelo solidariedade minuto deputado Zé Neto senhor presidente parabenizar a casa pela votação do projeto que vai dar sustentação aí ao setor de eventos e infelizmente a gente está com atraso com relação a esse setor um setor muito importante senhor presidente e que precisa urgentemente e que as coisas caminhem o mais rápido possível esperamos que seja sancionado com rapidez pelo governo que aliás diga-se de passagem aqui na câmara na primeira votação o governo votou contra e criou dificuldades que ele o governo compreenda que o setor de eventos aqui em primeiros entram no problema antes da pandemia e é o último a sair portanto a gente precisa fazer o caminho o mais rápido possível essa colaboração a câmara hoje está de parabéns com relação a esse acendo tão positivo ao setor de eventos tão valioso meu estado quer agradecer e muito porque na Bahia todos sabem os eventos são muito importantes para o nosso estado tanto a nível cultural como a nível de indústria do entretenimento como a nível econômico então fica aqui o nosso registro espero que o governo federal cumpra com rapidez o que foi decidido nesta casa hoje de forma muito acertada o presidente Arthur Vinícius Carvalho me permite um minutinho eu estou aqui na estrada um minuto deputado Vinícius por favor muito obrigado pela deferência presidente é de suma importância eu agradeço vossa excelência e todo o colégio de líderes de ter aqui esquecido a entrada desse requerimento de urgência para esse projeto porque nós vemos aqui bem rapidamente que os índices para reajustes de aluguéis como alguns falaram equivocadamente acredito o IGPDI batendo 30% em abril o IGPN esse que os aluguéis estão reajustados sempre 31,11% deputada Erika Koucai vossa excelência está certíssima em abril enquanto o IPCA esse que nós estamos sugerindo e merece sim ser discutido ele está dando em março 5,2% onde há o equilíbrio na relação aí entre os detentores de propriedades que alugam para as pessoas e como foi bem dito pelo deputado que me antecedeu as pessoas estão perdendo emprego as pessoas estão passando necessidades e correm o risco de perder moradia por não ter como pagar os reajustes nesses índices que aí estão por isso é meritório o requerimento e pedir para a liderança da solidariedade deputado Augusto Coutinho permitiu ter liderança do PT presidente senhor presidente senhores e senhoras deputados o exército brasileiro definiu como fez desde a década de 60 com os oficiais unificar 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 os seus cursos de sargentos em todo o Brasil e para isso vai escolher e criar uma escola de sargentos do exército inicialmente 13 cidades foram estados escolhidos para uma avaliação técnica e prévia quanto a essa questão ao final de uma discussão de muito tempo de muitos meses chegaram-se a três cidades aptas para receber esse investimento do exército brasileiro o estado de Pernambuco na cidade de Abreu e Lima o Rio Grande do Sul com a cidade de Santa Maria e o Paraná com a cidade de Ponta Grossa são investimentos de um bilhão de reais e que vai treinar entre e que vai agrupar nesse investimento 2.400 alunos e os docentes 1.800 militares que vai que vai trabalhar em torno dessa escola com um investimento e em torno de um bilhão de reais que será feito na execução dessa escola de sargentos ontem eu tive a oportunidade junto com o governador de Pernambuco Paulo Câmara vários secretários de estados e o comandante militar do nordeste e o representante também do exército brasileiro para que pudesse Pernambuco apresentar uma as ações que o estado poderia fazer para ali abrigar essa escola dessa escola de sargentos do exército e o governador Paulo Câmara de uma forma ousada de uma forma bastante ousada apresentou investimentos da ordem de 323 milhões de reais que o estado de Pernambuco faria para que a gente possa sediar essa escola de sargentos do exército brasileiro teria ainda uma aquisição de uma área de 180 hectares que ficaria ao lado da arena da copa que Pernambuco também cederia essa área ao exército brasileiro para que o exército tivesse na sua infraestrutura lá em Pernambuco também essa área estaria definindo também uma aquisição de outra área na frente de onde vai ser sediada a escola o SEMINIC de uma área de 5 hectares para que se fosse feito um centro de convivência para que todo o entorno da escola estar atendida com esse investimento toda a infraestrutura água esgoto energia toda a parte de lógica foi pensada pelo secretário de planejamento Alexandre Rebello pela secretária Fernanda Batista de obras para que a gente pudesse trazer o estado de Pernambuco apto a esse investimento seria o feito o melhoramento de toda a malha viária do acesso então eu queria dizer na verdade que Pernambuco está apto para receber essa escola de sargentos do exército brasileiro e que nós vamos fazer e falo isso em nome de toda a nossa bancada independente de partido político que nós vamos nos unir e trabalhar para que Pernambuco venha a sediar esse importante investimento que o exército brasileiro vai definir nos próximos meses aonde sediará era o que tinha a dizer presidente muito obrigado quatro minutos o deputado carreiras metade do tempo de liderança não 70% presidente presidente atulir a todos os colegas parlamentares aqui presentes no plenário a todos que estão nos assistindo pela tv câmara presidente as palavras aqui mesmo no cenário de tanta dificuldade que o Brasil está atravessando são palavras de agradecimento o nosso pl 5638 o PERSI o programa emergencial da retomada do setor de eventos o PERSI que vem de perseverança hoje venceu a câmara dos deputados não virou as costas para o setor mais afetado nesta pandemia o primeiro setor a parar o último a voltar e ninguém sabe quando voltará é um sopro de esperança para os empresários microempresários e muito mais aqueles invisíveis do setor quem trabalha como cerimonialista quem produz evento quem é do setor teatral aqueles que estão por trás das cortinas o iluminador um eletricista um bilheteiro com segurança quem trabalha como limpeza a partir de hoje eles poderão ter esperança não foi fácil chegar no dia de hoje aprovar a urgência do projeto votar o mérito no projeto na câmara praticamente por unanimidade ir até o senado e ser aprovado por unanimidade e no dia de hoje a gente está celebrando muita gente trabalhou duro e eu não posso deixar de agradecer a vossa excelência presidente Arthur Lira eu não posso deixar de agradecer ao presidente do senado Rodrigo Pacheco que cumpriu com seu compromisso com o setor de eventos e turístico não poderia deixar de agradecer e parabenizar por toda a mobilização Doreni Caramori presidente da ABRAP da Associação Brasileira de Produtores de Eventos ao movimento Brasil Invisível ao movimento Apresenta a ABOC a BIH a BAV a todas as entidades que compõem o trade turístico nós tivemos aqui ao nosso lado a felicidade de ter duas mulheres duas bravas guerreiras a deputada Renata Abreu que foi relatora do nosso PL aqui na Câmara dos Deputados e no Senado a senadora Daniela Ribeiro senadora o setor de eventos e turístico nunca irá esquecer do seu trabalho da sua garra para defender este setor deputada Renata Abreu o setor de eventos e turístico também nunca esquecerá todo o seu trabalho querido deputado de bancada Ricardo Silva você também foi um gigante nesta luta então hoje é um dia que se renova essa a esperança do setor de eventos parabéns a todos os artistas também que serão contemplados o setor de eventos presidente o setor de eventos ele é a principal engrenagem que move o maior patrimônio do nosso povo que é a cultura eles andam de mãos dadas e esse setor será valorizado estivemos aqui hoje em Brasília a presença de Doreni a presença de Pec e Mecenas de Cris Abreu da Abrap e hoje eu tenho certeza que todos ficarão felizes e a gente só tem aqui senhor presidente eu preciso encerrar a votação eu já dou um minuto presidente só para está encerrada a votação só para parabenizar 402 sim 54 não total 456 artigo 171 coro 457 está aprovado a urgência deputado Rodrigo de Castro senhor menino senhor presidente bem rapidinho mas eu não poderia deixar de falar aqui também do contentamento e do esforço do PSDB no sentido de ajudar o setor de eventos no país sem dúvida nenhuma é um setor que tem uma geração de emprego muito grande uma capilaridade enorme está presente em todos os municípios do nosso país movimenta a cultura movimenta o turismo empregos especialmente é para pequenas micro empresários trabalhadores que mais sofreram o impacto da pandemia foi o primeiro setor a ser fechado e infelizmente será o último a começar de novo a reiniciar suas atividades e hoje a crise no setor é realmente muito séria então essa casa hoje deu uma resposta a sociedade brasileira deu uma resposta aos interesses do país e a gente espera agora celeridade por parte do governo federal especialmente compreensão por parte da equipe econômica muito obrigado senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente estou pravo fazer um agradecimento presidente Ricardo Silva aqui debaixo eu quero deixar um forte abraço ao Doreni que está do meu lado grande presidente da Abrap uma noite emocionante para nós porque o setor de eventos é composto de pessoas dignas e honradas que pararam lá atrás Doreni e que não voltaram até agora então essa câmara fez justiça deputado Felipe Carreiras um gigante autor do projeto companheiro de bancada parabéns deputada Renata Abreu nossa relatora e é com muita honra que eu sou coautor do PERSI junto com o deputado Felipe Carreiras nessa noite histórica para o nosso Brasil para valorizar quem merece parabéns aos senhores muito obrigado tempo de liderança do PT presidente senhor presidente presidente deputado Luizão tempo de liderança presidente tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores presidente eu pedi o da rede faz um tempinho eu peço que o pessoal inclua o tempo da rede por favor o pessoal também presidente vamos pela sequência então perdão deputada Joênia na sequência deputada Talíria depois deputado Alexandre e aí após os tempos de líderes eu vou encerrar eu preferia ainda queria votar um projeto hoje mas vamos ficar só ouvindo líderes hoje vamos deixar de votar aqui um projeto da deputada Rosa Neide e da deputada Flávia Moraes hoje deputada Joênia obrigado e por ser um minuto quando eu profundo obrigado senhor presidente senhoras e senhores parlamentares e demais membros dessa casa eu não poderia deixar de falar no dia de hoje estamos em luto mas também estamos em luta essa luta é coletiva todos contra o covid-19 no dia de ontem o Brasil tristemente superou mais um novo recorde de mortes mais de 4 mil mortes por covid-19 em apenas 24 horas minha solidariedade aos familiares daqueles que tiveram sua vida interrompida por esse vírus dentre eles indígenas do meu estado que recentemente retornaram em relação a esses dados é uma tragédia que foi enunciada e está sendo anunciada pelo cientista inclusive um aumento que pode chegar até 5 mil ainda nesse mês de abril e hoje senhor presidente senhoras e senhores hoje dia 7 de abril era o dia que deveríamos estar celebrando o dia mundial da saúde mas é um dia de reflexão e também de agradecimento reconhecer todos os profissionais de saúde especialmente aqueles que estão na linha de frente do combate a covid-19 são heróis são nossos heróis tentando salvar vidas da mesma forma quero parabenizar os nossos profissionais da saúde indígena especialmente os agentes indígenas de saúde os agentes de edemia de saneamento básico profissionais que estão lá nas comunidades indígenas prestando atendimento específico e diferenciado profissionais que também estão doando se doando para levar saúde de qualidade muitas vezes sem condições sem estrutura adequada mas que estão no cotidiano das comunidades com a disposição e a serviço justamente para atender essa demanda dos profissionais indígenas eu requeri aqui nessa casa um projeto lei 3514 que vem constantemente falando na reunião de livros que é preciso regulamentar a profissão de agente indígena de saúde e saneamento e eu gostaria muito senhores e senhoras parlamentares que fosse reconhecida essa categoria pois são cerca de 7 mil indígenas qualificados como agente indígena de saúde que nós conhecemos com a AES e o AESAM que é um agente de saneamento que atua junto com a população de 770 mil indígenas em todo o país e aproveitando que estamos no mês de abril indígena que todos nós indígenas celebramos a nossa luta e resistência eu peço acessibilidade senhor presidente a sua acessibilidade e dessa casa e dos demais senhores parlamentares para aprovar esse PL que é de grande importância para os povos indígenas especialmente a esses profissionais que aguardam com a expectativa o andamento e aprovação desse PL quero aqui me solidarizar também ao movimento indígena brasileiro pelo abril indígena desse ano momento que nós estamos discutindo a situação dos povos indígenas as violações dos direitos humanos faz como as invasões das terras indígenas por garimpeiros que contamina a água dos rios que as comunidades indígenas consomem e que vão além das terras indígenas engana-se pensando que é só os povos indígenas que vão sofrer as consequências mas todos que dependem da água desses rios são grileiros madeireiros que provocam desmatamento em diversas partes do Brasil nós temos que chamar essa atenção porque a ONU recentemente reconheceu reconheceu os povos indígenas como os melhores guardiões da floresta esse reconhecimento internacional deveria ser valorizado aqui no Brasil ao contrário o serviço ambiental cada vez mais está sendo desmatelado a falta de proteção no meio ambiente e que prejudica a vida dos povos indígenas deveria ser reconhecido pelas suas boas práticas a importância dos conhecimentos tradicionais o manejo sustentável e ter uma resposta constante denúncia das violações dos direitos humanos aqui senhor presidente eu quero reconhecer essa luta e o reconhecimento que é importante fazer a proteção das terras indígenas aproveito ainda senhor presidente esse minuto que me restam para saudar também uma classe de profissionais que também tem o dia de hoje celebrado que são os jornalistas eu deixo meu agradecimento a todos nesse dia inclusive aos jornalistas indígenas como a Mário Opschana o Gessé Souza e demais que estão aí colaborando com a divulgação de informações dos povos indígenas combatendo as fake news e se doando para informar toda a população brasileira quero aqui deixar meu agradecimento nesses dois anos que estão junto ao mandato dando visibilidade às nossas ações e prestando serviço à sociedade brasileira por fim senhor presidente eu quero reforçar a vacina é um direito para todos vamos se esforçar e vamos unir a nossa força para ter a vacina para todos não queremos mais recordes diários de morte para a Covid-19 em nosso país peço que essa fala senhor presidente seja incluída na voz do Brasil muito obrigada por esse tempo presidente será apenas tempo de líder agora? é só tempo de líder deputado Atalíria depois deputado Alexandre Fadi não escrevo cidadania o deputado Daniel Coelho vai fazer o uso do tempo de líder deputado Renildo deputado André Coelho pelo cidadania deputado Atalíria com a palavra vossa excelência deputado Luizão entre um e outro eu lhe concedo um minuto daqui a pouco me concedo um minuto também entre um e outro ou uma e outra certo bem presidente não sei se já me ouve chamei de André ou Daniel chamei de Daniel não chamou André mas eu entendi que o filho sou eu por algum motivo me chamam muito de André não sei qual nosso presidente a disposição do tempo vossa excelência tem a pedida do pessoal agradeço bom presidente é preciso num cenário como esse num dia como o de hoje lembrar que o Brasil infelizmente nunca foi capaz de superar as desigualdades históricas que constituem esse país infelizmente somos o país com uma das maiores desigualdades de renda do mundo o segundo país com maior concentração de renda do mundo ainda somos o país com uma enorme concentração de terra tem gente pouquinha gente com latifúndios e gente sem casa aliás das quase 6 milhões de famílias que não tem onde morar a gente tem mais casa vazia do que gente sem casa e a desigualdade racial que constituiu um Brasil escravocrata colonial ela está explícita quando a gente pegar quem é que está lascado com essa desigualdade histórica a pandemia seu presidente encontra este Brasil infelizmente a crise sanitária ela não vem sozinha ela vem junto com um aprofundamento dessas desigualdades tem mais gente na pobreza tem mais pessoas em situação de rua cresceu 140% ao menos a população em situação de rua tem mais gente desempregada há um aprofundamento da dor desse Brasil violentamente injusto infelizmente a pandemia encontra o Brasil governado por este presidente negacionista autoritário que disse que a maior pandemia da história recente foi uma gripezinha que se pronuncia sistematicamente contra o lockdown e aliás não garante o lockdown porque não garante auxílio emergencial digno para as famílias um presidente que deixou de comprar 70 milhões de vacinas e agora o povo brasileiro não tem nem como ficar em casa porque não tem dinheiro para pôr da comida na mesa nem tem como senhor presidente ser vacinado e se proteger desse vírus que mata quem luta as famílias brasileiras e lamentavelmente quem me dera aliás senhor presidente que esse fosse um problema de um homem só o presidente tem os seus filhotes que precisam assim como esse presidente serem interrompidos no meu estado Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro num estado em que tem 600 pessoas esperando na fila para uma vaga de UTI reabriu as escolas debate que eu sei que é complexo mas no momento mais agudo da pandemia é isso que se faz promover aglomeração porque infelizmente embora seja um serviço essencial as escolas estão super lotadas porque o problema da educação é um projeto a crise é um projeto ao mesmo tempo aqui no DF o governador Ibanez também filhote de Bolsonaro também com filas em UTIs despejou moradores das suas das casas infelizmente precárias onde moravam perto do seu trabalho derrubou a escola prendeu manifestante machucou manifestante com o uso da polícia militar a gente tem que interromper esse ciclo diante de um cenário de presidente negacionista violento e seus filhotes a tarefa do congresso se agiganta senhor presidente é vacina é auxílio emergencial para garantir o necessário lockdown para garantir aprovar por exemplo o PL que proíbe despejo em tempos de pandemia já que alguns governadores não respeitam a vida humana e não tem como atravessar esse momento duro em que o Brasil se encontra sem interromper esse presidente é impeachment já para que o povo brasileiro sobreviva obrigado deputada com a palavra pelo tempo de líder deputado Renildo Calheiros liderança do PT também presidente está em seguida enquanto vossa excelência se dirige ao plenário um minuto 30 segundos de justificar o deputado Danilo do Ceará do PSDB teve problema com o aplicativo mas ele votou com o partido obrigado senhor presidente Danilo Fortes PSDB Ceará votou com o partido deputado Luiz Miranda um minuto obrigado obrigado senhor presidente eu quero aqui parabenizar a todos do setor de eventos pela vitória na data de hoje aprovação definitiva desse projeto vai agora para a sanção do presidente é o respeito a todos aqueles que promovem alegria e cultura em todo o nosso país é a demonstração do parlamento desse congresso de que nós estamos sim antenados a todas as áreas principalmente a área de eventos então eu venho aqui em nome do meu amigo Assi Carvalho Thiago Jaguaribe João Paulo Marcelo e tantos outros aqui do Distrito Federal que apresentam a associação que luta por esse setor tão importante aqui no DF são as pessoas com quem eu lido todos os dias e sei da dificuldade então eu fico muito feliz com essa aprovação votamos a favor e continuaremos lutando e vamos o mais breve possível comemorar a sanção do presidente obrigado pediu um minuto deputado deputado Renildo Calheiros pelo tempo de liderança em seguida eu dou mais palavra de um minuto deputado Luizão pediu um minuto ok deputado estou anotado aqui presidente presidente hoje hoje é o dia mundial da saúde infelizmente temos muito pouco a comemorar uma pandemia ataca o Brasil com muita força e nós precisamos homenagear nesse cenário os profissionais da saúde médicos enfermeiras auxiliares de enfermagem farmacêuticos todas as pessoas que atuam na área de saúde do setor público e do setor privado mas quero mandar um abraço todo especial aquelas pessoas que integram o SUS que tem trazido orgulho ao povo brasileiro pela dedicação pelo esforço estão todos extenuados tentando salvar a vida dos brasileiros infelizmente hoje mais uma vez quase 4 mil brasileiros morreram em decorrência da covid todo o enfrentamento que o SUS e o próprio setor privado tem feito também tem sido desassistido e desamparados pelo governo federal um governo negacionista que não fala a verdade que mente para as pessoas que confunde as pessoas que nega o perigo que as pessoas estão correndo mesmo com alto número de mortos todos os dias quando a sociedade mostra um desespero por vacinas eles anunciam que compraram vacinas não mostram nada são contratos que ninguém sabe quando essas vacinas chegarão o que se sabe ao certo é que o presidente da república cancelou a compra de 70 milhões de vacinas feitas pelo ministério da saúde ainda se recusou quando a Pfizer ofereceu uma venda especial e exclusiva para o Brasil ou seja mais de 100 milhões de vacinas que poderiam hoje estar sendo aplicadas no povo brasileiro não estão sendo aplicadas porque o presidente não se interessou pela compra porque o presidente no fundo sempre trabalhou contra a vacina porque o presidente faz parte dessa corrente negacionista que tanto mal tem feito ao Brasil especialmente nesse momento a saúde por isso presidente queria aqui no dia mundial da saúde deixar o nosso mais veemente protesto ao presidente da república que governa o país sem considerar a quantidade de brasileiros que morrem diariamente é como se isso não tocasse a ele e queremos deixar aqui queremos deixar aqui o nosso protesto pela infelicidade que o Brasil teve de enfrentar uma pandemia exatamente na hora que tem um presidente insensível aos problemas do povo um presidente que não se preocupa que não liga para a quantidade enorme de pessoas que está morrendo aqui no congresso temos feito muito mas as nossas possibilidades elas são limitadas porque o Brasil carecia de um plano nacional de uma orientação nacional e de uma mobilização nacional que só o governo federal poderia coordenar muito obrigado presidente e era o protesto que gostaríamos de fazer no dia mundial da saúde obrigado deputado consulto ao deputado Luiz só para fazer uma denúncia por favor um minuto vossa excelência só um minutinho por favor deputado Jandira consulto o deputado Luizão vossa excelência acabou de pedir um minuto e vossa excelência está escrito como líder só que eu teria outros líderes na frente vossa excelência estaria abrindo mão do tempo de líder é isso senhor presidente eu pretendia usar o tempo de líder pensei que a sessão fosse durar mais nós votássemos outros projetos se o senhor me diz que a sessão vai concluir daí eu a determinação do presidente Arthur Lira é nós concluímos apenas ouvindo os líderes aqui e eventualmente o tempo de um minuto de um ou outro aqui no plenário mas é apenas ouvir os líderes e encerrar a sessão nós não vamos votar mais nada eu quero só fazer uma justificativa quando o senhor me der o tempo por favor vossa excelência vai aguardar o tempo de líder então sim tá então posso chamar então o deputado Alexandre Padilha pelo tempo de líder obrigado senhor presidente hoje dia 7 de abril dia mundial da saúde subo essa tribuna para falar em nome do partido dos trabalhadores quero agradecer profundamente a gentileza do líder Bom Gás um dia histórico uma data como essa que acontece em meio a grande a maior pandemia do nosso século hoje colegas deputados colegas deputadas lideranças de todo o mundo se pronunciaram chefes de estado disseram a importância sobre o distanciamento social ministros da saúde anunciaram medidas para a aceleração das vacinas lideranças religiosas como o papa como líder dos muçulmanos como líder da comunidade judaica líder da comunidade budista lideranças das mais variadas religiões se pronunciaram sobre a importância do cuidado da saúde e da vida parlamentos em todo o mundo como está aqui o nosso tantos parlamentares subiram a tribuna para falar do dia mundial da saúde o ex-presidente Lula publicou uma carta ao Brasil as lideranças mundiais aos chefes de estado as lideranças religiosas a organização mundial de saúde a ONU uma carta histórica onde fala que mais uma vez como foi ano passado o dia mundial da saúde não é um dia de celebração é um dia de solidariedade aos profissionais de saúde aos familiares dos mortos e sobretudo um dia de luta tantas lideranças que o presidente falaram do dia mundial da saúde exceto uma infelizmente é o presidente da república federativa do Brasil nenhuma palavra sobre o dia mundial da saúde pelo contrário uma palavra de escárnio de propagação de um estigma o presidente da república do nosso país do dia mundial da saúde fez questão de fazer chacota escárnio alimentar o preconceito sobre uma das doenças que foi a última pandemia do século 20 que assola a população brasileira até hoje do mundo que é o HIV AIDS falo aqui na condição de ex-ministro da saúde ocupando esse espaço da liderança do PT e falo em nome da frente parlamentar desta câmara de enfrentamento HIV AIDS o nosso profundo repúdio a fala do presidente Bolsonaro hoje no dia mundial da saúde que assusta o mundo aterroriza o mundo mas Bolsonaro aterroriza o mundo não apenas com chacotas e com falas no dia de hoje Bolsonaro aterroriza o mundo com gestos no dia mundial da saúde Bolsonaro deveria se reunir com os trabalhadores da saúde que sofre que estão enfrentando a pandemia na linha de frente eu estou deputado mas continuo como professor universitário acompanhando os meus alunos sei o que passa cada trabalhador cada trabalhador da saúde num momento como esse mas não Bolsonaro vai fazer um jantar hoje a noite com empresários parece que ontem aprovaram o camarote da vacina e hoje estão fazendo a festa no camarote da vacina privada mas Bolsonaro não fez apenas chacota Bolsonaro nesse período inteiro tomou atitudes atos enquanto presidente da república que colocaram o Brasil no corredor da morte que nós estamos vivendo hoje senhor presidente da última semana pra cá 30% um terço das mortes por covid 19 do mundo aconteceram em solo brasileiro o Brasil que na última pandemia do h1 n1 2009 e 2010 eu tinha honra de ser ministro do presidente Lula foi o país que mais vacinou no mundo reconhecido pela resposta da h1 n1 pela liderança que cumpriu hoje é visto pelo mundo como o país com a pior resposta em relação a pandemia da covid 19 e da última semana pra cá responsável por 30% das mortes de covid 19 no mundo e o que faz o presidente da república num momento como esse convoca a sociedade os governadores lideranças religiosas empresários a ciência pra enfrentarmos esse momento pra criarmos controle de enfrentar esse momento não o presidente da república faz mais uma chacota e se reúne um grupo de empresários entre eles alguns que devem ter apoiado a criação do camarote VIP da vacina mas senhor presidente ao longo desse ano o Bolsonaro teve atos diretos próprios dele enquanto presidente da república que ele não pode colocar desculpa e responsabilidade em nenhum outro ele tem que assumir que criaram obstáculos em relação ao controle da pandemia se formos fazer as contas do conjunto de vacinas que foram oferecidas pro governo federal brasileiro no ano passado que passaram em reuniões de audiências públicas dessa câmara na comissão da covid-19 são cerca de 700 milhões de doses de vacinas oferecidas pro governo brasileiro só a organização mundial de saúde ofereceu 138 milhões de doses e Bolsonaro se negou a assinar o contrato do volume total assinando 3 vezes menos a quantidade de milhões de doses para a fim a Pfizer 70 milhões Johnson 20 milhões Sputnik fundo russo ofereceu uma parceria com o Tecpar do Paraná de ao todo 200 milhões de doses possíveis Sinovac com Butantan eram 100 milhões de doses Bolsonaro se negou a assinar o contrato do ano passado e por isso colocou o Brasil no fim da fila do programa de vacinação o Brasil que na pandemia da HON1 foi o campeão mundial de vacinação em sistema público de saúde neste ano com Bolsonaro está na situação de ser a rabeira 46º país em número de vacinas de acordo com a população aplicada até este momento e quero dizer aos meus colegas parlamentares que talvez com boa intenção aprovaram esse projeto criminoso que não autoriza a iniciativa privada porque ela já estava autorizada mas autoriza porarem a fila dos grupos prioritários que serão profundamente cobrados por esse ato porque a verdade virá vão aparecer quem vai tomar essas vacinas vai aparecer quem fica de fora da fila da vacina vai aparecer os pneumopatas cardíacos hipertensos diabéticos idosos profissionais da área da saúde ultrapassados por quem tem dinheiro para vacina e mais vai aparecer que essas vacinas são de baixa qualidade porque essa câmara infelizmente aprovou uma regra que exige quase certificação nenhuma para autorização da vacina enquanto a lei que nós aprovamos no mês passado exigia certificação de nível 4 que é o que a organização mundial de saúde estabelece como padrão de qualidade para vacina esta câmara e nós avisamos ontem aprovou uma lei que não exige certificação praticamente nenhuma só precisa ter agência existir ser conhecida pelo MS mas não ter certificação de nível 4 quem colaborou com isso vai ver talvez tenha colaborado com boa intenção mas vai ver nos próximos dias e meses que se criou um camarote privado de vacina no país que vai tirar vacinas do sul e que inclusive pode vir oferecer vacina de baixa de baixa qualidade rejeitada até na xefa das feiras do mundo afora senhor presidente nós ainda temos atitudes possíveis para salvar a vida nós podemos interromper esse corredor da morte criado no nosso país e o congresso nacional tem que assumir essa responsabilidade há cerca de duas semanas atrás se constituiu um comitê que bolsonaro sequer respeita o comitê porque acaba a reunião do comitê o presidente da câmara o presidente do senado o ministro da saúde empossado traz uma fala numa certa direção o presidente da república em outra direção bolsonaro será julgado por crime de genocídio pelos atos cometidos pode escrever está registrado no dia mundial da saúde o brasil vai superar essa fraga que é bolsonaro e ele será julgado por presidente um minuto por favor estava escrito antes a deputada Jandira Feghali um minuto presidente eu quero apenas fazer a denúncia que ontem logo depois da votação dos 317 votos da câmara o PL 948 isso está numa matéria que eu acabo de receber houve uma festa na avenida Oscar Freire em São Paulo de um empreendimento que segundo a matéria de uma joint venture dos empresários Luciano Hang Carlos Wizard Júnior Dusky Roberto Justus e Flávio Bolsonaro e eles fazem essa festa a foto está aqui sem máscara sem nada uma festa lotada dizendo que é um empreendimento para fazer a chamada vacineria gourmet que é onde eles pretendem criar exatamente esse polo de vacinação dos empresários e eles brincam fazem ironia e dizem exatamente que o cardápio vai ter de tudo menos a vacina da China e falam de tequila vodka e covaxin aliás eu queria só mais 30 segundos presidente pois não deputado ativa o microfone de vossa excelência deputada a covaxin eu ia alertar ontem a covaxin foi uma vacina que o ministério botou 1.6 bilhão antes da certificação da Anvisa e agora talvez o ministério tenha que desfazer o contrato porque a Anvisa não autorizou a importação e eu ia fazer esse alerta ontem que me parece que já há alguma articulação do setor empresarial com essa vacina não autorizada pela Anvisa essa vacina indiana que me parece não foi autorizada porque não se configurou boas práticas de fabricação então esta é a preocupação que foi alertada agora e que eu repito quer dizer com essa ironia do senhor Wizard na matéria ele diz teremos de tudo aqui menos a vacina da China mas teremos tequila vodka covaxin fazendo uma gozação inclusive com o congresso então lamentavelmente é isso que o congresso permite e essa é a denúncia obrigada obrigado deputada um minuto deputada Joyce obrigada presidente e um minuto também presidente deputada Erika anotando aqui obrigada presidente bom hoje duas datas importantes muitos parlamentares falaram sobre o dia mundial da saúde e também o dia do jornalista eu quero começar como jornalista de profissão formada em comunicação social que sempre atuou na área falando fazendo uma pequena reflexão eu vi que alguns parlamentares estiveram aqui senhor presidente e criticaram a posição de alguns jornalistas ah jornalista alguns são chapa branca outros são oposição alguns falam mal do governo alguns falam bem do governo jornalista tem que dar notícia e jornalista tem que falar independente de questões envolvendo ou não o governo o jornalista quando se forma levanta a mão direita e faz um juramento com a verdade e pouco interessa se político A, B ou C gosta ou não do que o jornalista está falando essa que vos fala como jornalista e parlamentar também já foi criticada muitas vezes pela imprensa e aí cabe a qualquer um de nós representante público dar sua versão dos fatos mas não sair por aí fazendo ativismo contra jornalista eu posso até discordar do que qualquer um diga mas como parlamentar como jornalista e como defensora da democracia tenho que defender o direito das pessoas dizerem falarem e opinarem então fica aqui a minha homenagem aos jornalistas sejam eles críticos do governo a maioria é como essa que vos falo seja ele eles não tão críticos assim do governo o jornalista está aqui para trazer fatos e é por eles que nós sabemos de informações importantes como a que está agora na Folha de São Paulo senhor presidente sete em cada dez hospitais de ponta dizem que oxigênio e anestésico acabam em uma semana olha a tragédia que nós estamos vivendo ultrapassando a marca de quatro mil mortes por dia em vinte e quatro horas hospitais que não terão anestésico e oxigênio e um governo que infelizmente não faz o dever de casa essa casa senhor presidente tem feito o papel em parte porque não consegue resolver tudo em parte do governo federal esta casa aprovou uma parceria para que empresas privadas possam doar leitos do SUS para socorrer as pessoas que não tem mais leitos os leitos estão lotados esta casa aprovou hoje o texto que garante que a iniciativa privada se some ao SUS e traga mais vacinas não é dividir não é somar quem fala em divisão está distorcendo os fatos é somar no trabalho para que nós possamos evitar mais mortes nós não podemos ficar de braços cruzados e não estamos mas nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo presidente e nós devemos como parlamento chamar o presidente da república a responsabilidade são 108 pedidos de impeachment o presidente da república tem que saber que não tem poder total e absoluto então o parlamento está de parabéns o jornalismo brasileiro está de parabéns mas o governo lamentavelmente está atrapalhando o país dever obrigado deputada deputada Alice Portugal um minuto preciso desativar o microfone há um deleizinho obrigada obrigada presidente Lismar que obrigado por sua gentileza por atender o meu líder Renino Calheiros por a concessão desse tempo dia mundial da saúde um dia em que infelizmente nós temos que dizer que o Brasil atinge metas absurdas de mortes são 4 mil vidas dia que nós estamos atingindo e isso nos leva à necessidade de mais vacina e mais defesa do SUS o sistema único de saúde tem dado um verdadeiro show para aqueles que não acreditavam no SUS vem salvando vidas os heróis e heroínas na cabeceira dos leitos tem levado afeto e técnica para os pacientes da COVID-19 e das outras enfermidades presidente a realidade é que nós precisamos de mais vacinas por isso amanhã atendendo o requerimento meu a Câmara dos Deputados realizará uma comissão geral que é uma audiência novamente o microfone deputada o microfone de vossa excelência não está conseguindo presidente se vossa excelência me der um minuto eu queria apenas cumprimentar os jornalistas pelo dia de hoje deixar os meus cumprimentos o meu reconhecimento por essa profissão tão importante que vem sendo atacada inclusive com o uso inconstitucional da lei de segurança nacional que nós havemos de derrubar seja nessa casa e eu espero que essa casa prove uma lei que proteja o Estado Democrático de Direito seja no Supremo onde o meu partido PSB ajuizou uma ação por descumprimento de preceito fundamental pedindo que artigos dessa lei não sejam recepcionados pela Constituição de 88 que se declare isso parabéns aos jornalistas e viva a liberdade de expressão obrigado presidente obrigado deputada deputada perpétua já volto na senhora deputada obrigada presidente presidente o consórcio do nordeste tem sido uma referência muito importante para os governadores do Brasil e eu tenho acompanhado de perto a luta dos governadores que fazem parte do consórcio do nordeste em busca de vacina fiz todo o esforço para que o Estado do Acre que está no norte do Brasil pudesse entrar nesse grupo de governadores do consórcio do nordeste para a compra da vacina eu mesma destinei 10 milhões das minhas emendas parlamentares à disposição do governo do Estado para a compra de vacinas e para mim é uma surpresa muito grande para os governadores também esse comportamento da Anvisa qual é a demora da Anvisa de aprovar e autorizar a compra da Sputnik porque não tem explicação para isso uma vacina de sucesso uma vacina que está sendo utilizada exatamente para ajudar o povo e de repente aqui tem um atraso e eu estou sabendo que o presidente da república eu estou sabendo que o presidente da república busca negociar com o presidente da Rússia a compra da vacina da Sputnik então não tem explicação para a Anvisa demorar a autorização da compra desta vacina para o consórcio do Nordeste que cumpre a legislação brasileira cumpre a lei que votamos nesta casa cumpre as portarias da Anvisa e a Anvisa está demorando nós precisamos de vacina e o consórcio do Nordeste tem feito esse esforço para poder ter vacina para a sua população e nós conseguimos incluir o Acre como Estado do Norte mas nesse consórcio do Nordeste a Anvisa precisa explicar porque a demora na autorização da compra das vacinas pelo consórcio do Nordeste muito obrigada obrigado deputada com a palavra para concluir deputada Alice Portugal agora tem sido difícil liberar o microfone presidente eu lhe agradeço penhoradamente apenas para convidar a todos os deputados e deputadas para participarem da nossa comissão geral a partir das 10 horas com a presença de especialistas com a presença de imunologistas da Organização Mundial de Saúde do Ministério da Saúde de autoridades do mundo empresarial farmacêutico laboratórios importantes como a Bahia Farma a Cristália o laboratório EMS com seus executivos e também estudiosos então nós vamos discutir a quebra das patentes o Redense V hoje custa 17 mil reais é um medicamento que está tendo algum êxito em caso de alta gravidade em UTIs então essa discussão da quebra das patentes está na ordem do dia na Organização Mundial do Comércio se reunirá novamente em abril e o Brasil precisa apresentar suas credenciais para fabricar vacinas e vacinar nossa gente para concluir deputado abre o microfone novamente ela não está conseguindo abrir o microfone não está liberando o presidente pode proceder um minuto um minuto deputada Erika às dez da manhã com a presença dos especialistas no plenário Ulisses Guimarães comissão geral sobre quebra de patentes muito obrigada presidente obrigado deputada Alice em seguida nós vamos ouvir agora um minuto da deputada Erika e já vamos ouvir a fala de líder do deputado Marcelo nós temos uma fila de líderes aqui aguardando eu peço escusa para poder a gente diminuir aqui um minuto diluir entre os tempos de líderes deputada Erika um minuto por gentileza eu gostaria primeiro de justificar o deputado Paulão na última votação nominal votou com o partido teve problema de registrar este voto e dizer também presidente que é muito escárnio você organizar uma festa uma festa falando a vacina que pisca a vacina que pisca numa vaciteria alguma coisa dessa forma é o escárnio com a população o mesmo escárnio a gente vai ver no presidente que gasta 2.3 milhões com as suas férias ou o feeling do presidente da república que no momento em que você tem 116 milhões de pessoas em segurança alimentar 19 milhões de pessoas passando fome neste país que compram uma mansão que é difícil de justificar a forma como um conseguiu nós inclusive entramos com a ação contra isso que vai ser investigado esta compra vai ser investigada uma mansão de 7 milhões aqui no Distrito Federal e é por isso que a gente está aqui no dia de hoje para primeiro é valorizar e agradecer aos jornalistas que hoje é o seu dia apenas para concluir presidente dos jornalistas porque trabalham com a verdade e a verdade a verdade assusta os negacionistas estruturais a verdade bem como a liberdade como a educação com tudo que desenvolve a consciência humana porque eles querem os corpos amedrontados feridos machucados porque corpos amedrontados feridos e machucados é mais fácil de serem dominados e por fim dizer que tem quatro militantes que estão presos até agora em função desta ação turbulenta do governo imbanês isso não pode ficar assim destruir escolas destruir a moradia e ao mesmo tempo prender e tentar criminalizar defensores de direitos esse não é o país que foi pensado por zumbir por dandara por tantos que construíram os ventos da liberdade esses ventos que nos faltam falta o vento para respirar falta o ar para respirar e ao mesmo tempo falta o ar da liberdade obrigado deputada ato da presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 202 do regimento interno esta presidência decide criar a comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à constituição número 125a de 2011 do senhor carlos sampah e outros que acrescenta dispositivos à constituição federal vedando a realização de eleições em data próxima feriado nacional a comissão será composta por 34 membros titulares e de igual número de suplentes designados de acordo com os parágrafos primeiro e segundo do artigo 33 do regimento interno ato da presidência presidente da câmara dos deputados nos usos das suas atribuições de conformidade e de conformidade com a resolução número 2 de 2011 resolve 1 instalar o conselho de ética e decoro parlamentar no dia 8 de abril quinta-feira às 14h30 no plenário 11 do anexo 2 2 designar para compô-la na forma indicada pelas lideranças os deputados constantes da relação anexa convido para fazermos da palavra pelo tempo de liderança deputado Marcelo Ramos leitura do nome dos membros do conselho de ética e decoro parlamentar da câmara dos deputados titulares pelo bloco PSL, PP, PSD, MDB, PL republicanos nem PSDB, PTB PSC, PMN deputados e deputadas Cacá Leão Carlos Sampaio titulares Cacá Leão Carlos Sampaio Cezinha de Madureira da Cid Matos doutora Soraya Manato Fernando Rodolfo Irã Gonçalves Marcelo Moraes Márcio Labre Márcio Marinho Mauro Lopes e Paulo Azze suplentes Alexandre Leite Carolina Detoni Gilberto Abramo Guilherme Derrit João Marcelo Souza Luiz Carlos Mota Major Fabiana Pedro Augusto Bezerra Pinheirinho Sérgio Brito Sidney Leite pelo bloco PDT Podemos Solidariedade PCdoB Patriota Cidadania Prosa Avante PVDC Mário Elige Paulo Ramos Paulo Ramos suplentes Ramos do PDT Pelo bloco PT PSB PSOL Rede Ivan Valente PSOL titular Marcelo Nilo PSB titular Suplentes Fernando Melchino Júlio Delgado Pelo bloco Partido Novo Deputado Thiago Mitrô titular Obrigado com a palavra deputado Marcelo Ramos Senhor presidente a primeira parte dessa minha fala é bastante rápida é apenas para registrar e agradecer todo o esforço do ministro Tarcísio da infraestrutura para reverter uma decisão judicial que suspendeu a recuperação do trecho C da BR319 um trecho de 52 quilômetros que já é um trecho asfaltado mas que infelizmente a intransigência do Ministério Público Federal insiste em inviabilizar essa que é a única ligação rodoviária do Amazonas com os outros estados da federação eu agradeço o esforço do DENIT do Ministério da Infraestrutura e comunico ao povo do Amazonas que está liberada a retomada das obras do trecho C de 52 quilômetros e seguimos na luta pela garantia das licenças dos 400 quilômetros do trecho do meio aí sim nós teremos a libertação do povo do Amazonas com uma ligação rodoviária com o resto do Brasil mas dito isso senhor presidente eu quero inicialmente fazer um resgate histórico do papel desta casa esta casa a Câmara dos Deputados é a casa que nunca perdeu noção da sua importância em cada momento histórico e nunca se permitiu omitir-se aos desafios do povo brasileiro esta casa é a casa em que Joaquim Nabuco disse a escravidão é sempre um erro combatendo a escravidão e abrindo caminhos de liberdade para o povo negro no nosso país esta casa é a casa em que daí desta cadeira em que vossa excelência honrosamente está nesse momento o deputado Ulisses Guimarães ao promulgar a constituição de 88 a levantou e disse temos ódio e nojo a ditadura abrindo os caminhos para a liberdade política da nossa gente do nosso país e essa casa nesse momento histórico precisa ter clareza de qual é o país que está lá do lado de fora o país que está do lado de fora não é o país que nós encontramos quando nós tomamos posse nessa legislatura o país que está lá do lado de fora é o país de 14 milhões de desempregados o país que está lá do lado de fora é o país de 19 milhões de brasileiros passando fome o país do lado de fora é o país de 114 milhões de brasileiros em segurança alimentar o país que está lá do lado de fora é o país de 800 mil micro e pequenas empresas fechadas por conta dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus o país que está lá do lado de fora é o país de quase de mais de 4 mil mortos dia por covid o país que está lá do lado de fora já enterrou mais de 320 mil dos seus filhos e filhas e consequentemente já inlutou mais de 300 mil famílias brasileiras esse país do lado de fora exige firmeza e responsabilidade do poder executivo e firmeza e responsabilidade desta casa nós precisamos ter clareza do que o Brasil espera de nós nesse momento e se eu pudesse deputado Eder resumir o que o Brasil espera de nós nesse momento eu resumiria numa frase que tem tomado vozes de vários pelo país inclusive do deputado Eduardo Bismarck que preside essa sessão eu resumiria todo o esforço de união nacional que o Brasil precisa hoje em vacina no braço e comida no prato o nosso grande desafio é ter consciência de que não existe uma solução para a pandemia e uma solução para a economia a solução para a pandemia a solução para a economia é a mesma vacinar vacinar e vacinar e todos os nossos esforços devem ser nesse sentido nós temos limite de atuação no dever de vacinar porque a responsabilidade maior é do governo federal e o governo federal precisa reconhecer que entrou no final da fila para a compra de vacina mas não é hora de tratar de responsabilidades a hora é de enfrentar o problema e ajudar todos os brasileiros e brasileiras a respirar e continuarem vivos no esforço do Ministério da Saúde para garantir leitos de UTI para garantir os kits de intubação para garantir oxigênio eu sei o que é o drama de ver as suas pessoas próximas não conseguirem respirar e não terem oxigênio porque esse drama começou pelo meu estado do Amazonas eu sei o que foi o choro do deputado Igor Timo ontem aqui nesta sessão sensibilizado pela falta de kit e intubação para pacientes no interior do estado de Minas Gerais o esforço por vacina o esforço para o pagamento do auxílio emergencial que iniciou agora que se não é o ideal é o possível dentro da situação fiscal e orçamentária do nosso país mas esta casa também precisa estar atenta com o que está acontecendo no Ministério da Economia que vem agravando e degradando aprofundando os efeitos econômicos da crise vejam só no meio da maior pandemia do maior desemprego da maior quebradeira de empresas o Ministério da Economia simplesmente decidiu unilateralmente reduzir imposto de importação de eletroeletrônicos de máquinas e equipamentos e transferir empregos do Brasil para a China no meio da pandemia no meio da pandemia o Ministério da Economia sobre o falso e mentiroso discurso do estímulo à produtividade na indústria nacional quer quebrar o parque industrial nacional quer acabar com os empregos dos brasileiros quer comprometer o presente e o futuro da nossa nação dito isso senhor presidente para cumprir o tema eu quero fazer um chamado a esta casa para assumir a sua responsabilidade com a saúde como tem assumido mas também para assumir a sua responsabilidade com a economia nós precisamos pautar o PDL para suspender o ato da CAMEX que reduziu o imposto de importação nesse momento comprometendo ainda mais a indústria nacional gerando ainda mais desemprego nós precisamos pautar urgência e aprovar o projeto de lei que trata de regras para redução de imposto de importação a redução do imposto de importação ela tem que ter previsibilidade diálogo setorial com o setor impactado reciprocidade dos países beneficiados pela redução aqui e acima de tudo ela tem que ter calibragem com a redução do custo Brasil você não pode reduzir imposto de importação sem reduzir o custo de produzir no nosso país e nós temos essa responsabilidade aqui porque com acertos e erros uma hora a crise vai passar e o Brasil precisa continuar existindo muito obrigado presidente sem abusar mais um minuto só um minutinho deputado pode falar mas só um minutinho por gentileza na sequência do que o deputado Marcelo Ramos falou presidente nós de fato temos muita responsabilidade aqui adormece nesta casa há mais de um ano um requerimento que eu fiz a época em que ainda outro deputado presidia essa casa solicitando a redução em 50% do montante das cotas destinadas ao custeio do exercício da atividade parlamentar e de 50% da contratação de pessoal nos gabinetes parlamentares além da proibição das despesas de publicidade pagas pela Câmara não relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19 eu sei que o assunto parece aqui dentro quando a gente fala com os colegas com os parlamentares um bicho papão mas nós tivemos uma crise grave e além de de fato aprovarmos tudo que estamos aprovando para esse país nós precisamos dar o exemplo na prática e cortar na carne o corte de gastos para que isso seja revertido em vacina e também em comida no prato Obrigado deputado deputado eu vou pedir um minuto ao que o senhor puder me conceder presidente ao deputado Fontana por favor deputado Fontana posso chamar a vossa excelência após o deputado Luizão Goulart com certeza com certeza dá um minuto aqui no plenário para o deputado Nelson Marfraga e aí eu vou chamar o deputado Luizão Goulart e em seguida a vossa excelência fala senhor presidente pois não deputado desde o início do nosso mandato nós estamos enfatizando a necessidade de nós cuidarmos da saúde do povo brasileiro cuidar de que forma vacinando a população ajudando estados e municípios na compra de medicamentos de equipamentos ampliando oportunidades de leite de UTI e isso estamos fazendo e enfrentando desafios mesmo com os números desfavoráveis contra essa nação de mortes e novas contaminações mas nós também temos outro compromisso senhor presidente de cuidar da saúde financeira das empresas das cidades dos estados e do país e para que nós possamos ter recursos públicos senhor presidente para investir em políticas sociais principalmente na o principalmente na área da saúde é importante que nós tenhamos um cuidado especial com o setor privado com as empresas que mantêm esse parlamento funcionando pagando seus impostos com a decretação de lockdowns nos municípios e nos estados com a medida de restrições que nós estamos vendo são empresas quebrando também o desemprego já bate a porta de muitas pessoas e nós precisamos nesse congresso de aprovar medidas semelhantes como foi votado no ano passado para que nós possamos permitir que as empresas possam negociar suas dívidas suspensão de contrato de trabalho redução de jornadas para garantirmos empregos nós precisamos também ajudar a salvar as micros pequenos médias e grandes empresas desse país que gera emprego senhor presidente Obrigado deputado convido para fazer uso da palavra pelo tempo de líder deputado Luizão Goulart se vossa excelência precisar deputado Luizão Goulart antes de concluir me aviso que eu agrego aquele minuto que vossa excelência havia pedido no início Sim senhor senhor presidente obrigado presidente em primeiro lugar eu quero pedir para justificar um voto do deputado Roberto Alves do Republicano de São Paulo que ele teve dificuldade com o Infoleg no PL 948 o destaque 1 e 6 por favor para justificar a pedido do nobre parlamentar eu esperava que a gente conseguisse votar hoje senhor presidente também o requerimento de urgência para o projeto 3252 2020 do Revalida eu considero de suma importância esse projeto para que a gente possa suprir um pouco da necessidade de novos profissionais no Brasil e eu aproveito também para fazer uma reclamação que não é desta presidência mas é que eu apresentei um projeto semelhante a esse faz exatamente um ano em abril do ano passado propondo Revalida e o projeto sequer foi despachado pela mesa então eu quero fazer aqui um pedido para a Secretaria Geral da Mesa nosso amigo Routier que acompanha os trabalhos e por conta desse projeto do Bacelar eu pedi o apensamento tem o requerimento de apensamento 654 2021 então eu quero fazer essa solicitação e eu tenho conversado com diversos parlamentares que também tem relatado as mesmas reclamações e projetos que foram protocolados há muito tempo e não foram despachados pela mesa e agora mais recentemente pedidos de apensamento projetos semelhantes com mesmo teor então quero fazer essa solicitação para a Secretaria Geral para a vossa presidência deputado Eduardo Bismarck por favor fazer esse encaminhamento e o projeto do Revalida eu considero fundamental nesse momento onde que nós temos aí uma falta de profissionais médicos para a abertura de novas UTIs de enfermaria nós temos profissionais estressados nós temos aí em torno de 3 mil vagas dos médicos cubanos que ainda não foram preenchidas porque não conseguem os municípios não conseguem preencher essas vagas com médicos formados no Brasil aqui por conta do agravamento da pandemia estamos numa carência de profissionais além de que nós estamos perdendo muitos profissionais para o COVID além do esgotamento dos profissionais da saúde dos médicos dos enfermeiros dos auxiliares de enfermagem também estamos perdendo para a COVID só médicos eu vi um levantamento esse levantamento é de ontem nós perdemos no Brasil 624 profissionais aqui no Paraná 44 médicos foram levados pela COVID em São Paulo deputado Henrique Fontana 70 médicos no Rio de Janeiro 100 profissionais médicos além claro estou falando dos médicos então nós temos uma necessidade de recompor de abrir possibilidade sabendo que nós temos aí mais de 15 mil médicos brasileiros formados no exterior que tem condições sim de uma forma emergencial nesse momento de pandemia eu até que faço referência ao meu projeto que ele prevê que esses profissionais formados no exterior evidente passados por uma avaliação da sua formação eles possam trabalhar supervisionados por um profissional médico formado no Brasil e também aqui eu não quero fazer nenhum demérito às faculdades universidades do exterior porque nós temos boas faculdades e boas universidades também nos outros países e aqui no Brasil também temos deficiências na formação mas o Revalida ele resolve isso e o último Revalida nosso foi em 2018 no ano passado nós tivemos uma primeira fase que daí não tivemos conclusão não tivemos a segunda fase estamos aguardando eu sei que existe aí uma uma resistência dos conselhos regionais de medicina enfim mas vejam nós estamos numa pandemia o que que justifica você impedir que profissionais formados no exterior possam vir aqui exercer a sua profissão passar por uma revalidação do seu diploma profissional para testar suas habilidades e poder exercer a profissão poder ajudar nesse combate da pandemia nós sabemos que a pandemia está a quilômetros na nossa frente a pandemia está a mais de 100 por hora eu diria nesses últimos dias a 150 por hora eu digo 150 pessoas morrem por hora no Brasil ontem nós tivemos mais de 4 mil vítimas mais de 4 mil famílias são histórias aí perdidas sonhos famílias inutadas que perderam seus entes queridos não é possível que as pessoas não se solidarizam e não vê uma necessidade de fazer o que for possível para a gente vencer o mais rapidamente essa pandemia nós temos aí feito esforços no Congresso Nacional tanto na Câmara como no Senado para buscar alternativas de fato houve erros muitos erros aí de encaminhamento de providências em relação ao Ministério da Saúde eu acredito que agora o novo ministro da Saúde Marcelo Queiroga ele que é da área da saúde ele que é do diálogo ele que entende das necessidades aí que pode avançar nesse momento aí para as providências que nós precisamos nós atrasamos na compra da vacina assim como afirmou aqui o Marcelo Pramos nós temos que reconhecer isso hoje em termos numéricos estamos numa capacidade de vacinação mas em termos percentuais nós estamos muito distante de diversos países aí pelo mundo afora então a solução de fato é a vacina 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 o Sistema Único de Saúde eu peço que me acrescente aquele um minuto senhor presidente Eduardo Beersmark concedido nós tivemos aí a dificuldade na aquisição das vacinas mas o Sistema Único de Saúde hoje está em termos quantitativos e eu acho muito injusto quando um deputado fala que governadores e prefeitos não estão dando vazão às vacinas muito pelo contrário a capacidade do Sistema Único de Saúde é muito além das vacinas que estão chegando atualmente só que eu tenho uma ideia em 1992 na vacinação contra o sarampo o Brasil vacinou quase 50 milhões de crianças aí em apenas um mês então a capacidade é muito grande tenho esperança que em breve nós vamos normalizar o fornecimento de vacinas hoje aprovamos um projeto polêmico mas eu acredito que vai dar condições de ampliar o número de pessoas sendo vacinadas principalmente trabalhadores obrigado senhor presidente obrigado deputado com a palavra líder Daniel Coelho pelo Cidadania obrigado senhor presidente deputado Bismarck senhores e senhoras eu venho aqui hoje para falar da lei de segurança nacional no ano passado ainda antes de tantas polêmicas que ocorreram apresentei uma proposição aqui a essa casa para que a lei fosse revogada e a gente tem desde ontem notícias sendo veiculadas de que o presidente da casa encaminha uma proposta baseada em um projeto que já foi apresentado pelo jurista Miguel Reale exatamente da revogação da lei de segurança nacional e da construção de uma nova legislação que evidente puna os crimes e atentados contra a democracia mas que a gente saia desse campo de subjetividade que nós temos hoje a lei de segurança nacional ela foi feita na época da ditadura militar para perseguir opositores por crime de opinião recentemente nos últimos dois anos ela tem sido utilizada para punir defensores do governo opositores do governo opositores do STF ou de qualquer instituição do nosso país em alguns momentos é evidente abusos ocorreram mas a maneira indiscriminada como a lei de segurança nacional tem sido usada às vezes sendo aplicada de fato por decisão judicial e às vezes negada mas as tentativas de utilizá-la são extremamente danosas a nossa democracia é muito ruim a gente ter uma legislação que pune as pessoas por opinião as pessoas tem que ter direito de opinar se houver um crime cometido um atentado contra a democracia se houver uma agressão um estímulo à violência o código penal já tem os instrumentos necessários para que essa pessoa seja punida o que a gente não pode ficar nos dias de hoje é com esse arcabouço de um período de regime de exceção de um período de ditadura e que infelizmente tem sido utilizado seja pela direita ou seja pela esquerda inclusive se a gente for para a polarização da política brasileira a gente vai perceber que poucos tem moral para dizer que a lei da segurança nacional é inadequada eu espero que prospere a iniciativa do presidente da casa do deputado Arthur Lira de construir uma nova legislação que seja condizente com o ano de 2021 com a democracia com o ambiente de redes sociais que evidente muda a maneira como a gente se relaciona e como a gente opina inclusive colocando de forma clara e evidente o que representa a voz da tribuna a voz numa entrevista através da imprensa e também as divulgações em rede social fica aqui não só em meu nome mas em nome do próprio Cidadania eu conversei hoje com o líder da bancada o deputado Alex com o presidente Roberto Freire do apoio que o Cidadania dá a revogação da lei de segurança nacional e da construção de uma nova legislação que proteja a nossa democracia mas com o princípio democrático e não com o arcabouço proveniente de um período de ditadura militar obrigado deputado convido para fazer uso da palavra um minutinho deputado Guimarães convido para fazer para subir a tribuna deputada Soraya Manato só um minutinho deputado Guimarães por gentileza convido para subir a tribuna deputada Soraya Manato pelo tempo de liderança enquanto isso eu tenho alguns pedidos de um minuto aqui para ouvir deputado José Guimarães era um pedido de um minuto para falar um minuto é que eu tenho quatro pessoas aqui na sua frente você pode ouvir o deputado Henrique Fontana antes não tem problema obrigado valeu deputado Henrique Fontana um minuto enquanto deputado doutora Soraya é só da tribuna obrigado aos colegas também que nos acompanham neste momento presidente eu quero usar este minuto porque tenho falado muito de vacinas mas quero falar do auxílio emergencial deputado Guimarães a economia brasileira está paralisada a recessão é profunda deputado Luizão a crise a fome se amplia por todos os cantos do país todos os países do mundo que estão enfrentando com melhor resultado o impacto desta pandemia estão usando mecanismos semelhantes ao auxílio emergencial nós precisamos colocar em votação na semana que vem a medida provisória que introduziu o auxílio emergencial de apenas 250 reais para que nós possamos recolocar em 600 reais o mínimo é 600 reais para as mesmas pessoas que receberam durante o ano passado inclusive quando a pandemia era menor do que agora esta é a prioridade que a câmara obrigada deputado deputado Silvio Costa um minuto da tribuna presidente eu queria fazer um apelo que eu acho importante nós estamos focados nesse momento que não poderia ser diferente na agenda do debate das vacinações a gente tem votado um conjunto de matérias para estimular a compra de vacinas no Brasil e ações no combate ao coronavírus nós estamos vivendo a maior crise sanitária da história do Brasil mas é tão importante quanto que o congresso nacional possa também focar na agenda econômica desse ano de 2021 nós precisamos discutir as reformas tributárias administrativas pacto federativo nós estamos com o orçamento parado há mais de quatro meses e tem um país lá fora na expectativa do congresso nacional que precisa receber sinais de como vai se dar a agenda econômica do parlamento para concluir deputado que a sessão está encerrando o apelo que faz o presidente companheiro Marcelo Ramos é que a gente possa reunir os líderes reunir o parlamento e avançar na agenda econômica do Brasil porque nós temos um quadro de 14,3 milhões de desempregados as despesas discricionárias a menor dos últimos 20 anos aumento da inflação perca do poder de compra do brasileiro e se nós não tivermos medidas que estimule a geração de emprego e crescimento a gente vai ter uma situação muito mais difícil do que a gente está vivendo eu acho que é preciso serenidade e equilíbrio e que a gente possa estar unido numa agenda que possa avançar numa pauta que dialoga com o setor produtivo nacional estimulando o crescimento e automaticamente a geração de emprego e renda no Brasil muito obrigado presidente obrigado deputado vou conceder a palavra então a deputada doutora Soraya Manato pelo tempo de liderança em seguida a gente ouve mais tempos de um minuto porque nós temos a sessão o encerramento se avizinhando deputada doutora Soraya Manato com a palavra obrigado senhor presidente quero destacar um fato noticiado semana passada no portal de notícias Folha Espírito Santo que denuncia o vazamento de um pendrive da empresa da rua que fala a favor de um esquema fraudulento de licitação no Detran Espírito Santo da ordem de 139 milhões envolvendo diretamente o governador do estado do Espírito Santo Renato Casagrande o caso pode ser considerado um dos maiores escândalos de um governo de estado com montagem de edital pela própria empresa concorrente e vencedora do pleito no caso a empresa da rua e suspeita de pagamento de propina da ordem de 40 milhões há também e-mails da empresa da rua convidando uma outra empresa de nome Radar Velses para participar dessa organização criminosa antes da licitação ser aberta eu tive acesso ao pendrive nesse último final de semana e peço que o material seja analisado pelos órgãos competentes Ministério Público Tribunal de Contas Tribunal de Justiça entre outros já estou encaminhando assim como outros deputados estaduais do Espírito Santo e também constatar um fato em que tive que tirar das minhas redes sociais essa notícia que eu compartilhei divulgada pelo jornal Folha Espírito Santo usei da prerrogativa de parlamentar como deputada federal tenho liberdade de expressão mas de pronto cumpri a decisão judicial hoje foi publicado no site Diário do Poder que o Ministério Público do Espírito Santo vai apurar a denúncia de suspeita de fraude e licitação milionária como já disse de 139 milhões realizada pelo governo do Espírito Santo por meio do DETRAN para um sistema de câmeras de monitoramento a imprensa capixaba publicou na véspera o resultado da licitação isto é no dia 10 de janeiro que o consórcio da empresa da rua ganharia a disputa é no mínimo estranho essa publicação na véspera de sair o resultado segundo a denúncia que inclui suposta propina de 40 milhões a empresa da rua é suspeita de articular ajustes do edital de modo a garantir que somente seus equipamentos atendessem as exigências o edital exige câmeras de lentes de 16 a 40 milímetros enquanto as rivais usam de 18 a 42 milímetros exige seis entradas de iluminação externa a maioria tem quatro todo o material da denúncia passará por perícia desse documento a comparativa de preço das concorrentes meses antes da finalização do processo o governador tem dito que é vítima de fake news vamos aguardar a justiça analisar os fatos para descobrirmos toda a verdade o que observamos é que em plena pandemia o governo do estado tem se preocupado mais em fazer contratos milionários sem licitação e em articular ações que nada tem a ver com o combate ao covid-19 que salva vidas milagrosamente hoje no dia mundial da saúde o governo do estado depois de muita súplica dos capixabas inaugurou o hospital materno infantil da serra em que a bancada capixaba colocou mais de 60 milhões e em 2019 o governo Bolsonaro deu 25 milhões para que esse hospital fosse concluído então graças a Deus esse hospital foi aberto no dia de hoje abrindo leitos de UTI a princípio 30 leitos de enfermaria e mais 15 leitos de UTI e vão ser abertos gradativamente mais leitos então governador mais respeito com a população capixaba e para terminar o meu tempo senhor presidente eu quero falar sobre o dia mundial da saúde e para falar em saúde no Brasil fala-se em sistema único de saúde SUS que é uma conquista do povo brasileiro garantido pela Constituição Federal de 1988 o SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas sendo que 80% dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde parabéns a Santas Casas aos filantrópicos a todos os médicos do Brasil a todos os enfermeiros a todos os paramédicos que tanto se sacrificam para ter uma ótima formação que os brasileiros médicos brasileiros enfermeiros brasileiros os fisioterapeutas têm uma excelente formação e nossa medicina é de qualidade e referência mundial e nós temos que preservar essa profissão nós temos que preservar os médicos e proteger a população brasileira contra profissionais que não estejam bem preparados tecnicamente cientificamente para cuidar do nosso povo o que não desejamos para nós não desejamos para os mais necessitados e o Brasil tem essa qualidade de formação de excelentes médicos universidades de ponta pós-graduação residências de renomes internacionais então eu quero parabenizar no dia mundial da saúde a todas as pessoas envolvidas com a saúde no Brasil muito obrigada senhor presidente obrigado deputada com a palavra deputado doutor Josiel por um minuto meu presidente conterrâneo de cearense Eduardo Desbac muito obrigado queria utilizar esse tempo aqui para parabenizar as brilhantes defesas nosso muito digno ministro da AGU André Medonças quando ele faz a defesa ali na discussão na decisão que iniciou hoje o Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade de abertura das igrejas dos templos cristãos aqui no Brasil e essa ADPF nos deu aqui um horizonte né o ministro Cássio Nunes ele vê viu o que está bem claro na Constituição no artigo quinto no inciso no inciso sexto está claro que diz que é inviolável inviolável é o direito de consciência de crença é a liberdade do culto e o que está garantido e nós tivemos aqui pessoas que intervieram nessa nessa avaliação do Supremo de forma positiva e vendo socorrendo a tantas pessoas que precisam ir à igreja está na igreja a religião é algo essencial eu digo essencial é algo importante na vida das pessoas e nós tivemos também esse entendimento nosso procurador geral da república nosso indigno aras tivemos outras pessoas que fizeram essa defesa tiveram esse entendimento advogados renomados que entendem a lei sabe a lei e foram muito felizes por isso eu estou aqui parabenizando também o nosso Tiago Vieira representando o Instituto Brasileiro de Direito e Religião que muito ajudou ali defendendo essa decisão do ministro Cássio Nunes porque essa é uma conduta estou concluindo essa é uma conduta que já foi adotada em vários países e aqui no Brasil também não pode ser diferente que as nossas emoções nossos sentimentos de pessoas de cristão são iguais de tantos outros países como nos Estados Unidos no Chile e outros países que já decidiram a importância do cristão estar na igreja então flacrar a igreja não evitou que a pandemia matasse mais gente que ela avançasse ao contrário deixou muitas pessoas perturbadas aflitas e caídas até em depressão porque a alma assim como o corpo precisa de remédio precisa de tratamento precisa de ajuda o homem não é só a parte orgânica existe a parte alma existe a parte espiritual então quero aqui parabenizar todas essas pessoas que assim fizeram essa defesa e mais uma vez parabenizar o nosso ministro do Supremo Tribunal Cássio Nunes que interpretou muito bem o sentimento e o direito que tem o povo cristão muito obrigado meu presidente Eduardo Bismarck obrigado deputado doutor Josiel com a palavra deputado Rogério Corrêa por um minuto em seguida a vossa excelência deputado José Guimarães libera o microfone de vossa excelência deputado Rogério pronto obrigado presidente Eduardo Bismarck eu quero fazer uma denúncia de uma negociata que vai ser feita hoje à noite entre o presidente genocida Jair Bolsonaro e os endierados deste país exatamente hoje onde mais 3.829 pessoas morreram aqui em Minas Gerais na região metropolitana de Belo Horizonte foi descoberta uma nova variante do coronavírus com 18 mutações tem 108 pedidos de impeachment e para não cair o Bolsonaro hoje vai prometer nesta reunião para os endierados o Estado brasileiro através da reforma administrativa para que eles abocanhem o orçamento a privatização das estatais e estas vacinas que foram vergonhosamente aprovadas para que os empresários abocanhem elas uma vergonha essa negociata para que esse homem não caia 108 pedidos de um minuto deputado Rogério pode ativar o microfone de vossa excelência ativa o microfone de vossa excelência na tela deputado Rogério a palavra está com a vossa excelência só que sua vossa excelência precisa ativar o microfone no plenário do do no sistema peço escusas já o lhe chamo de novo deputado José Guimarães um minuto senhor presidente acho que foi foi ativado Guimarães puderam esperar Guimarães apenas para concluir esta reunião está marcada entre o presidente e esses endinheirados do Brasil agora à noite regado a vinho e o uísque eles vão discutir o que seria o futuro do Brasil não vão se lembrar desses 3.800 mortos de hoje já indo para 400 mil mortos vão lembrar do orçamento que eles estão ávidos a pegar parte deles inclusive aquela parte que é do SUS porque muitos querem aprovar a reforma administrativa e terminar com a vinculação orçamentária de verbos para a saúde para a educação como anunciado portanto a minha fala hoje é de alerta porque à noite agora vão servir no jantar o povo brasileiro vão servir no jantar o Estado brasileiro vão servir no jantar as empresas brasileiras é muito triste essa situação e o Congresso não abre um sequer pedido dos 108 impeachment que estão aí que seja deputado José Guimarães um minuto por gentileza que eu preciso concluir aqui chamando os líderes senhor presidente senhoras e senhores parlamentares deputado doutor Desmarcos meu Ceará eu quero além de me associar as justas homenagens que várias parlamentares fizeram ao dia mundial da saúde profissional de saúde e ao SUS o sistema de saúde registrar uma outra questão que retomarei na próxima semana e discurso que vai ter que fazer no plenário desta câmara é que surge uma outra pandemia tanto quanto mais grave de que a pandemia do coronavírus a pandemia dá fome presidente quero fazer esse registro é assustador o quadro que nós estamos vendo inclusive deputado Eduardo nós que somos do Nordeste é assustador o drama o desespero que as famílias cearenses as famílias do Nordeste estão vivendo sem auxílio emergencial sem vacina e com a barriga vazia deputado para concluir mesmo eu concluo não tem sequer um tostão para comprar o botijão de gás nem para comprar seu quilo de arroz ou sua mistura como se diz aqui no interior do Ceará e do Nordeste é muito grave são mais de 27 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza e o que que faz o governo nada corta o auxílio para 30 milhões de pessoas reduz o valor onde nós vamos parar fome pandemia e desemprego e aí evidentemente que alguns começam a falar vão votar as reformas que reformas o que que tem a ver reforma administrativa com a fome do povo com a vida do povo esse congresso deveria se debruçar sobre essa questão porque era assim eu não tenho a menor dúvida que vai agravar as condições sociais do Brasil deixo o registro senhor presidente que retomarei na próxima semana obrigado deputado Zé Guimarães um minutinho por gentileza deputado obrigado senhor presidente senhoras e senhoras colegas deputados hoje o que me faz vir aqui a tribuna é para que tornar público o ofício que protocolei junto ao ministério de infraestrutura ao ministro Tarciso para que proceda com a suspensão do leilão de concessão da rodovia Belém Brasília a BR 153 no trecho que vai contemplar também o trecho no Tocantins ocorre que a forma como está colocado e eu me debrucei nesses últimos dias sobre o edital não beneficia o Tocantins da forma como deveria há tempos atrás na audiência pública nas audiências públicas realizadas em reuniões demonstramos claramente a nossa insatisfação porque previa investimentos de duplicação que poderiam demorar 16 anos pelo menos e aí para nossa surpresa no edital que formaliza e é o que realmente vale está previsto investimentos que podem durar até 20 anos para efetiva duplicação dessa obra tão sonhada e tão necessária para o povo tocantinense para o povo do Brasil que utiliza aquela rota para escoamento de produção para o tráfego de inúmeros centenas e milhares de veículos ao longo dos dias dos meses e aí é necessário que haja uma revisão urgente nesse edital porque somente os trechos urbanos é que ficaram contemplados em até cinco anos para se ter uma ideia e para compararmos no tocantins apenas 25% do trecho da rodovia será duplicado ao longo de até dez anos 74% serão executados em mais de 19 anos se for mantido o atual edital já no estado pode finalizar olá mas só para concluir deputado para concluir para concluir no estado de Goiás ao longo dos próximos dez anos após o início da concessão serão duplicados 69% somente 30% vai ficar para depois de 19 anos então o tocantins não pode ser injustiçado a tal ponto esse edital precisa ser cancelado suspenso e revisto urgentemente nós congressistas tocantinenses estamos convictos de que o ministro de que o presidente da república fará essa devida correção discutirá melhor com a sociedade isso que está previsto porque é uma obra muito necessária e tão sonhada há muito tempo e não é possível que ela demore tanto tempo para ser efetivada principalmente porque vai ser através de uma concessão que vai demorar mais de 30 anos para poder ser realizada então solicitamos isso em nome do obrigado deputado com a palavra o líder deputado Antônio Brito obrigado senhor presidente apenas para o registro desse dia mundial da saúde primeiro me solidarizar com todas as famílias todas as parentes de pessoas que perderam suas vidas e que encontram em situação de saúde agravada por esta pandemia do covid-19 em todo o mundo mas especialmente no Brasil eu que tive a honra de ter sido presidente da comissão de seguridade social e família a comissão de saúde desta casa evitamos esforços importantes juntamente com demais parlamentares com o congresso nacional para aprovar medidas fundamentais que pudessem combater esta pandemia pudessem dar alternativas ao governo federal governos estaduais prefeituras e a sociedade civil para que pudéssemos juntos unir esforços neste momento senhor presidente eu gostaria de me solidarizar também com os trabalhadores de saúde com o setor que eu defendo nesta casa santas casas e hospitais filantrópicos e com todos que vem neste momento lutando para que essas famílias para que o povo brasileiro possa passar por este momento sem o agravamento da saúde sem o agravamento da crise econômica esse é o registro senhor presidente que eu gostaria de parabenizar o congresso nacional pelo trabalho que vem fazendo e a vossa excelência e a todos que vem trabalhando nesta casa muito obrigado obrigado deputado deputado pelo tempo de liderança deputado alan rick vamos ver se o deputado charles fernandes não se encontra no sistema e aí concluiremos a sessão deputado alan rick pelo tempo de liderança deputado alan rick vossa excelência nos ouve precisa ativar o microfone e o vídeo deputado alan rick pronto senhor presidente estou sendo ouvido sim pelo tempo de liderança vossa excelência tem a palavra senhor presidente hoje nós celebramos o dia mundial da saúde um dia importante para todo o brasil o dia importante para que possamos refletir sobre o que temos feito como casa legislativa como representantes do povo no congresso nacional recentemente passei por um drama familiar muito grave esposa grávida de oito meses tivemos que fazer um parto de emergência uma transferência às pressas para brasília para que pudéssemos salvar a vida dela senhor presidente vivemos uma crise com a covid-19 em nosso estado do acro e no brasil como um todo hoje um recorde de mortes em nosso país sem precedentes no nosso estado mais de mil e trezentas mortes por covid-19 no brasil chegamos aí perto dos trezentos e quarenta mil óbitos e tudo isso nos dói muito senhor presidente principalmente para quem já perdeu entes queridos familiares amigos e ver o sofrimento da população brasileira somos defensores do uso da vacina somos defensores de que a população tenha o melhor acesso possível ao tratamento mas obviamente que precisamos enxergar senhor presidente o absoluto caos que muitos municípios brasileiros se encontram e aí vem o principal motivo desta minha fala na noite de hoje todos sabem que nós defendemos a participação dos médicos brasileiros formados no exterior para atuar na pandemia defendemos que se cumpra a lei do programa mais médicos que estabelece que quando os brasileiros com CRM ou revalidados não preencherem todas as vagas do programa automaticamente se abre edital de chamamento para brasileiros formados no exterior e isso não vem sendo respeitado senhor presidente ultimamente o que nós vemos é uma tentativa de impedir o cumprimento da lei e isso é descumprir o que está no ditame legal é ir à revelia da legislação brasileira sabemos que muitos brasileiros hoje na frente de batalha da covid médicos enfermeiros estão exaustos não conseguem mais dar conta de atender a enorme demanda de pessoas que chegam aos hospitais às UTIs em situação já grave precisamos urgentemente aprovar a emergência de contratação de brasileiros formados no exterior para que seja uma nova força disponível para atuar na linha de frente da pandemia são 15 mil brasileiros senhor presidente como bem já foi dito aqui por meus antecessores o Brasil não pode olhar apenas para uma reserva de mercado que infelizmente os conselhos regionais de medicina em todos os estados tem entrado na justiça para impedir a contratação desses médicos ora quem é que ganha com isso existe um argumento ah mas como aferir que são médicos bem formados temos o revalida que desde 2017 não é realizado mais de 2 mil brasileiros passaram no revalida 2020 e aguardam a segunda etapa da prova que nem tem data para ser realizada vamos chamar esses médicos que já mostraram que estão qualificados e vamos chamar os outros 15 mil brasileiros formados no exterior para atuar na linha de frente o que nós não podemos senhor presidente é ver a população sofrendo pessoas morrendo e médicos desaustos nas UTIs nos hospitais de campanha sem ter como atender o que acontece hoje é uma verdadeira escolha de quem vive e de quem morre no Brasil senhor presidente portanto a minha fala nesta noite neste dia mundial da saúde é para que a Câmara dos deputados aprove os projetos que estão em andamento inclusive projetos de minha autoria e de outros deputados que clamam pelo atendimento nos municípios mais pobres que clamam por atendimento a população que mais precisa nós não podemos vendar os olhos não podemos mais permitir que uma reserva de mercado que uma ação corporativista esteja à frente da vida das pessoas nós não fomos eleitos para ser subjugados a esse ou aquele conselho nós fomos eleitos para defender a população brasileira para defender a vida da população para fazermos o nosso melhor em favor das pessoas que nos elegeram então senhor presidente o nosso clamor esta noite é para que se cumpra a legislação do mais médicos sejam convocados os brasileiros formados exterior neste último edital publicado recentemente no mês de março e para que sejam aprovadas as propostas que tramitam nesta casa de contratação emergencial e revalidação emergencial eu digo dos médicos formados exterior daqueles que já passaram na primeira fase do revalido 2020 para que possam atuar e o chamamento dos demais médicos formados exterior que estão prontos para ajudar o povo brasileiro neste momento de grave crise sanitária onde nós estamos perdendo entes queridos perdendo cidadãos brasileiros todos os dias meu muito obrigado senhor presidente esteja divulgado o meio de comunicação dessa casa e da voz do Brasil peço a divulgação nos meio de comunicação da casa da voz do Brasil nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão extraordinária para amanhã quinta-feira oito de abril às dez horas que será transformada em comissão geral para debater a quebra de patente das vacinas para o combate ao coronavírus comunico que haverá reunião de líderes amanhã quinta-feira oito de abril às quinze horas na sala do colégio de líderes para definição da pauta de deliberação da próxima semana está encerrada a sessão deputado Eduardo Bismarck termina esta sessão extraordinária mais uma daquelas destinadas a votações relacionadas ao enfrentamento da covid-dezenove os deputados concluíram a votação do projeto de lei novecentos quarenta e oito de dois mil e vinte e um essa proposta autoriza a compra de vacinas contra a covid por empresas as doses vão ser utilizadas para imunização gratuita dos empregados da empresa que adquirir a vacina segundo este texto se as compras forem nos laboratórios que já venderam ao governo federal o acesso deverá ocorrer depois que todas as doses compradas pelo ministério da saúde forem entregues o empresário que optar por vacinar os empregados nessa forma nessa modalidade vai ter que dar a mesma quantidade de vacinas ao sistema único de saúde o SUS o projeto agora vai ser votado pelos senadores também foi aprovado o projeto de socorro ao setor de eventos a proposta prevê parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o governo federal também há outras medidas para compensar a perda de receita por causa da pandemia esse projeto já havia sido aprovado pela câmara mas recebeu algumas modificações no senado e hoje os deputados finalizaram essa votação votaram as mudanças feitas pelos senadores a matéria agora vai para a sanção do presidente da república e além disso foi aprovado um pedido de urgência para o projeto de lei 1026 de 2021 essa proposta determina o uso do índice de preços ao consumidor amplo o IPCA para a correção dos contratos de aluguel residencial e comercial atualmente esse reajuste se baseia no índice geral de preços mercado e GPM cuja taxa acumulada nos últimos 12 meses está em 31.10% até o fim de fevereiro para poder comparar você que está nos acompanhando o IPCA acumulado que é o que esse projeto pretende usar como parâmetro para reajuste de aluguel residencial e comercial ficou em 5,2% então é acumulado nos últimos 12 meses bem menor do que o IGPM agora os líderes partidários e o presidente da câmara vão decidir quando essa proposta vai ser votada amanhã de manhã tem uma sessão extraordinária que vai ser transformada numa comissão geral em que deputados e especialistas vão debater o tema quebra de patentes em relação a vacina para a covid você pode ter mais detalhes a respeito de tudo isso no site camara.leg.br barra notícias no trabalho feito pelo pessoal da agência câmara acompanhe também o trabalho dos deputados nas páginas da câmara dos deputados nas redes sociais e você pode baixar o aplicativo câmara ao vivo com isso terá acesso aos conteúdos produzidos pela tv pela rádio e também pela agência câmara a gente agradece muito a sua audiência desejo uma excelente noite e até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto